alô Alô Alô, alô, agora foi, hein Agora foi Eu não tava conseguindo abrir live, não Mas consegui agora Boa, 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 boa Cheguei, apareci Estou de volta Eu sei que vocês estavam com saudade Boa noite, meus amores Boa noite, meu chat Coisa linda Agora foi, hein Delícia, delícia, delícia Alô, apareci, rapaziadinha Boa noite, boa noite a todos que estão chegando aí Felipe Rigota, Alan Gonçalves O João Vitor, Gabriel Lopes Deu um rei, sempre junto Luiz Fernando Vieira, tamo junto Guadalupe, um beijo lindo Ô, aniversário IAC, sempre presente com a gente Rian Carlos Ângelo YouTube Jonathan Eagle Davidson Emílio Boa, 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 rapaziada Um salvezão aí pro Hugo William Flash TV, tamo junto, meu mano Carlos Ariel da Silva Henry Viagio, ele mesmo Kelvin Romero, o Black Diego Carlos King FF, tamo junto DZ Dragon City Acácio Filho Salve pro Lucas Almeida João Paulo Vamos que vamos, rapaziada Livezinha começando agora Eu sei que você estava com saudade Eu também tava, mas eu precisava de um descanso Tropa Eu tava precisando desse descanso Tropinha Mas vambora, tamo de volta com muita energia E vamos que vamos que esse mês de dezembro vai ser top, tá? Esse mês de dezembro vai ser um mês de bênção Fechou? Vambora Salve pro André FF Camille Riana José Malvadão Riderlan Alisson Mariano Felipe Matheus Zarson Almeida Grauzinho Mano Max Tamo junto Um salvezão também Vitor Melo Essa lenda Play show X1 Deu o que falar, hein? Eu falei pra vocês, mano Eu falei Mas vamos trocar uma ideia Vamos conversar Tem muita coisa pra gente conversar Vambora, rapaziada Boa noite pra geral Que tá chegando, tá? Ótimo Ótimo mês pra vocês Pra mim o mês tá começando agora O mês pra mim tá começando agora, rapaziada Fechou? Prepara o coração Muita novidade Sem breves Ok? E é nóis Deixa eu ver se tem Tudo ok Tudo ok Como é que vocês estão, rapaziada? Primeiramente Como é que vocês estão? Eu tenho certeza que todo Quase todo mundo tá bem, né? Quase todo mundo tá bem Salve o X1 O X1 tem novamente Cara, aí eu tenho que perguntar pra vocês, né? Muita gente que acompanhou Vocês curtiram? Vocês queriam novamente ou não? É com vocês O que é que vocês acham? Vocês queriam um X1zinho novamente? Brevidades em neves? Ou não? A maioria sim A maioria quer Algum Mano, um ou outro que não Só o aparecido Mendes Mas o aparecido é tabacudo Só um ou outro que não quer Enfim Eu não vou dar muito spoiler Porque a gente já tá em andamento do próximo projeto, tá? Enfim Só vou dar um spoiler que Creio que seja em janeiro Final de janeiro Ou começo de fevereiro Estamos Estamos marcando tudo Alinhando Hoje já tive uma primeira reunião rápida Pra alinhar um pouco Passar um pouco das ideias que eu tive Então já teve reunião hoje Já tem ideias em mente E é isso Fechou? Vambora? Rapaziada, eu queria Mano, esse X1 me deixou muito cansado Por isso que eu passei Mano, eu descansei esses dias todos aí Porque, mano Eu juro pra vocês, cara Eu fiquei uma semana sem dormir direito Com ansiedade Tendo que resolver as paradas E, cara Foi uma parada bem cansativa Tá? Eu tirei esses três dias aí Pra dar uma descansada Aliviar Ficar um pouco com a família Que eu fiquei muito longe, tá? Esses dias aí Inclusive eles não foram comigo lá no dia Então Foi uma parada bem 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 Chata, tá ligado? Chata não Foi da hora Só que foi cansativo Tá? Eu tirei uns dias aí Pra dar uma descansada Mas agora tô Mano, tava com saudade já Pra De fazer live Tô de volta Fechou? Tô de volta Hoje, amanhã tem live Creio que pode ser Pode ser Eu prometo live no final de semana Mas eu nunca cumpro Mas, pô, mano Sabe aquele Quando chega aquele final de semana Você tá com tédio? Pode ser que rola esse final de semana E eu faço live Pra adiantar minhas horas Fechou? Enfim É... Tô feliz Mano, tô muito feliz Chate Muito Tipo, o X1 Afinal em si Não saiu como esperado Mas pra mim Foi foda Tá ligado? Pra mim foi foda A gente conseguiu colocar Acho que foi 122 mil pessoas Ao vivo No Free Fire Na situação que tá hoje É surreal Mano, pra quem conhece o jogo Tá ligado que é surreal E é isso, mano Eu tô feliz pra caralho Mano, vocês não tem ideia Eu quero ter um show do Alok No meu canal, mano Foi foda Foi muito foda O show dele é surreal Quem assistiu a live Eu tenho certeza que curtiu Que o show foi pica Energia muito foda E cara Tô feliz, Chate Tô feliz Já tamo... Mano, eu já tô com algum crédito Mano, eu fiquei sabendo ali que Eu não tô com crédito Tão negativo com a Garena Tá? Então isso aí já é um ponto positivo Pra gente que acabou perdendo Todos os nossos Não digamos contratos Mas perdemos todas as nossas parcerias Que a gente tinha com a Garena Lá atrás Quem conhece a história Tá ligado? Ter esse pontinho positivo Mano É da hora, tá ligado? É um sinal que Que a gente tá com credibilidade No cenário Fechou? Tem muita gente pedindo pra jogar Free Fire Rapaziada Eu não posso jogando Eu não... Não é que eu não posso Eu tô devendo muito a hora da Blaze E muita gente sabe Que o meu único ganha-pão hoje É com a Blaze Que eu tenho parceria com eles Eu tô devendo hora ainda do mês passado Eu tô devendo 10 horas do mês passado Eu vou adiantar Tá? Eu vou organizar meu horário Pra quê? Pra que a partir de segunda-feira A gente possa Tentar ajeitar o cronograma E tente fazer live de Free Fire À tarde E à noite Fazer um... Fazer nosso cassino Então vai ser uma... Mano Organizar bem meu horário É 3 horas de Free Fire E 3 horas de cassino Todo dia Agora, mano Eu tenho que me organizar Porque, mano Eu vim de uma semana aí Muito cansativa Eu sei que todo mundo Quer que eu jogue Eu ainda tô com a mira Muito ruim E... Eu tô querendo Organizar meu horário Então É tentar abrir a live ali Umas 6 horas da tarde Ou 5 Jogar 3, 4 horinhas de Free Fire E fazer 3 horinhas de GTA Não Fuja de GTA Eu não quero jogar GTA Nem tão cedo Só quando lançar os 6 E fazer meu cassino Que é o meu ganha-pão Tá? Mas o meu foco É Fazer o campeonato Direto É sempre fazer campeonato De Free Fire Arrumar patrocidadores Pra investir no nosso projeto Fazer campeonato E trazer um conteúdo foda Esse é o meu projeto Meu projeto Mano Chate Eu não sou bom Eu não sou bom jogando Eu não sou bom em gameplay Tá ligado? Eu sou bom em fazendo Um evento Fazendo o meu X1 Fazendo o meu campeonato Fazendo a resenha Esse eu sou bom Tá ligado? Não esquece Se esse cara bom jogando Vai ver o Vai ver o Tio 9 Vai ver o Bach Os caras são brabos jogando Mas eu sou bom Fazendo o meu evento Tá ligado? Eu curto fazer Eu me entrego pra caramba Tá ligado? Enfim Já tem gente aí Que faz um 2x2 Pode ser que faça A gente tá com vários projetos aí Só estamos esperando A gente já tá se organizando Pra o próximo X1 Que vai acontecer Tá? Deixa eu ver aqui Mandaram um superchat Manda um salve Pro meu parceiro AdrianoFF Tamo junto Meu mano AdrianoFF Forte abraço aí Tá? Mas a gente tem vários projetos Enfim Vambora Espero que vocês tenham gostado Desse que a gente fez aí Eu, mano Eu curti muito Só a final Que não saiu do jeito Que planejado Porque eu vou falar Eu vou falar pra vocês O que realmente aconteceu Tava tendo um evento De LOL antes E esse evento de LOL Acabou atrasando Atrasou muito Atrasou muito Cerca de uma hora e meia Que atrasou E mano Essa uma hora e meia Era nossa Uma hora e meia Que a gente tinha Pra fazer o nosso evento Então quem pagou o pato Foi a gente Tipo O Alok Ele entrou no horário Que ele ia entrar mesmo O problema foi Que a gente começou muito tarde Por conta do evento de LOL Tá ligado? A culpa não foi do Alok Porque eu tenho certeza Que se o X1 acontecesse Como deveria acontecer E logo em seguida Tivesse o show do Alok E o show do Alok Foi pica Ia ser foda, irmão Ia ser foda A gente ia fazer um feito histórico Que era ter o show do Alok Num evento nosso, mano Foi muito da hora Só que o problema Foi que esse evento de LOL Atrasou muito E tomou nosso tempo E acabou que a gente Teve que fazer só um MD1 Na melhor de três Na disputa do terceiro lugar A gente teve que fazer Uma final muito rápida Porque realmente Não teve tempo Enfim A gente acabou sendo Prejudicado por isso Então a culpa não foi Teve muita gente que falou Culpa do Alok Mano, a culpa não foi do Alok Tá bom? E já explicando pra vocês E adiantando Que em janeiro Acho que, creio que Final de janeiro Ou começo de fevereiro Vou fazer o possível Pra fazer Fazer em que Vocês Num momento em que Vocês ainda Estejam de férias Eu sei que tem muita gente Que estuda Mas iremos tentar fazer Num momento Em que a maior parte Do público Esteja de férias ainda Fechou? Então, rapaziada Eu comprei Mano, tirei esses dias aí Fui no shopping Dei uma descansada Fui no kart Enfim Comprei umas camisas Novas de time Inclusive essa aqui Eu já tinha, né? Essa aqui eu já tinha Quem curtiu essa aqui? Essa aqui é braba Essa aqui eu já tinha Mostrado pra vocês Mas se liga Essas outras Que eu comprei Chat Vocês querem ver? Mano, eu comprei Muita camisa de time Mano Muita camisa de time Que eu comprei, cara Muita Vocês não tem ideia Mano, essa aqui Eu já tinha Mas eu emprestei Acabaram levando Mano Se liga A pura Original, tá? Original, papai A braba Calma Calma Do real Ele mesmo Belly Rã O homem Comprei essa Mano, time de fora Eu compro todas, mano Olha isso Olha isso, chat Braba Comprei essa do Barça também É a nova do Barça, né? Trouxe pra casa O cara botou Falsa com CC dele Aí tu tá de sacanagem Meu mano Mano, comprei Essa aqui também Do United Do United É a modelo novo, né? Ela é verde, tá? Pra vocês pensarem Que ela é preta Ela é verde Tá? Foda Tem uma golinha aqui Uma golinha da hora também Bem bonitinha Traseira Todas não tem Nenhuma tem Número atrás, tá? Nenhuma tem número É toda sem número Eu acho que não pode Acho que só os times mesmo Pode vender Mano, comprei Essa outra do Barça também Essa aqui é a braba, filho Essa aqui é a pura Fala Essa do Barça Papo reto Essa aqui, mano É uma das mais lindas Que eu peguei Mas a mais linda Eu já vou mostrar pra vocês Ó Essa aqui é braba Deixa eu ver Peguei Não, essa aqui também é, mano Essa aqui também é Não tem como, mano Olha essa camisa, viado Mano, essa aqui Essa aqui é muito foda, mano Papo reto Fala a verdade, chat Olha a gola dela Linda, linda Braba demais Do Real Peguei Essa do São Paulo Que eu não tinha Eu tenho quase todas Do São Paulo Essa aqui eu não tinha Comprei também Eu sou São Paulino, né? Aqui no Brasil Eu sou São Paulino Peguei essa Porque A Adidas Não patrocina Mas o São Paulo Então quem tem, tem Então agora eu tenho Né? Tira essa Que aqui é blaze Tira essa Essa outra plataforma Peguei uma camisa Do Brasil Que eu não tinha Peguei essa Do Brasil aqui Certo que o Brasil Não tá Não tá trazendo Tanta animação Pra gente, né? Rapaziada O Brasil É só Mano É só decepção Mas Peguei Peguei Pegamos uma, né? Tem que ter A camisa do Brasil Porque a gente É brasileiro E ela Ela tem Ela é bem Tem uns Negocinho Aqui atrás Dá pra ver aí, ó Ela é toda Nesse pano Assim Da hora É bonita Essa é bonita É bonita E Essa aqui É a mais braba Chat Essa aqui É a mais braba De todas Não, não tem como Chat Essa aqui É a camisa Mais pica Que existe Que existe não Mano Muito foda, cara Muito, muito, muito Olha isso É a, mano É a mais braba Foi essa aqui Do City, mano Louca demais E foi essas Foram oito camisas No total E é isso Bora começar, rapaziada Inclusive, eu quero Passar pra esclarecer A gente conseguiu Arrecadar Cerca de 75 mil No X1 dos Crias Tá? Pra o Natal sem fome Então, semana que vem Na sexta-feira Eu estarei indo Para a minha cidade Que Eu faço essas doações Lá no interior de Pernambuco É numa cidade lá Que ela é considerada A cidade mais pobre Do Brasil Então, eu sempre vou levar Eu sempre faço doação Nessa cidade Mano Na última vez No último X1 que a gente fez A gente conseguiu arrecadar Cerca de Não, cerca não Foram 30 mil reais 30 mil reais Esses 30 mil reais Deu quase 900 Cestas básicas Então, se nesse A gente conseguiu 75 mil Eu acho que a gente Vai conseguir em torno De quase 2 mil Cestas básicas Mano São 2 mil famílias Mano Muito da hora, cara Muito da hora Eu vou gravar um vídeo Eu vou gravar tudo certinho Para vocês acompanharem Mas Bora começar Bora começar Que agora Vamos de blaze Vamos de blaze Vamos Dar uma forradinha Vamos levantar Um pataco hoje X1 de diário Rapaziada Eu vou tentar Organizar meu horário Na segunda-feira Eu já vou prometendo Aqui Tem muita gente Que quer que eu jogue Free Fire Mano Eu vou tentar Organizar meu horário Para na segunda-feira Eu jogar o Free Fire Durante 3 horas 4 horas Ali no período da tarde E a noite Eu faço o cassino Tá Porque eu estou devendo hora Como eu Semana passada Eu só fiz Free Fire Só fiz X1 Acabou dando uma atrasada Legal Nas minhas horas Então eu vou ter que adiantar Agora mano Fechou Tem 10 horinhas Para adiantar Vou tentar fazer Umas 4, 5 horas Hoje Mais 4, 5 horas Amanhã Pago essas horas E segunda-feira A gente vem com os horários Organizados Ok Vambora Vambora começar o dia Vou trocando Vou jogando aqui Trocando ideia com vocês Tá Fecha Volta com a Demobagre A Grota está com saudade Cara Não tenho previsão De voltar com GTA não Tá Acho que Eu só vou jogar GTA Quando lançar o 6 Mas 5M Essa porra de GTA roleplay Para mim É só dor de cabeça Irmão Só dor de cabeça E Eu sou pai agora Mano Eu O GTA Comia muito tempo Da minha vida Então eu quero Aproveitar esse tempo Que eu perdia E focar na minha vida Mano Tantos projetos da hora Que eu estou em mente agora E mano Esse X1 aí Foi a prova viva Cara Que Meu lugar Não é no GTA Meu lugar É no Free Fire Tá ligado Não tem como Não adianta eu querer Ter dor de cabeça Meu lugar É no Free Fire Pegou a visão? GTA Para mim É só estresse Só dor de cabeça Só arrumar Inimizade Tá ligado? Eu não quero isso Para mim Mano Eu não quero Eu não quero Papo reto Eu fazia 6, 7, 8 horas Por dia de GTA E isso aí Mano Me tirava um tempo Mano Eu não tinha vida Mano Eu estou começando A ter vida Tá ligado? Estou começando A aproveitar um pouco Mais a minha família Que eu não tinha Tempo para isso Ficar com meu moleque Cara E é isso Tá ligado? Eu sei que muita gente Curtia o GTA Tinha muita gente Que porra Era muito da hora Mas Isso não dá Eu gostava do GTA Na época que eu jogava No After Que eu fazia meu roleplayzinho Ali Fazia minhas historinhas E mano Eu me amarrava A fazer as historinhas Tá ligado? Eu me amarrava Mano Eu curtia muito Aí depois que vai entrando Começou a crescer Essa parada de tiro De bala Eu comecei A me perder um pouco Da história Tá ligado? E acabou Me prejudicando Eu comecei A me sair Trocando de cidade Cidade E Foi isso Tá ligado? Mas o meu forte É no Free Fire Fazendo meu X1 Tá ligado? Aí tem muita gente Falando Se seu forte é X1 Por que você não fazia antes? Cara Eu não fazia antes Porque Eu simplesmente Não tinha De onde tirar renda Pra fazer o bagulho Porque Eu vou falar Eu Mano Eu entrei com Uma pequena parte Do pagamento Desse X1 Sorte Eu tive Mano A Blaze E eu tive sorte Que a Blaze Chegou junto Né? A Blaze Chegou junto Inclusive ainda não chegou Tô só esperando O pagamento da Blaze Mas enfim Já dando uma cobradinha aqui Mas eu gastei Do meu bolso 77 mil Pra organização Ó Vai pegando Foram 77 mil Pra organização Pra produção Do evento Eu gastei Mais 20 mil De premiação Né? 20 mil De premiação Então Foi um total De 97 mil Que eu gastei Do meu bolso Tá? 97 mil Vamos arredondar Pra 100 Eu gastei 100 mil reais Mano Pra fazer o evento Tá ligado? É uma grana alta É uma grana muito alta Tá ligado? É uma grana muito alta Então Antes Eu não tinha De onde tirar Essa renda Porque Cara Não tinha como De onde que eu vou tirar 100 mil Na época Tinha Tinha pandemia Né? Tinha pandemia Nenhuma empresa Queria patrocinar Um evento Em pandemia Irmão Tá ligado? Tava todo mundo Quebrado Então Não tinha de onde Tirar essa renda Agora eu tô tendo Mano Tá ligado? Agora as empresas Estão chegando junto As empresas Querem Divulgar Marca Mano E esse evento Aí agora A gente consegue Muita parada Maneira Muita Muita Testei ideia Pra esse evento Agora Tinha Plata Tinha Tinha Muitas empresas De bet Que queria Cobrir a proposta Da Blaze Mano Tá ligado? E eu falei Não, não posso Porra Eu sou Blaze Até o final Tem contrato Com os caras Os caras Estão chegando Junto Tá ligado? E eu deixei De Vender Tipo De colocar Outra marca Pagando mais Pra colocar Blaze Tá ligado? E Tô muito feliz Com o resultado E a gente Já tá Por isso Que a gente Já tá Planejando Mais Mano A meta É Estourar Cada vez Mais Fazer um X1 Melhor Do que O outro Mano E o outro Esse próximo Que eu tô Planejando Vai Vai parar Vai parar O cenário Vai parar O cenário Pode ter Certeza Porque Vai ser Vai ser Muito Foda É só Um spoiler Mas vai ser Muito Foda Vou comprar Outro bônus Aqui De 4k Vai ser Muito Foda Muito Vai jogar Free Fire Também Cara Eu tô Planejando Voltar Na segunda Feira Eu vou Tirar Esses dois Dias Eu tirei Três Dias Pra descansar Vou tirar Hoje e amanhã Pra terminar Minhas horas Que eu tô Devendo Eu tô Devendo Quantas horas Deixa eu ver Aqui Eu tô Devendo Exatualmente 11 horas De live Meu Deus do céu Me ajuda 11 horas De live Eu tô Devendo Então Eu tenho Que adiantar Filho Tenho que Pagar Essas horinhas Aí Pra receber Meu pagamento Do mês Né Ninguém Trabalha De graça Tem alguém Que trabalha De graça Ninguém Boa noite Boa noite Ana Paula Boa noite Salve aí pro meu mano RZN Pra quem enganar os outros Lucas Eduardo Belisario Porque eu tô enganando quem Lucas Fala pra mim Meu anjo Mas o cenário Do FF Já tá parado Há anos Ah Tá uns dois anos Paradinho Mas Dá pra voltar Ativa Mano Dado é que Um Bons Bons Conteúdos Não faça o bagulho Movimentar de novo Né É só trazer conteúdo Bom mano O squad da desgraça Vai voltar Mano Tudo depende Cara Vai voltar Depender de mim Volta mano Depender de mim Volta Tudo Pra arrumar Umas inimizades Porque Aqueles squad Da desgrama ali Mano Era só confusão Cara Eu vou mais um De quatro mil Aqui Se não pagar Eu vou aumentar Tá Vou tentar mais um Aqui Se não pagar Eu vou aumentar Fala meu mano GBTrain Opa Anel Um anelzinho Um anel Era um anel só Mano Um anel Muita gente fala Que o Free Fire Já era Mas o público Do Free Fire Ainda é muito grande Tá ligado Eu falo Do meu campeonato Porque o meu campeonato Foi um campeonato Que Que cativou o público Tá ligado A galera gosta Até quem não Até quem não Assiste O Free Fire Quem não acompanha Para pra assistir O X1 dos Crias Tá ligado Então Não tem essa Cara Não tem hora ruim Mano A gente conseguiu Botar 122 mil Pessoas ao vivo Tá ligado Se eu fizesse Campeonato de GTA Eu acho que Eu não colocaria Esse público Se eu fizesse Sei lá Algum evento De cassino Também não conseguiria Colocar esse público Mas no Free Fire Eu consegui Tá ligado Enfim Foi O público ainda Continua muito alto Muito, muito, muito alto Eu não esperaria Colocar tudo isso Eu pensava Que a gente conseguiria Que na final A gente ia bater Umas 80, 90 mil Pessoas Tá Acho que o limite Eu sei 100 mil E só nas termos Final A gente colocou Quase 70 Tá ligado Imagina o bagulho Presencial Ia ser Mano Eu Aí depois Eu parei Pra pensar Isso aí Pode ser Que Eita Aqui eu forrei Mano Pode ser Que bata Mais um pouco Mano Boa Cara Que pagou Já Rapaziada Eu coloquei 4 Tirei 7 E aí O que vocês acham Continua ou mete o pé Mano Continua ou mete o pé Essa é a pergunta Que não quer calar Mano Vai mais uma Foge Não sei Mano Eu ainda fiquei com lucro Eu cheguei com 500k Eu fiquei com lucro De 1500 Mas é um lucro Muito pouco Mano Quando eu vou meter o pé Daqui a umas duas horas Eu volto Mano Já vai ter Acho que já vai ter recuperado Daqui a umas duas horinhas Acho que já vai ter recuperado Vamos Cara Será que tem jogo novo? Eita Deu só luz aqui Tem Ó Tem jogo novo Não Esse é jogo de natal Imagina É novo Esse é novo Blaze Million É novo Cara Vários jogos novos aqui De natal E tem aqui também Ó Tem uma roleta da Blaze Sugar Rush Mano Olha o Sugar Rush Novo Viado Caralho Vários jogos novos aqui Moleque Eu vou em todos hoje Mano Eu vou nesses jogos Tudo aqui Mano X Max Drop Jogo novo Tem esse aqui De natal Mano Vários jogos Mano Eu vou voltar lá Eu vou só no Sugar Rush Normal E depois eu vou Naqueles tudo ali Filho Vou no jogo Tudo novo Tentado aí Eu falo pra vocês Jogo novo É o que paga Mano Aproveita Jogo novo Dá uma baixadinha aqui Dá uma aumentadinha aqui Onde eu vou comprar Um de 4 mil Aqui pra começar o dia Vamos ver se a gente consegue Dar uma Uma forradinha Max Win Será que vem Mano Tô lutando aí Eu gostei do cara O cara chegou Eu falei Pedro Bochecha O cara me chamou Primeiro do meu nome E depois do meu vulgo Bravo Vai no Lebandite Roda 14 vezes no turbo Duas vezes no normal E depois compra um bônus Forra certa Chechada Que isso meu amigo Tem até métodos agora Pro Lebandite Mentira Cara Que isso O cara criou um método Pro Lebandite Esse é brabo Menino Você é louco Cachoeira Vambora Vambora Que a gente comprou um Mano Eu tava com saudade De dar umas roletadinhas Mano Papo reto É porque x1 Se torna cansativo Tá ligado Por isso que Eu não quero ficar fazendo direto Porque vai enjoar Vai deixar o público Enjoado Do bagulho Qualquer coisa demais Enjoa Mano Até Mano Até Mano Tico-tico no fubá Cês tão ligado Demais Enjoa Cara Enjoa Tá ligado Tem que ser tudo Com moderação Tudo Até água Se você tomar muita água Você vai enjoar De tomar água Se todo dia Você comer com feijão Todo dia Feijão, arroz e ovo Feijão, arroz e ovo Feijão, arroz e ovo Feijão, arroz e ovo Mano Vai ter um dia Que você vai enjoar E vai querer comer Um macarrãozinho Tá ligado Daí tem que ser Com moderação O que eu tenho em mente O que eu tenho em mente É fazer Algumas modalidades Diferentes De x1 Tá ligado Como Uma eu faço No mapa aberto O outro Eu faço No modo competitivo Que é o que a gente Sempre fez Que é Oitavas, quartas De final Semifinal Tá ligado A gente pode fazer Um x2 2x2 Tá ligado Campeonatozinho Dois contra dois Maneirinho A gente pode fazer Um campeonato 4x4 A gente pode fazer Um campeonato De mapa aberto Mas não é o meu foco Aqui eu já ganhei Mais rodada Tá Isso aqui pode ser Que é forra Tá ligado Mas Esse é o meu propósito Tá ligado É tentar fazer Diferentes modalidades Pra não ficar Uma parada enjoativa Enjoar de carne mijada Aí tu me quebra Cara Enjoa mano Enjoa pô Você não enjoa É porque Você Não tá furucando Todo dia É um dia sim Um mês não Um ano não Aí realmente Quando vai Já tá galudo Mas se for Todo 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 dia Não tem pau No mundo Que ganha de amigo É O bagulho é louco Vai achando Mas eu tô feliz Mano A gente conseguiu Mano Mano A sorte Foi que Eu peguei o Boca e o Racha Numa hora boa Lá no X1 Não tinha como eles Negar uma doaçãozinha Chat Não tinha como eles Doar Uma doaçãozinha Ao vivo É porque os caras Gastam muito dinheiro Em cassino Tá ligado Eu peguei os caras Numa hora boa Lá O Boca doou 10 mil O Racha Teve que doar O dobro Doou 20 E eu tive que Entrar com 30 Tem muita gente Que perguntou No meu Instagram Cadê a doação Que você não mandou O Pix Rapaziada Quando você faz A vaquinha Ela ganha Uma porcentagenzinha Do que foi arrecadado Tá ligado É uma porcentagem Pequena Mas é uma porcentagem Que de um valor alto Se torna grande Se eu mandasse os 30 mil Desses 30 mil Eu ia perder Só de porcentagem Ia perder Mil e quinhentos reais Tá ligado Então não compensa Se esse dinheiro Vai voltar pra minha conta Pra eu poder fazer A compra dos Das paradas Então deixei na minha conta Vou sacar o resto Mano Não pagou Chat Não pagou Mano Eu vou só mais um aqui Mano Vou comprar uma boa aqui Vou meter o pé Porque já pagou As rodadas extra Eu vou comprar Uma de 9 mil Aqui ó E vou meter o pé Mano Quando vai ser O próximo X1 Tudo indica Que final de janeiro Finalzinho de janeiro Porque a gente Cara Eu não posso falar Mano Senão vai quebrar O hype Tá ligado Mas final de janeiro Bora Bora Vamos querer pagar Que esse aqui Eu dei uma aumentada Na banca Pagou aqui Boa Vai pagar aqui Isso Pagou aqui Aqui não tem muito O que pagar não Aqui em cima Tá difícil Opa Pagou aqui Tá muito misturado Mano Que isso Isso Paga uma Uma balinha Dessa aqui Pagou Mais alguma coisa Isso Pagou aqui Show de bola Calma Opa Nossa Mano É chato Esse aqui Não pagou não Mano Eu vou lá No jogo novo Mano Depois eu volto Aqui Promoção Inclusive Tá rolando Ei Ei Calma aí Deixa eu fechar aqui Deixa eu tirar da tela Que eu não posso vazar link Mano Mas se é alguma promoção Da Blaze Calma Isso Voltou Bora Deixa eu ir lá Nos jogos novos agora Inclusive Mano Tá rolando uma promoção Tá Você Mano É porque O link Depois eu vou ter que postar Mas saiu no Instagram Da Blaze Você entra no Instagram Da Blaze Eles colocaram um link Você que tem sua conta Na Blaze Todos os níveis Tá Todos os níveis Prata Ouro Diamante Bronze Todos os níveis Você Bota o código E nesse código Você vai ganhar Umas rodadas grátis Grátis Tá Você não vai pagar É grátis Você roda essas rodadas grátis Você pode ganhar Várias e várias coisas Mano Tá ligado? Vai depender muito Da sua sorte Mas é totalmente de graça Quanto mais alta Alto for o nível Da sua conta Mais Você ganha Mais Mais melhor Não É melhor os bônus Tá ligado? Vai lá no Instagram Da Blaze É Jogue Blaze Acho que é Jogue Blaze Que já mudou uma porrada de vez Vamos ver os jogos novos aqui Lux Seis roleta Eu não gosto de roleta Mas eu vou ver Esse novo Sugar Rush Aqui Mano Vou vender meu chevette E vou jogar tudo na Blaze Faz isso não Tonhão Faz isso não Vende seu chevette não Eita 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 chat Eita O novo Sugar Rush Moleque doido Mano do céu Mano Eu vou deixar vocês na expectativa Eu não vou jogar agora não Mano Eu vou daqui a pouco Eu vou primeiro no Mochimão Eu vou deixar pra jogar Quando tiver Mano Muita gente na live Mano Quando tiver batendo uns 10k na live Eu vou jogar Mano É jogo novo Viado Eu sei que vocês Vocês agora vão ficar pedindo Enchendo o saco pra ele lá Mas mano Daqui a pouco eu vou Daqui a pouco eu vou lá Mano Eu sou da Uzeiro Mano Eu sou de da Uzeiro Eu sou da Uzeiro mesmo Rapaz Caraca Tá alto pra porra Mano Hum O cara mandou Que cara otário Mano O cara mandou aqui Cadê Manda aí Xeixa Nem clicou o Tuzinho Não vou mandar nada Tuzinho é meu relíquia Eu tô 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 fazendo Tô aliviando o coração Do homem Pra ele jogar o próximo X1 Rapaziada Então não pode ficar Farpando Tuzinho não Tuzinho é brabo Tuzinho De todos De todos os X1 Que ele jogou Ele foi pra final Em todos mano Todos Eu tô Tô tentando Trazer ele Pra o próximo Opa mano Esse aqui tá pagando Muito mano Vamos Continua 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 Não para não Não para não Não para não Parou Para não Para não Para não Parou não Caraca Esse aqui Pagou muito mano Opa Pagou mais aqui Mano Vem um ursinho Desse aqui O ursinho O ursinho O que é isso mano Quase Cara Quase pagou Paga Uma forte agora Na última Opa 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 Mais um caixote Mano Era só vir uma caixinha Dessa Ia ser bom Esse hein Cara Vou mais um Vamos mais um Vamos mais um Na maciota Cara Se viesse outro ali Ia ser da hora Né mano Opa Pagou aqui embaixo Pagou bem Aqui em cima Nossa Tem que vir muito igual Aqui para pagar Não pagou Passa para a próxima rodada Opa Opa Mais uma caixinha Mais uma caixinha Faz a boa Faz a boa da caixinha Que isso mano É muito difícil E no sugar rush A gente pegou de primeira Né Incrível cara Oh duas Mentira 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 mano Vamos vamos Continua Não para não Duas rodadas aí Que isso mano Robou muito Agora no finalzinho Que isso irmão Ah que Mano Esse aqui foi sacanagem Chate Esse aqui foi sacanagem Mano Papo reto Eu vou mais um ano De quatro mil Dependendo Aí eu posso Ser qual mente Mas como pagou uma Eu ainda devo ir Outro de quatro Lá ele Lá ele eternamente Que isso Não vai pagar nada Boa Apagou aqui Vai apagar esse roxinho aqui Apagou Show Tem que apagar aqui pra cima Não apagou Nada mano Esse aqui tá muito ruim Chate Nossa Esse aqui tá horrível Mano Nossa Péssimo mano Que isso Boa Aqui foi Eita Aqui foi Vários verde Setecentos Deixa eu ver o verde O verde é um dos piores É Tá ali no meio Vamos Vamos Caralho Apagou muito Boa Mano Se tivesse multiplicador Era o multiplicador Vezes mil e duzentos Que pagou mano Que isso mano Mano Ia pagar muito Cara Muito Boa Isso aqui já pagou a bet Tá Já pagou a bet A gente já fica mais suave A bet foi de 4k Pagou Já tá em 6 Estamos com 2k de lucro Mas a gente fez Mano No geral A gente Tá positivo Tá Mano Tá se mantendo Porque a gente começou 490 Continuamos Continuando na bet Tá ligado Não tem porque tá aumentando Porque só porque tá com bet alto Isso é loucura Isso aí É por isso que muita gente Quebra banca aí Tá ligado Tô com uma banca de mil Vou apostar de Sei lá Vou começar de 20 Cara Não é assim Não é porque você tá com uma banca boa Que você tem que começar alto Comece na maciota mano Todo lucro é lucro Uma parada que eu aprendi na minha vida Vou falar pra vocês Todo lucro é lucro Não adianta o que for Por exemplo Teve uma época Em que eu ganhava Sei lá Tava ganhando pouco Tá ligado Daí chegou alguém pra mim E falou Mano Você vai vir trabalhar com a gente Por exemplo Quando eu fui pro fluxo Eu não vou mentir Tipo Eu tava ganhando ali por mês Em torno de 120k 120 Tinha mês bom Ganhava 150 mil Tá ligado No mês bom 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 Consegui atirar uns 200k Daí quando eu entrei no fluxo Os caras falaram Você vai vir pra cá Mas tudo que você ganhar Você vai ter que Você vai ter que deixar 25% Pra organização Eu fiquei Caralho 25% Aí os caras falaram É Falou Fechou Vambora Só que o problema Era que os 25% Esses 25% Era 25% De Não vou mentir Mano De 500 mil reais Tá ligado Aí O que você preferir É ganhar 120 por mês Ou ganhar 400 E dar 100 mil Pros caras Tá ligado Mano Totalmente melhor Você ganhar os 400 E dar 100 mil Pros caras Tá ligado Você ia ganhar 500 Desses 500 100 era deles 400 era meu Tá ligado Só que era mais Era mais um pouco Mas mano Tudo tem que ser avaliado Nesse mercado Todo mundo tem que Você tem que perder um pouquinho Pra que o outro ganhe Você ganhe mais ainda Tá ligado Todo lucro é lucro Mano Então mesmo você perdendo Você vai estar no lucro Tá ligado Mas tipo Eu nunca Eu não ganhei A minha vida inteira Esse valor Tá ligado Só foi um mês e meio Só que foi o mês Que eu fiquei lá no fluxo Foi o mês que eu mais recebi Na minha vida Tá ligado Mas Se eu Mano Se eu tivesse continuado Chat Papo reto Se eu não tivesse saído Se eu tivesse continuado No fluxo Eu ia continuar Fazendo meu evento Eu ia continuar Mano Eu estaria muito mais Mano Hoje eu vivo bem Mas eu estaria muito melhor Hoje Tá ligado Eu sempre falei isso Se eu tivesse continuado Se essa parada de cancelamento Não tivesse me fudido Tá ligado Hoje eu estaria bem Bem, 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 bemzão Mas enfim Acho que tudo é propósito de Deus Tem que acontecer Vai acontecer A gente tem que aceitar o propósito Tá ligado Às vezes tem males Que vem pra o bem Mesmo perdendo Você tá ganhando É, mano Pior Mas isso é em algumas coisas da vida Vou dar uma metadinha aqui agora Aí você para pra pensar Por exemplo Se eu Minha esposa mesmo Me conheceu Depois que eu fui cancelado Tá ligado Ela começou a me seguir Começou a acompanhar A gente depois trocou ideia E hoje a gente tá junto A gente tem um pivetinho hoje Por conta de tudo isso Tá ligado Mano Se você parar pra pensar Tudo na vida Às vezes uma coisa ruim acontece Pra que uma boa venha acontecer Tá ligado Tudo é propósito, mano Tudo é propósito Nas nossas vidas Então Você tem que aceitar o propósito Eu nem sei o que faria com tanto dinheiro Cara Muita gente não sabe Tá ligado Às vezes é por isso que Você não consegue crescer Tão tanto na vida Porque às vezes você não sabe Administrar o dinheiro Primeira coisa, mano Já que você falou que não sabia O que fazer com tanto dinheiro Não faz nada Só guarda Só guarda e investe Tá ligado Tem muita gente Que por não saber O que fazer com o dinheiro Sai gastando com tudo Com coisas que não precisa Tá ligado E acaba perdendo tudo E fica pobre de novo Esse é o grande problema Da sociedade brasileira É Aqui não pagou de novo Eu acho que Nas escolas do Brasil Deveria ter uma matéria De economia Pra ensinar as pessoas A poder A saber mexer com o dinheiro Tá ligado Eu acho que era Era essencial ter isso Nas escolas do Brasil Hoje Tá ligado Eu sei que nem todo mundo Gosta de matemática Nem todo mundo gosta de matemática Mas Todo mundo tem que saber Um pouco de matemática As vezes você tem uma empresa Você tá tendo prejuízo Tá pensando que tá no lucro Sua empresa vai à falência Porque você acha que tá gastando O que O lucro E as vezes você tá gastando O que ainda não é lucro Tá ligado Mas enfim Eu acho que deveria ter Aula de De Finan... Não é economia Mas Uma aula de Finan... É... Acho que é finança Não sei De financeiro Sei lá De financeiro Pra você poder administrar Ensinar o povo Administrar o dinheiro Mano Tá ligado Acho que deveria ter Se tivesse Acho que o Brasil Estaria bem melhor Do que tá hoje Cara O povo brasileiro Não sabe mexer com o dinheiro Mano Pega dinheiro Gasta Gasta além do que não deve Acaba Mano Entrando em dívidas Que E vão ficar Pro resto da vida Tá ligado É foda 3 spins Empreendedorismo Cara Não seria empreendedorismo Não Empreendedorismo É você saber Investir É você saber Abrir uma parada Fazer alguma coisa Dar certo E nem acho Não é isso Não mano Hoje qualquer coisa Se for bem feito Dar certo Mano Eu já falei Pra vocês Aqui Infinitas vezes Você abrir um espetinho Na esquina Da sua casa E você vender Uma carne boa Você colocar Um valor bom Você saber Atender bem Os seus clientes Você vai ganhar Dinheiro Mano Eu acho Que é mais Saber administrar O dinheiro Às vezes Uma pessoa Faz tudo isso Que eu fiz Que eu falei Abre o espetinho Lá Coloca carne boa Tem cliente Mas não sabe Administrar o dinheiro Tá ligado Às vezes Coloca o espetinho Mais barato E vai saindo Prejuízo Igual eu Vou contar uma parada Pra vocês Que acontecer Que eu era moleque Era pirraia E eu sempre tive vontade De trabalhar Sempre tive vontade De fazer alguma parada Alguma cor da vida Pra poder ganhar dinheiro Tomei outro prejuízo aqui Vou dar uma aumentadinha Aqui agora Olha o que eu fiz Vamos de novo Eu fui no mercado Comprei um pacote Sabe aquelas balas caramelo Que é quadradinha Que é gostosa Pra caralho Muito boa Aquelas balinhas Docinha de caramelo Quadrada Que vem com plástico Você tira o plástico Muito boa Muito boa Mano Aquela bala ali É uma das melhores Eu fui no mercado Comprei um pacote Dessa bala E disse Mano Eu vou levar Pra escola E vou vender Dadinho Isso mesmo Dadinho Esse dadinho aí mesmo Comprei E disse Vou levar pra escola Vou começar a vender Pra rapaziada Na sala de aula E vou começar a tentar Movimentar uma grana Aí peguei Comprei Comprei o pacote de bala E comprei uma Uma cadernetazinha Pequenininha de papel Porque nem todo mundo A galera comprava Vou pegar aqui Mas amanhã eu trago Eu ia lá e notava Ia lá e notava Só que tem um problema Eu tava vendendo Num valor Que não compensava Tá ligado Eu vendi tudo Quando eu terminei De vender tudo Não deu o dinheiro Do pacote de bala E ainda ficaram me devendo E pior Pior Que eu tava Eu ia vendendo aqui Eu ia vendendo aqui E ia chupando Umas duas Três balas ali Eu ia tirando Meu lucro Mano Eu tirei todo Meu lucro Chupando bala Porra Que isso Mano Tá foda aqui Aqui tá doído Então o lucro Que eu ia ter Eu perdia Porque no lugar De eu vender Eu tava comendo Porra Aí eu me lasquei Mas também Só foi uma vez Mano Depois que eu terminei De vender esse pacote De bala Nunca mais Mano Nunca mais Eu fui lá Vender bala Eu fiz Isso aqui é negócio Pra doido E tipo Eu ia vender Um pacote De bala Pra ter um lucro De dois reais Porra Muito burro Mano Muito burro Aí depois Lá na frente Eu falei Aí eu pensei Caralho Mano Eu chupei As balas Tudo Era foda Aí tipo Eu chupava As balas Durante a aula Eu chupava As balas Em casa Aí não tinha Como ter lucro Né mano Aí é foda Aí o que mano Que tá me deixando Prejuízo Esse monstro Aqui Viu chat Porra Mas tudo É aprendizado É aprendizado Olha isso E nada Outro Mano Vou contar outra história Pra vocês Nessa história Eu me dei bem Nessa história Eu me dei bem Eu jogar Ó Calma Vai pagar Deixa eu terminar Esse bônus aqui Vou contar essa história Nessa história Eu me dei bem Pra caralho Manada mano Que isso Cara Que isso Mano Não paga nada Chat Mano Eu vou aumentar Agora Vou pra 12 Mano Vou pra 12 Aqui Vê se paga Olha essa história Aqui Eu jogava um jogo RPG E nesse jogo Ele tava tendo estabilidade No servidor E quando tinha Essas estabilidade Você dava Mano Os jogadores Descobriram Um método Pra duplicar Os itens Tá ligado Você pegava os itens Por exemplo Você tinha um inventário E tinha o baú Você pegava o item Do baú Colocava no inventário E relogava Quando o servidor Dava essas quedas Essas Essas quedas Quando o servidor Voltava Tinha um item No seu inventário E tinha um item Também no baú Tá ligado Então você duplicava Então você tinha um item E esse item Se tornava dois Quando tinha outra queda De servidor Os dois itens Que você tinha Se tornava quatro É o famoso dupe A gente duplicava Os itens Aí o que acontece Muita gente Ficou naquele calor Do momento Que tava duplicando Começou a duplicar Muito Duplicar E montando Os personagens deles Deixando o personagem Cada vez mais forte Tentando trocar os itens Por outros itens Que eles não tinham E assim foi E eu falei Mano Eu vou aproveitar o momento E vou começar a vender E cara Eu comecei a divulgar Esses itens Em Facebook Eu comecei a colocar item No mercado livre Eu comecei a divulgar Dentro do jogo Mano Mas eu comecei Divulgando em tudo Que é rede Mano Em Facebook Tudo E divulgando muito Divulgando Divulgando Mano Eu abria Mano E olha como eu era inteligente Aqui não pagou Olha como eu era inteligente Eu pegava Eu colocava um item No mercado livre Mais barato E um mais caro Por exemplo Eu pegava um E botava 90 reais O outro eu botava 120 Porque o cara Que olhasse o de 120 Ele falou Ah caralho Eu não vou comprar o de 120 Eu vou comprar esse de 90 Que tá mais barato E eu vendia muito De 90 Muito E cara Eu comecei a vender Mano Mano Eu não parava Eu não parava Era todo momento Que você ia lá na mão Negociando E o cara falava Ah eu não tenho conta Do Itaú Só tenho do Bradesco Eu ligava Mano Eu falava Tentava correr Na minha cidade Pra arrumar alguém Que tivesse conta Do Bradesco Opa Eu mano Eu tô com estabilidade Mano Minha internet aqui Nesse meu PC Tá zoada A do PC de live Não tá Mas desse PC aqui Tá um pouco ruim Tá Então a live Não vai cair Mas vai dar esse bugzinho Tá ligado Eita porra Calma aí Não pode vazar o link Calma aí Deu um Eu tô com estabilidade Desmantar Caiu A internet De um PC Tá com mau contato Não é nem estabilidade É mau contato Calma aí Deixa eu só ajeitar aqui Acabou O que se vai agora Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu ver se vai entrar Lá ele Caramba É um fio Eu vou ter que trocar Esse fio da internet Que ele tá muito Ele tá com mau contato Cara Abdom Eu vou ligar na Vou ligar no Wi-Fi Um minuto Caiu Boa Liguei no Wi-Fi Aqui Agora vai Ligar no Wi-Fi Como eu não tô jogando Nada só na Blaze Tá no Wi-Fi É suave Aí continuando A história Chat Deixa eu botar aqui Na tela da Blaze Game mais rodada Esse aqui pode ser Que dê bom Aí continuando A história Eu comecei a vender Muito mano Comecei a vender Muito mano Eu vendia Em tudo Às vezes eu acordava A todas as lojinhas Que eu colocava No Mercado Livre Tá ligado mano Tinha vendido Papo de 200 300 reais Todo dia E maneira Negociando Vazou o que Vazou o que Vazou só o link né Mas eu vou tentar Excluir depois Que eu termino a live E eu ia vendendo Aqui Vendendo ali Vendendo ali Terminou esse mês Foi um mês assim Vendendo 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 E eu só guardando dinheiro Guardando dinheiro Guardando dinheiro Quando chegou No final desse mês Que eu tava vendendo As paradas no jogo Eu tinha feito Cinco mil reais Mano Eu saí juntando Todas as contas Fiz cinco mil reais Isso há sete anos atrás Cinco anos Sete anos atrás Mas era muita grana Muita grana O valor das coisas Não era tão caro Como é hoje Tá ligado E cara Todo mundo ficou Como que esse menino Fez dinheiro num jogo Tá ligado Porque Pra as pessoas Só dá pra fazer dinheiro Trabalhando E Carregando cimento E não é assim Tá ligado Hoje você consegue Fazer dinheiro com tudo Mas olha pra você ver Como que eu era rato Eu já era maior de idade Já tinha uma cabeça Mais evoluída Mas eu era rato Mano Eu era rato Você ia ver Que eu pegava um item Eu botava um Eu pegava um item desse Colocava a 120 E sempre colocava O mais barato O de 120 Eu nunca ia vender Porque sempre tinha O mais barato Tá ligado Sempre tinha Aí os caras falaram Eu não vou comprar o de 120 Não Eu vou comprar esse de 90 Tá mais barato Mas 90 Era o preço Que eu queria vender mesmo Tá ligado Eu era rato E sabe outra parada Que eu fazia no jogo Quando eu queria vender Algum item dentro do jogo Tipo fazer a negociação Com outros jogadores Que era online Eu abria duas contas Abria duas continhas lá Aí numa conta Eu falava que vendia um item E na outra Eu falava que comprava Só que deixava os dois distantes Tá ligado Aí o que que aconteceu Os caras que estavam vendo Uma conta comprando E outra vendendo Eles iam lá Comprava Comprava o item Da minha conta Pra vender pro outro Aí quando eu vendia Pro cara Pra ele revender mais caro E ganhar Um pataco em cima Eu deslogava a outra conta Ai eu era muito mal Viado Aí o cara ficava puto Que ele ficava com um item Que ele nunca Mano Que ele ia demorar a vender Ele pagou um valor alto E se lascava Com esse item Pra vender depois Eu era rato Mano Opa 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 Isso Vamos Vamos Começa Mano 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 Como que não pagou aqui Cara Como que não pagou Mano Olha como ficou isso aqui Mano Olha como ficou Esses verde e azul Mano Olha o tanto de verde e azul Aqui que não conectou Cara Se conecta Esses verdinhos Aqui Mano Ia dar bom Pra cacê Eu vou outro de 12 chat Eu vou outro Eu vou mais um Calma Vamos ver se vai dar bom Cara Já tô com prejuízo Aqui no Mochimão Acho que eu vou lá Nos jogos novos agora Opa Aqui foi Vamos Vamos Pagou aqui em cima Vai apagar esse azulzinho aqui Opa Vai apagar aqui também Tem que vir um rosinha aqui Pra grudar com esse de cima Aqui rosinha Não veio mano 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 Tem que pagar mais rodada Cara Opa Pagou bem Vai apagar esses ursinhos aqui Ó Pagou E pagou Amarelo também Eu não tinha nem visto Mas pagou Puxinho aqui em cima Não veio Mais rodada Mano Esse aqui Merece mais rodada Cara Se esse aqui Vinha mais rodada É a boa Mano Verdinho aqui Verdinho Verdinho Boa Caiu azul Boa Caiu aqui Cara do céu Cara do céu Aqui boa Será que pagar mais Mais algum bagulhinho Aqui por cima Mano Não Mano Isso aqui Tá muito bom Cara Se esse aqui Me pagasse mais rodada Deixar Isso aqui Ia ser uma forra Mano Ia ser uma forra Muito alta Cara Eita Muita Eita Boa Nossa Pagou a bet Mano Quando paga a bet Assim É muito difícil Pagar na última Mano Boa Que isso Na última Meu chat Isso aqui Vai ser louco Chat Prepara o coração Moleque Prepara o coração Que isso aqui Mano Isso aqui É cheirinho de forra Tem que ser Ó Já roubou Duas rodadas Das dez Mano Faz isso não O jogo Roubou Três rodadas Das dez Roubou Quatro rodadas Das dez Roubou Cinco rodadas Das dez Roubou Seis Vai roubar Tudo Cacete Que isso Mano Roubou Tudo Aqui já Era O que tinha Que dar Pra forrar Aqui Não vai Forrar Mais Mano Que roubo Mano O bagulho Aqui Tava fluindo Mano Que isso Mano Sacanagem Mano E Como Nossa Nossa Viada Boa Pagou Vinte Paga Mais Paga Mais Paga Mais Apagou Vinte Chate Isso aqui é meter o pé Memo Viu Quer meter o pé É Tá bom Chate Agora eu vou lá nos jogos novos Vamos testar esses jogos novos Aí ver como é que tá Tem os jogos de natal E tem aqui jogos novos Eu vou primeiro nos novos Depois eu Porque já tem alguns aqui Que encaixam nos de natal Né Deixa eu ver Tá Vamos começar nessa fileira aqui E tem o sugar rush De natal Vamos ver como que funciona Cara eu tava vendo o twitter ali Mano Tá um quebra pau da porra No Rio de Janeiro Né rapaziada A galera se juntou Pra pegar os ladrãozinhos Né Aquele pessoal que fica roubando Nas praias Bagulho doido Filho Tem alguém que é do Rio aí Tá acompanhando Quebra pau Mano Mano O couro tá comendo Porradeiro da porra Eu vi o vídeo lá Mano Os caras macetando O rapaz que tava sendo Acusado de roubo Vamos lá Isso aí é louco Mano Isso aqui tá pagando Opa Que boa Vamos Tira a música Dá direito Tá não A do Do sugar rush Não dá não Opa Vai pagar mais rodada Já é Opa Paga mais rodada Vambora Vambora Que isso cara Quase pagou Um 55 É o que Um 55 Tem uns malandros aí Falando que 55 Quem manda na barra É nóis Isso é ladrão Né Ladrãozinho Vagabundo Né Ou não É um 55 Chat Cara metido Olha lá É furto Olha lá Mano É mó otário Cusão Cara Não pagou Mano Vamos outra Vamos Apagar Pagou Mas dá pra ir outra Obo sem arma Rapaz Fica fazendo Essa merda aí Que quando Mano Pra você entrar Num caixãozinho É dois paletos Viu meu amigo Você fica fazendo Essa merda aí Quando você cair Num caixão Rapaz Perder os dedos aí Que a galera Tiver já puta Não reclama Porra Trabalhar Cara Arrumar um emprego Vai ganhar tua vida Ficar de boa Sem dever nadar Ninguém Melhor coisa do mundo Sabe o que é? É ter a consciência Limpa Mano Sabe aquele momento Por exemplo Que você vai Receber o enquadro Mas você tá Com a consciência Limpa Que não vai dar Em nada É isso Você vai passar Numa blitz Tá ligado? E não vai dar E você fica Com a consciência Limpa Porque não vai dar Nada Tá ligado? Apagando Mano Esse jogo Tá melhor Do que o principal Mano Tá melhor Do que o principal Esse aqui Olha como é Que tá pagando Lá atrás É só pagar As rodadinhas Extra agora Olha Olha moleque Olha moleque Eu pedi Olha Olha lá Olha lá Não foi Não foi não Amarelo Amarelo Laranjinha aqui Ó Cara Pagou a bet Mano Pagou os 4k Eu vou continuar Até o momento Tá da hora Tá maneiro Tá legal Modo ativo Vambora Continua Chato Tá dando bom Continua Vambora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pagou aqui Esse aqui vai cair Vai grudar Aqui vai pagar também Mostra esses verdinhos Aqui era Ixi Grudou Todos os verdinhos Mano Ó Pagou Pagou Vermelhinho Aqui Aqui Boa Aqui foi Oi Xixi Meu pai Assistindo Sua live Todos os dias Tamo junto Juan 021 Diretamente Do Ó A gente só foi falar Do Rio de Janeiro Tá diretamente De lá Essa lenda Mano Tá pagando Muito Chato Assim Em questão De quantidade Mas de De valor Não tá não Ó A última rodada Aqui agora E não pagou Não pagou Essa aqui foi a primeira Que não pagou Tá Tá Vamos mais uma De 4 mil Vendo o que é que vai dar Mano Vamos mais uma Aqui vendo o que é que vai dar Opa Já começou Já começou Pegando uma boa Aqui embaixo Aqui pegou Sugar rush De natal Da hora X mais X mais Opa Vamos mais rodada Vamos mais rodada Vamos Vamos querer mais rodada Vamos Não Não foi Não foi Nada Nada Que isso mano Vamos querer pagar Cara Nossa Tá Não foi Eu já fui uns 4 Ah mano Agora já vou começar Vou dar uma aumentadinha Aqui Eu vou uns 2 bons De 6 mil Agora Esse Esse de 6 mil Mano Essa bete aqui De 60 Ela é abençoada Tá Boa 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 Para encaixar Olha isso Cara Isso Vamos 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 Continua pagando Joguinho Continua Não para não Isso Não para não Aí o vermelhinho Vai cair Vai grudar com esse outro Vermelhinho aqui Vai pagar também Agora tem que Depender aqui em cima Não pagou nada Cara Meu Deus Duas rodadas Deu uma travadinha Voltou Pagou um pouco Aqui Muito difícil Pagar mais alguma coisa E a última rodada Aí Para terminar o fumo Última rodada Para terminar o fumo Fumo Aqui foi fumo Vou mais uma Mano Vamos mais uma Aqui foi Show Roxinho aqui Roxinho aqui Boa Vermelhinho aqui em cima Não foi Aqui ó Mano Tá dando Mano Esse aqui Tá fluindo Cara É só continuar assim Continua assim Joguinho Vambora Vambora Não desanima não Desanima não Não desanima não Pô Desanimou Fudeu Aí quando desanima Assim não dá Mano Desanimou Vai dar ruim Mano Não Tá dando bom Tá dando bom Continua isso Continua fluinte Eita Pagou aqui Mano Caraca Mano Isso aqui paga mais rodada Ia ser a boa Da boa Meu mano Eita Pagou muito Ela em cima Nossa Sai desse número Paga algum bagulho Sai Sai desse número Sai maldição Paga algum bagulho Sai Não Não Que isso Que número Feio Sai Compra logo Sai 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 Porra Que isso Mano Mano Me arrepiei todinho O viado E ó Mano Todo arrepiado Moleque Até os cabelos Do caneco Foi pro saco Mano Você é louco Menosinho Ixi Maria Eu fui Que isso Mano Eu não curto Eu não curto O chat Eu não curto Eu não curto Essa porra Aí não Mano Tropinha 100% Jesus Aqui Sempre Vambora Aqui ó Laranjinha Aqui ó Mano Que isso Que isso Mano Não custa nada Vim as rodadinhas Extra aí Pro pai Comemorar Mano Eita Aqui pagou bem Boa 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 Pelo menos Tirou a bet Né mano E também Não foi aquele Número horrível Mano Não foi aquele Número horrível Dá pra ir mais Um Dá pra ir mais Um Pagou dois Calma Epa Epa Sai desse jogo Não vou sair Calma Pra tudo tem uma forra Mano Pra tudo tem uma forra E a forra Nesse jogo Aqui vai ser hoje Mano Eu vou ser o primeiro Opa Opa Vem Vem Por favor Por favor Vem mais um Vem mais um Vem mais um Mais um Por favor Mais um Cara Só mais umzinho Que isso Mano Faltou só mais um Cara Mano Eu vou ser o primeiro A dar max win Nesse jogo Cara Confia Cara Confia Eu vou dar um max win Nesse jogo É hoje Será Mano Será Tudo é possível Pra os que crê Mano Opa Chegou um hang Aqui pra mim Mano Opa Caraca Isso aqui deve estar Muito gostoso Mano Obrigado Empregada Tô brincando Pô Vamos lá No 2023 Você não vai Tá uma brincadeira Já não tá mais Buxuda Já tá com a barriga De boa Mais ou menos Mais ou menos Tá mais ou menos Tá voltando Cadê o menino Tá sozinho Como que tu deixa o menino Sozinho Velho Não tem Deu a noção Do perigo Velho Mano Você tem que sair andando ali Deus o livre Ele cai E aí E aí Babulha fica louco Rapaz Vai lá Vai lá Babá Fica com o menino Tá zoando Vai Beijo Tá zoando Pô Ela também tá Anti Brincadeira Não brinco mais Não brinco mais Discutida é zero Brincadeira Meu irmão Ala Cara Ela fez um escondidinho De cupim Mano Cupim no bafo Alguém já comeu Cupim no bafo Nossa Muito mano Falar em bafo Vamos falar Mano Teve um amigo Que tava no X1 dos Crias Esse final de semana Um amigo Eu não vou falar nome né Porra Mas o amigo Tava com um bafo Do caralho Mano Sabe aquele bafo De bosta Nossa Quando ele falou Falou perto assim Mano Meu Deus do céu Mano Deu a vontade Opa Veio 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 Chate Veio Mano Mas o amigo Tava mal Ele tava mal Não sei se aquilo ali É estômago Ou é Ou é da boca Não sei mano Mas tava mal Mano Eu filmei Eu não falo Mano O certo mesmo É falar Tá ligado Falou mano Papo reto A situação aí Tá precária Tá ligado O certo é se falar Porque Nem todo mundo E pior Tem gente Que tem gente Que tem o bagulho Tem o bafo E ao invés De chegar E falar Assim Tipo Falar Falar a distância Né Gosta de falar No rosto Assim por exemplo E aí meu irmão Como é que tu tá Isso aqui no nariz Do cara Na boca Do E aí Tá de boa Véi Não Tô de Tô de boa Tô suave Então meu irmão Tá ligado É foda mano Mano ó Bugou de novo a internet Eu vou tirar o cabo Eu vou deixar só no wi-fi Amanhã eu vou trocar esse cabo Porque não dá não É foda mano Mano mas tava Tava zoada a boca do cidadão Chat Papo reto Tava Tava feio mano Quando falou Eu tava Eu tava torcendo Pra que Que não tivesse mais assunto Cara Não pagou tão bem não mano Pagou 11k Mas é da hora É um sugar rush Idêntico ao outro Né Vambora Vamos testar mais jogos Cara Tem esse jogo aqui novo Da APG Vamos testar Vamos Ó Santas Grif Rush Correria Do papai natal Eita Como que funciona Eita Ei 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 Essa música dá direito Essa música dá direito Essa música ali dá direitos autorais Rapaziada Eu tirei Porque essa ali vai derrubar a minha live Mano Mano eu vou começar aqui na macia Ou não Vou começar no máximo aqui Pra ver se papai noel é brabo mesmo Não tem como tirar só o somzinho não mano 30 30 Ei Ei Isso aqui dá direito Rapaz Muito alto Mano Mano Isso aqui dá direitos Mano Que isso Vou diminuir aqui o volume Tá muito alto Viado Pô Vou botar outra música aqui Pra ver se Como que funciona aqui Vou botar no modo turbo E dar umas roletadas aqui Ver se vai Ó Ah Vem um trem Aí vem uma bola Lá em cima Nova rodada Ixi E agora Um A Distribuiu o A Pelo bagulho Vários wields Ixi Ganhei 4k já Moleque Que isso Chate O jogo é o melhor do mundo Mano Deixa eu ver se a comida ficou boa Tá muito boa Ih Já deu erro Já deu erro Mano É diferente né O jogo O jogo novo Mano Primeiro Ó A bola de novo Nova rodada E agora Ele vai jogar a bolinha não Travou De novo Mano Ih Caralho Isso aqui tá Tá aqui Mano Ih Isso aqui vai dar ruim Mano Tá todo vulgado Ah ganhei 1.500 Ó Ganhei 1.500 1.500 Ganhei Ó Num Primeiro giro Eu ganhei 4 4.500 Aí rodei mais outros Cara Mas tá bugando muito Será que é porque tá no Wi-Fi Cara Porra Porra Ó Ó De novo Nova rodada Soltou um Q Um Wild Mas não pagou nada Ó Viu lá no finalzinho No finalzinho é foda mano Nova rodada Aí Soltou K Um monte Pelo Não pagou nada Também Cara Da hora o jogo mano Eu quero ver o bônus dele mano Que se Se só uma rodadinha Pagou 4.500 Mano Pode ser que o bônus Pague muito Cara Mano Eu vou botar 30 rodadas E vou E vou E vou Mano Vou macetar Esse rango aqui Tá muito bom mano Muito Você não tem ideia Escondidinho É tipo um creme De batata Misturado com queijo E Bota a carne dentro E bota uma cobertura De mussarela Mussarela mano Fica muito bom isso aqui Chato Muito Você não tem ideia mano Eu queria dar um Mano Mandar um pouquinho Pra casa de cada um de vocês Pra vocês provarem Mano Não é à toa Que eu tô gordão Mano Eu engordei muito Mas quem ela falou Nem você só faz comida boa Mano E olha que ela nem é velha Tá Quando ela é velha Que faz comida boa Opa 2x Hum Eu peguei a visão Do jogo mano Só queria que pagasse Né Ó Ó Vem a bolinha Aí vai distribuir Uma porrada de bola No jogo K Jogou muita Ó Pegou com o yield Pegou bem isso aqui mano Pegou bem Ganha o grande Grande ganho Quanto? 2k 3k 3200 Muito Mano Que joguinho brabo Cara Eu gostei dele Rapaziada Hum Ele parece O Jungle Delight Assim Assim As aparências Um pouco Parece um pouco O estilo do jogo Não parece? Mano Mas tá bugando muito Cara Tá bugando muito Bota modo turbo 30 rodadinhas Muita marcha Que isso mano Vamos querer papai noel Poxa Tá foda mano Eu vou em outro Depois eu volto aqui mano Tá bugando muito Cara Deixa eu ver aqui Um que não bugue Deixa eu ver aqui Os novos né Esse a gente já foi Tem Blaze Will de Santa Hum Tem um pescador novo Cara Deixa eu ver Esse aqui Depois eu vou no pescador Inclusive acho que são Dois pescador Que tem novo mano Ó Ó Como que é esse aqui mano Tá abaixadinha aqui Aumentadinha aqui na bet Deixa eu ver Deixa eu tentar roletar aqui Ver se eu pego um bônus rápido Quando tem esse trequinho aqui De aumentar de chance Eu sempre vou tentando Tentando bônus Ó Ó Ó Pegou um sino Ixi Eu já peguei o Que isso Já peguei o bônus moleque Ding John Ding dong Ding dong Ding gombel Ding gombel Opa Veio sinos Pequeninos Sinos de Belém Opa Vários sinos Tome E aí agora E esse sino aí Sabe de que Opa Ué E o sino O sino serve de que Boa Avorezinha de natal Aqui de cria Agora Vou atuar E tá pra dar Uma mastigada fatal Não O que é isso mano Não vai pagar nada não O sino Eita Ó Ó Ó Opa Ganhei mais 5 rodadas Tá E é vezes 4 agora Eita E virou Ó Virou um sino Ué Esse aqui Completou já também Ou não Não Olha isso aqui Acho que foi agora Não foi não E esse Ué Mano Não tô entendendo Mais merda Nenhum aqui Cara Tô perdido Mano É isso mano Que porra é essa Mano Mano Não curti muito não O chat Eu não vou mentir Cara Veio o sino Pra cacete E não pagou Quase nada Mano Bora cara Mano Vem Não tô entendendo Mano Não tô entendendo Sino pra cacete Mano Olha isso Muito sino Mano É isso mano Olha o tanto de sino Veado Não tô entendendo Mano Ó Todo Todo Que vem Vem sino Balanço Dá uma balançadinha Aí vem o sino Dourado Aqui O sino Dourado É o mais brabo Oxe Eu peguei o pior Que tinha Mano Eu vou mais 50 rodadas Aqui Chate Eu vou arriscar O dourado É o melhor Depois vem o rosa O rosa Depois do rosa Vem o vermelho Que é esse aqui Do papai noel Depois vem o azul E vem o O verde Então eu peguei o verde Eu peguei o pior Que tinha mano Será que eu sou azarado Cara Eu peguei o pior Mano Ó Pegou Hum Esse já começou Vezes quatro Uma boa Tá Uma boa Rapaziadinha Eita porra Não pagou nada Essa fileira Mano Não entendi Tá O que tá pagando Aqui É o dourado Mano É os dois Que pagam mais Mano Esse aqui Tem que pagar Vambora Vambora Paga sino Paga sino Paga sino Sino pequenino Sino de Belém Que isso Que isso mano Mano Mentira Olha isso Tá aqui dentro Eu parei Pagou não Pagou muito pouco Acabou as rodadas É o dourado É isso que eu Tava entendendo Cadê aquele Que ganha mais rodada Vem alguma coisa Que dá mais rodada Mano Vermelho Vermelho Deu mais rodada Aqui Entendeu Que isso mano Que roubo Cara Não entendi Eu não entendi Nada do jogo Rapaziada Nada Não entendi Bagaça Nenhuma Do jogo Ó Pagou o azul Tá vendo Tá pagando Bônus direto Isso é da hora Pelo menos Tá pagando Pelo menos Mais de mil Eu tô tirando Pro bônus Cara Vamos pagar Mais algum Vamos Vamos pagar Mais algum Vamos Opa Opa Amarelo Eita O douradinho Cara Acho que você Vem outro Dourado Tem que vir Três Igual Eu acho Veio três Desse Ó Dois K Já ganhei Tá vendo Viu lá Eu falei Mano Pelo menos Compensa Mano Já ganhei Um dois K Ali Aí Dei uma Travadinha Aqui É do jogo Mesmo Tá Ó Opa Mais mil Zinho Vamos Vamos Não Fica enrolando Não Pô Acabou Aqui Não Acabou Mano Que jogo Estranho Mano 3 300 Tá ruim Tá ótimo Mano Agora Mas pagou Pouco Tá ligado Pela bet Tinha uma bet De 150 Pagou Pouco Sabe quanto é Que era um bônus Desse aqui 10k Se eu fosse Comprar Eu já peguei Três bônus Eu ia gastar 30 mil Pra ganhar Eu ganhei Dois em um Mil e pouco Em outro E 3k No outro Pra ganhar Nem 10 mil Prejuízo Tem que vir Três sinos Iguais Agora Eu já Tô ligado Tem que vir Três iguais Ó Vamos Não veio Eu vou mais 30 Aqui Mano Ver se vai Ó Veio 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 Não é não Porra Eu pensei que era Mas não é não Veio Três igual Mas não foi não Mano Que isso Irmão Vamos Vamos Querer Pagar Uma boa Vamos Vamos Joguinho Novo Vamos Joguinho Novo Mano Já foram Três bônus Que eles não pagaram A chance De o próximo Bônus Pagar É alta Eu vou arriscar Chat Eu vou arriscar Vou mais 5 Mais 30 Aqui Eu vou arriscar Eu gosto de arriscar Mano Jogo novo Eu não tenho medo De arriscar Mano Não é três iguais Mano Eu não entendi Mano Ainda Mas eu acho Tem que vir na primeira Na segunda Na terceira fileira Para poder pagar Eu acho E olha Que eu aumentei A bet Mano Agora está A bet 210 Não pagou Ainda Está vendo Vários Sinos Muitos Sinos Eu vou Mais 20 Nessa bet Se não pagar Eu vou aumentar Eu já termino De comer Aqui Pagou 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 Chat 10 vezes 4 Esse aqui pode dar bom Vamos ver Vamos ver Nossa Vamos 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 Paga outra Para ganhar Para ganhar Mais rodada Pelo menos Que isso Agora Douradinho Vai Não foi Mano Ó Mano Um pouquinho Pagou Pagou 2 mil Aqui Ó Mas Veio Três Arvorezinha Dessa Vai Paga Mais um Vai Vai Não Tem que ter Pagado Aqui Não Pagou Não Veio Três Não Que isso Mano Poxa Alguém Já Mano Que jogo Ladrãozinho Cara Não Mano Não curti Cara Eu não curti O bônus Desse jogo E nem adianta Vocês falarem Que tem que Comprar Bônus Se eu Tivesse Comprando Bônus Aqui Eu Tava Num Prejuízo Mano Surreal Não gostei Mano Olha Aqui Mais 20 Mano Vou dar Uma metadinha Aqui Pra 270 Não 247 Vou pôr Cinco rodadas Cinquenta rodadas Aqui Mano Pagou Aqui Pagou Pagou E esse Paga bem Mano Tem que ser Agora Rapaziadinha Tem que ser Agora Vamos 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 Esse sino Eu não sei Pra que Que tá Vindo Eu tô Vendo Que esse sino É só Pra iludir O cara Porque Eles Vendo O sino Sobe Toca Um barulhinho Acontece Nada Mano Não tô Curtindo Não tá Não tá Da hora Não tá Legal Não tá Maneiro Olha o tanto Olha o tanto Desses bonequinhos Aqui Finalmente Eu ganhei alguma coisa 6k Finalmente Tava na hora De eu ganhar Uma bufunfinha Merecia Mais rodada Pelo tanto De alces Desse que veio Aqui Merecia Rodada extra Olha Olha o tanto De sino Lá em cima Não pegou Nenhum Nenhuma Nenhum Que porra É essa Aqui agora Vira Vira Ganha mais rodada Agora Vai É isso Mano É impossível Forrar nesse jogo Mano Eu não vou desistir Não Chat Eu vou continuar Eu já peguei 4, 5 Bônus dele E foi rápido Não demorou O bônus Pega rápido Mano E não E nenhum Pagou a bet Então dá pra dar Uma continuada Olha o tanto De sino Mano Olha Agarqueceu Aqui agora Mano Muito sino Mano E é todos os sinos Pequeninos Mano E todos os sinos São de Belém Cara Vamos querer pagar Vamos uma braba Agora Joguinho do sino Joguinho mais fraco Da história Dos cassinos Virtuais Mano Eu não vou Mano Não compensa Comprar bônus Sub-zero Não compensa Meu mano É 16k Você viu Que eu Mano Se eu fosse comprar E nesse bônus ali Que vem agora Eu ganhei 7 mil Eu ia ficar com 9 mil De prejuízo E tá pegando Mano Eu já peguei 4 bônus Roletando Se eu fosse comprar Os 4 bônus Eu já tinha gasto Mais de 40 mil reais E eu tô com prejuízo Até o momento Aqui de 10 Entendeu Nesse jogo aqui Tem jogos Que não compensa Comprar bônus Mano Porque ele paga rápido Então compensa Você roletar E buscar o bônus E ainda mais Quando ativa o Tá vendo aqui em cima Que tem um negocinho De ativar A chance De vir o bagulho Que aumenta A probabilidade Então Quanto nessas paradinhas Ativa E muita fé em Deus Cara Eu vou tentar Pegar mais um Se nesse próximo Que pegar Não pagar Eu meto o pé Também Porque já foram 4 bônus E nenhum pagou Foi 4 ou 5 Boa noite Bochecha Como você está Estou bem Eric Thiago Seu putífero Tudo na paz De Deus Por aí Agora vou dar Uma aumentadinha Aqui Chegou 50 de 300 Rapaziada Vou meter o louco Vambora Pra cima desse jogo Vamos pra cima Desse jogo Tá Sem medo De ser feliz Ok Porque se eu pegar Um bônus aqui É hoje Que eu vou Lavar a boa É hoje Que eu vou Lavar a boa Vamos Ó Vem um sininho Quase todos Vem sininho Tá vendo Olha isso Vamos Vamos Cara Tem 30 rodadas Ainda Mano Vamos sininho Paga Mano Olha isso Vem um de cada cor Ó Eu ainda não Entendi Como é Que tem Que fazer Pra pegar O bônus É igual O jogo Dos 3 Negão Lá O bônus Vem do Neida Olha isso Mano Um de cada Cara Eu não sei Ó Vem o 3 Dourado E o dourado É o que mais paga Depois vem o rosa Depois vem o papai noel Depois vem O Esse Boneco aqui De De esperma E depois vem a árvore de natal Mano Ó Pagou o bonequinho de esperma Ó 10 rodada Vezes 2 Mas a meta É tentar pegar Um bônus Dentro do bônus Pra pagar Mais rodada Entendeu Vamos Ó E não pagou Nada Mano Olha isso Cara Pagou 4k Mano Rapidinho Pagou 4k Mano O cara Falou que isso Não é bônus Mano Esse Eu entendi Já que os sininhos Que vem da cor Que caiu aqui Ele vira o wild Né Mas como que eu faço Pra fazer com que o outro Vire o wild Mano É muito difícil Difícil Cara Isso aqui é bônus Sim mano Isso é bônus É mano Eu falei Que eu ia meter o pé Mas existe Existe uma palavra Chamada Vício Mano Ela deixa você Louco Fio Eu vou mais 50 aqui Porque eu quero Forrar mano Eu quero muito Forrar mano Já foram 5 bônus E nenhum pagou A tendência Do próximo Pagar É muito alta Olha Olha Outro chat Outro Outro moleque E vê o alces Viu Vê o alces Vamos alces Faz a boa Mano alces Vamos meu mano Alces Pagando tudo Vamos alces Vamos Vamos alces Eita Esse alces Tá fraco Hein mano Esse alces Tá fraco Demais Ó Pegou Pega o papai noel Também Que isso mano Ah mano Tá Tá De mancada Mano Olha Veio o alces Isso aqui Deu bom Com esse alces Isso aqui Deu um Ganho grande Deu um big win Big win De 2k Deu big win De 3k Big win De 4k Big win De 5k E 400 Foi bom Não foi ruim não Mas dava pra ser mais Né mano É o alces Porra Ó Viu um de cada Ó Viu dois verdinhos Um branquinho E nenhum Vira o wild Lá em cima Mano Comando É impossível Forrar nesse jogo Véi Que isso Irmãozinho Ah Tá de sacanagem Mano Mano Do céu Impossível Inimigo da Forra Compre um bônus Cara É muito caro Mano Pra não pagar Nada É mancada Mano Se eu comprar E não pagar Nada E aí Eu vou ficar Com prejuízo Altíssimo E tá pagando Roletando Aquele ditado Sempre valeu a pena O que tá dando Certo Não se muda Tá ligado Tá dando Certo Não se muda Mas eu vou Ter que comprar Cara Não é Vou deixar Essa soldada Terminar Acho que Quando terminar Vai tá perto Dos Opa Opa Três Sim Dourado Ah não É quatro É quatro É três Mano Cara Mano Tá vindo Muito Olha isso Veio Veio Ah não Veio Veio Três Cara Três De novo Mano Mano Vai pagar Outro Bônus Rapaziada Mano Calma Vai Outro Bônus Paga Outro Bônus Paga Outro Bônus Vamos Vamos Se nenhum Vamos Se nenhum Não é Possível Mano Já foram Seis Bom Foi seis Ou cinco Acho que foi Seis Né Tem mais Que isso Mano Tem bet Que isso De oitocentos Não Tá maluco Menorzinho Eu tava vindo De quanto De trezentos Bora uma De quatro Mano Cinquenta Trinta De quatrocentos Mano Se pagar Nessa bet De quatrocentos Isso aqui Vai ser a maior Forra já vista Mano Meu Deus Do céu Vamos 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 Venha 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 Sino Venha Sino Venha Venha Vem algum Bônus Opa Não Não Veio Rosinha Um de cada Um de cada De novo Jogo Lazarento Mano Opa É agora Eu escutei o barulhinho Do sino Especial Vindo Tem que ser Agora Irmão Tem que ser Agora Dourado Dourado Não foi Dourado É o maior pica Que tem Se vier o dourado Pode preparar A calcinha Mano Pode preparar A calcinha Que lá vem Forra Calma 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 Vai vir Ai Veio Veio Quatro Mano Olha Mano Eu fui Trinta Vamos mais Vindo pra Fechar As cinquenta Eu gosto Do número Fechado Mano Eu gosto Do número Cravado Cara Que isso Mano Que joguinho Lazarento Irmão Isso aqui Não é jogo De ser humano Não Mano Isso aqui É de ET Alguma outra Espécie Que vive No mundo Aí Cara Isso Mano Não é possível Irmão Deu até Um resetado Aqui Pra ver Se pega Um de cada Veio Outro De cada Eu vou Trinta Trinta Desse Aqui Não tem Que vir Cara Nossa Tem que Vim Se vir É nesse Aqui Mano Quatrocentos e noventa e cinco Cara Vamos Vamos Venha Bônus Venha Venha Tem que Vim Tem que Vim É obrigado A vim Agora É obrigado Mano Tá na regra Tá na regra É obrigado Vamos querer Olha Vem o três Mano Que isso Vem o três Aí Mano Como que não tá indo Mano Como que pega bônus Nessa bagaça Cara Mano Eu já comprei Mano Já peguei seis Bônus e nenhum Pagou Algum tem que pagar Não é possível Mano Que esse jogo é só Aí Pagou um Mas o verdinho Esse verdinho é o pior Que tem Mano Pegou Mas o que importa É que pegou Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vambora Vambora Pega mais bônus Aí Vai Um de cada Aí Pegou uma árvore Ali Vamos 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 Péssimo Mano Mas tá muito ruim Esse aqui não vai pagar Nada Cara Agora Peguei um bom aqui Quanto? Quanto que deu isso aqui? Foi baixo Seis K Mano Pô Mas também Me dava pra vir Um caprichado Né mano Opa Pegou mais dois e pouco Já tá em oito mil Lá embaixo É que viu Vem um caprichado Aí cara Faz a boa Na última 10k Mano Pagou 10k Mano Ai 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 Falaram que isso não é bônus Mano Como que isso não é bônus Cara E o que Que é que é bônus Então Que eu não entendi Mano Se aquilo ali Não for bônus Eu não sei o que é bônus Cara Mais de 30 aqui Que pagou 10k Mano Dá pra Tentar Tentar Cara Vou ter Mano Não é possível Comprar um bônus Mano Não mano Mas eu Eu vou tentar forrar primeiro Chat Que tá difícil Mano Já tomei um prejuízo aqui Inimaginável Mano Inigolável Opa Isso aqui não é bônus Não Se essa ali não for bônus Eu não sei o que é mais Veio 3 de uma cor 2 de outra Mano É um full house Mano É um full house Olha isso Cara Que isso Mano Mano Não é possível Irmão Chat Eu vou botar Fudendo aqui Viu 500 660 Não Que isso ali é o número Do azar Vamos mais 30 De 577 Número quebrado Assim Pode ser Que dê sorte Mano Vamos Vamos Mano 577 Meu Deus do céu Eu sou louco Cara Eu sou louco Eu sou o rei Das loucuras Cara Se isso aqui der certo Mano Eu vou fazer uma chuva De pix pra vocês Rapaziada Se isso aqui Se essa loucura Que eu tô fazendo Der certo Meu Deus do céu Vai ter muito pix Vai ter muita chave Chave aleatória Aí no chat Muita chave de pix Meu Deus Chat É hora da loucura Calma Calma Não fique louco agora Big Jag Não fique Calma Se controle Calma Calma Isso Não se desespere O bônus tá pra vir É só você ter paciência Isso moleque doido Não se desespera ainda não Que bônus do cacete Meu irmão Calma Calma Só mais 20 aqui Mano Calma 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 Mano Pegou o papai noel Vamos Vamos papai noel Tô contigo sempre Velhudo Vai velhote da chibata Ignorante Vambora Paga mais um Paga mais um Isso aqui não é bônus Já falaram que isso aqui não é bônus Então eu não tô admirando isso aqui Como bônus mais Cara O chat quer forra Porque se forrar Papai noel O chat vai ganhar pix Então me ajuda Me ajuda a ajudar o chat Pô é natal Todo mundo merece Um Um Coisinha Mano Todo mundo merece uma forrinha Cara Que isso Mano Não vai pagar só 2 mil Mano Mentira Pagou só 2 mil Mano Mentira Que pagou só 2 mil Cara Não é possível Mano Mano Que jogo roubado Cara Cara Não é possível Mano 360 Mano 30 rodadinhas Tem que ser abençoado Isso aqui Mano Tem que ser abençoado Isso aqui Mano Vambora Vambora É pra pagar o bônus Agora Vamos Vamos Senão eu vou fazer loucura Vou botar betmáxima aqui Vai ser betmáxima Estourando tudo Vamos 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 Boa Agora foi Aqui foi Pô Mas essa Abre Essa Abre Essa Abre 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 verdinha É sacanagem Meu irmão Essa Abre Abre verdinha Aqui É sacanagem Bem que poderia Vim um Alces Desse aqui Que é o brabo Mano Ó Vem um de cada Aqui Mano Que isso Mano Essa Abre aqui É horrível Cara Mano Não é possível Que isso aqui Não vai pagar Mano Já é o sétimo Bônus Ou é o oitavo Que não faz uma Boa Boa Pagou Pagou Azul Não pagou Não Mano Como Mano Vem o 4 Azul Como que o azul Não ficou Não se transformou No treco Lá também Mano Ó Olha o tanto Aqui Isso aqui Deu dinheiro Isso aqui Deu um Ampataco 18k Mas eu já Perdi muito Merece Encher a tela Dessa árvore Para tirar Meu prejuízo Tem que encher Tem que ser Ávore de natal Para todo canto Que isso Mano Que isso Cara Que isso Chaco Eu vou meter O louco Agora Tá Eu vou Terminar Mano Terminar Essa roda Daqui Eu vou Meter o louco Eu não vou Comprar Desse valor Aqui Não Vou comprar Menor Uma coisinha Cara Vou diminuir Um pouco Mas eu vou Comprar Essa bagaça Porque não tem Isso aqui Tá errado Mano Isso aqui É sem lógica Esse jogo Aqui Mano Vou comprar Um de 20 Mano Tá super Errado Super Calma Deixa eu tirar A probabilidade Aqui Comprar Esse de 27 500 Aqui 27 500 Para jogo Boa Vê o Dourado E vê O Fantasminha Mano Fantasminha Dourado Isso aqui Tem que dar Bom Meu Deus Vixe Vixe Isso aqui Já virou Já virou Uma bagaceira Já virou Uma bagaceira Isso aqui Olha o menino Eu tinha que comprar Porque você não falou Logo O chat Tinha que comprar O bônus Porra Porra Era só vocês Terem falado Logo Meu irmão Que forra Do caralho Mano E já tá Vezes 8 Viu A bagaceira É que vocês Não tão vendo Que o meu webcam Tá em cima Já tá Vezes 8 Aqui em cima Deu mais 5 mil Doido Vamos Já tá Em 33 Mais uma Forradinha Aqui Quanto que deu Isso aqui Deu mais Um pouquinho Não deu Eita Que delícia Mais 5 Receba Essa forra Toda introduzida Dentro do sininho Toma Não Só não pode Vim o vermelhinho Que o vermelhinho Ainda não tá Ele não tá Ele não tá Abençoado Ainda Não Vermelhinho Não Esse vermelhinho Aqui tá Com a misera Nele Porra Vem os outros Menos o vermelho Isso moleque doido Isso Isso aqui Deu Isso aqui Ficou louco Boa Mas já tá Tá em 42 Isso Vambora Vamos pra jogo Boa 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 Mano Mas esse Douradinho Aqui é o brabo Viu Toma Mais 5 49 Moleque Esse jogo Mano Mas se ver Uma sequência Cheia de bagulhinhos Que a gente já tira Boa 52 Boa Tem que vir Mano Era só esse Vermelhinho Ele ficar Certinho Também Mano Ó Dá 53 Já Mas tem que vir Uma sequência De Sinos Mano Isso moleque Isso aqui Deu mais um pouco Mais 4 Moleque Porque você não falou Antes Chat Era pra vocês Terem falado Antes Mano 60k Mano Que gostoso Cara Estou excitado Vamos Vamos 63 Tá bom Chat Tá bom Sabe quantas vezes Mano Eu vou sair Desse jogo Agora De uma vez E mano Eu não vou voltar Nem tão Pode ser que eu volte Amanhã eu volto Porque agora Eu já descobri O macete Agora eu já descobri O macete Como que joga Tem que comprar O bônus Mano Tem que chegar Você compra O bônus E dá bom Mano Deu bom Mano Eu ganhei Quase o triplo Que loucura Meu irmão Que delícia Esse Tranquilo Tranquilo E calmo PIX 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 Tô todo mundo pedindo PIX Eu prometi PIX PIX Opa 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 Pegou um peixe Pegou um peixe Pegou um peixão Grande Mano Isso ali é um baiacu Meu irmão Agora pegou o presente Mas é bom Um baiacu no natal Também desce Mano Eu vou fazer o PIX Mano Vou fazer o PIX De vocês Vou fazer o PIX Dos crias Mano Como foi uma forra Razoável Foi uma forra Uma forra razoável Vou fazer Quatro PIX De cinquenta Mano Opa Opa Vou fazer Quatro De cinquentão Cinquentão Não vou dividir Pra vinte Nem pro trinta Não Vai ser Quatro De cinquenta Tá E quando for forrando mais Eu vou dando mais Lá ele Lá ele Tá repreendido Opa 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 O carrinho O carrinho O carrinho Vixe Vixe Maria Vixe Maria Vixe Maria Cadê Mas também Mano Só vê o Só vê o piabinha Mano Só os lambarizinhos Pequenininhos Aqui é sacanagem Isso aqui é sacanagem Mano Cara 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 Agora Mais um pescadorzinho Vem mais um pescadorzinho Vem mais um pescadorzinho Opa Veio É só vir mais um Moleque doido Duas rodadas Pra vir um pescador Duas rodadas Pra um Duas rodadas Pra um Viu Chate Será que isso aqui É forra Mano 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 Se isso aqui For forra Mais de vinte mil Cara Se isso aqui For forra Pra mais de vinte mil Ah Isso aqui Vai ficar gostoso Hein Vamos Vamos Veio Veio um Não Mas veio Quanto que deu isso aqui Um Três e seiscentos Vai pra doze Né Doze Setecentos e cinquenta Tem chance ainda Chate Tem chance Mas tem que vir muito pesqueiro Mano Tem que vir pesqueiro 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 Vamos Pescadorzinho Pescadorzinho Vamos Cara Cadê os pescador Mano Que isso Negou Na última Mano Nossa Não é possível Mano Só vai vir um Veio só um Cara De doze rodadas Chate E não pagou Quase nada Né Porque eu acho que foi basicamente O que eu gastei ali Deixar terminar Essas rodadas aqui Tá meia Aqui Aqui já Já deu Opa 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 Rapaziada Pode mandar aí Pode mandar a chave Pix de vocês No chat Que eu vou escolher Quatro pessoas Pra ver quem que vai ganhar Os quatro Pix Aí de cinquenta Fechou Eu prometi um Pix Lá na outra Se eu tivesse forrado Realmente eu forrei Né Então deu bom Quatro Pix de cinquenta Então peguei mais um bônus Aqui ó Peguei mais um bônus Vamos deixar terminar o bônus Daí eu faço o sorteio Pra vocês E assim Durante a live Eu vou ganhando Eu prometo Eu cumpro Mano E no final da live Eu sempre mando Pix Mano Então quem fica Sempre comigo Até o final É aquela galera Braba Então Vai tá concorrendo aí E mano Você não precisa pagar nada Tem gente aí Essas rifas aí Sei lá Galera faz rifa Faz sorteio Que tem que pagar Aqui Eu simplesmente Eu não vou falar que dou Pra não ficar uma palavra feia Né mano Eu ajudo Ali Faça um sorteiozinho Cara Veio dois Pix Esse aqui veio caprichado Esse aqui veio caprichado Boa Quatro Seis cento e cinquenta Mano Falta só mais um Só mais um Cara Só mais um Não custa nada Vim mais um Só um Pescador Mano Que isso Mentira Que não vai vir Um pescador Não é possível Que não vai vir Um pescador Tem que vir Ele tá aí Agora nessa rodada Na próxima Ladrão Mano Ladrão Bandido Esse pescador Mano Que isso Mano Que pescadorzinho Vaca Veio outro Ó Veio mais pescador Pega Essa petitápia Pegou um lambari Opa Mais duas rodadas Tá gostoso Pega essa aqui Essa aqui Esse peixinho Passou direto Mano Vagabundo Rápido Mas tá bom Mano Veio mais pescador E mais rodada Isso aqui É o melhor Que tem Tropa Calma Mano Não deu nem tempo De começar O sorteio Que já veio mais Mano Que porra é essa Cara Calmou Que isso Calmou Que isso Nada Tá de sacanagem Mano Bom Veio Veio um Mas tem Cinco rodadas Só Mano Tem cinco rodadas Cara Nossa Essa aqui Veio bom Esse aqui Viu até caprichadinho Hein Boa Seis mil e trezentos Mas tem que vir mais dois pescador Pra gente passar de nível Mano Ajuda nós pescador Ajuda Vem mais um agora Não tem que vir agora Vem um agora Vem um agora Chato Não é pra mandar a palavra Pix Mano É pra mandar A chave Pix É Essa aqui já era Mano Isso aqui já era É pra mandar A chave Pix Tá bom Eu vou fazer o sorteio Agora Deixa eu só Preparar aqui Pra mandar Pra o meu ADM Que faz as paradas Pra mim Porque eu não tenho Tanto tempo Não vou ter que ficar Fazendo picos por picos E não dá Opa Eu acho que vai vir bônus Eu vou até deixar Já o chat aqui do lado Vai roletar de novo Veio Veio o outro Mano Veio o outro Cara Vai mandando Rapaziada Eu vou deixar o chat Aqui do lado Vocês estão vendo Tá lá do lado direito Vou até dar uma aumentadinha No tamanho dele Pra dar uma valorizada No nome de vocês Aqui Mano Eu vou fazer durante O bônus Aí mano Vambora Vambora Eu vou até aumentar Um pouquinho aqui E vou escolher Fechou Ó Vamos lá Vamos lá Vai mandando Vai mandando Eu vou clicar No nome de alguém E o nome da pessoa Vai ganhar Tá Aí quando eu clicar Já vai tá o Pix Da pessoa Daí eu só faço Escolher certo Fechou Vambora Vai mandando Manda 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 Enquanto o bônus Tá roletando O bônus Tá roletando Já veio um pescador ali Já veio um Eu vou escolher o primeiro São quatro Tá Quatro pra ganhar Cinquentão E passar como A sexta-feira Com o pataco No bolso Três, dois, um Vou subir Vou clicar No nome do Chapax É o nome dele aqui Chapax Tá Tem um monte de gente aqui Zueira, Tricolor Rot 153 É o team Mas quem ganhou Foi o Chapax Fechou Primeiro ganhador do dia O Chapax Vai mandando Vai mandando Manda, manda, manda Manda, manda, manda Manda, manda Vou escolher o segundo Vai mandando E tá roletando O bônus atrás Deu ruim de novo Manda, manda, manda Manda, manda Deu ruim Vou escolher o segundo Tá Aproveitar que o bônus Acabou Três, dois, um Vou subir Vou clicar no nome do Soares 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 Mano, que porra é essa? Soares 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 Clash É isso mesmo Soares Clash O segundo ganhador Vou deixar roletando aqui atrás Enquanto eu sorteio os outros Deixa eu ver Já foi o Soares Clash Olha o meu mano Douglas Braga Aqui, essa lenda Vai mandando Vai mandando Vai mandando Faltam dois, tá? Faltam dois Faltam dois Valendo cinquentão No Pix Na hora Escreveu, não leu O Pix caiu Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou subir Vou clicar no nome do Brimelu Porra, nome feio Mano Brimelu Mandou aí o CPF Não abre Não pega a moto No nome do CPF Do Brilu não Tá, chat? Pronto Brilu garantiu E agora Vamos pro último O último assim Dá desse sorteio, né? Geralmente Eu sempre faço mais Vamos ver Quem vai ser o último Aí desse sorteio Três, dois, um Subiu Clicou no nome do Da Ana Clara Parabéns, Ana Clara Já foram os quatro Daqui a pouquinho Vai tá caindo E pingando Na continha de vocês Isso aí é só O sorteio da agora, tá? Se eu forrar, mano Um bônus de 30 mil Nesse jogo aqui Eu faço mais Eu faço mais quatro, mano De 50 Vamos ver Se eu forrar mais 30k Aqui nesse jogo Dá pra fazer outro Fechou? Vamos ver se vai dar bom É mais 30 mil Aqui nesse jogo Aqui é difícil, hein? É difícil Ó, agora Tem que vir mais um bônus Agora Mais um bonuzinho Agora Não veio, mano Acho que já veio O que tinha que vir, mano Já foram três Quatro bônus, cara Vamos mais trintinha Aqui Ver se vai Não foi Opa Ganhei 600 Ali Foi tanto, mano Será que vai outro Bonuzinho, mano? Será que vai? Ó, tem que ser agora Outro bonuzinho Vamos Outro bonuzinho Vamos Agora Tem que ser agora, mano Tem que ser agora 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 Cadê? Deixa eu já fazer o pix do pessoal que ganhou aqui Já vou fazer o pix de vocês Pra depois não tá nego falando que é mentira Que é Que é feio Que o sorteio Pessoal que ganhou aí Já pode Mano, fica aí na live Porque quando pingar na conta de vocês Vocês falam Boa Valeu, bochecha Caiu aqui, tá ligado? Pra ninguém ficar falando que é mentira E os caralhos Daí eu fico Cai mauzão pra mim Fechou? Cadê? Foram quatro? Lusca Manda aí o pix da galera aí Lusca Pode ficar aí Que em cinco minutos Tá na conta de vocês Que esse Lusca é uma máquina A forra tem que ser agora, mano Vê Confirma aí pra mim Se caiu aí, Lusquinha Confirma pra mim Se caiu Opa Aqui já deu bom, hein 6k Só em um Deixa eu ver se caiu lá pra ele Fix Vem, vem mais Vem mais pescador Eu quero mais pescador, mano Vem mais pescador Vem, vem, vem Vem, esse aí Boa Vem mais um Mas esse aí foi baixo, hein Não Não foi Não fez o pix Pix não fez Tentar fazer de novo Não caiu, Lusca Calma Mano Pagou mais de Pagou 12k ainda, mano Pagou 12 mil, mano Cara, sabe Duma Eu vou no jogo Que paga agora Eu vou no que paga, mano Esse aqui já deu Calma, calma Vamos começar a brincadeira agora Moleque doido Não tá indo, Lusca Não tá indo Vamos, vamos, vamos Vamos Mano, que eu tô com saudade Nesse Trig Vagabundo, mano Calma Aumenta a bet Vou botar a bet máxima aqui Dar umas roletadas Ver se vai Cadê a música? Cadê o barulhinho dele? Vamos Bora Bora Opa, ganhei 805 aqui de cria É bolado Opa, aqui foi bom Boa, 10k já, mano Aqui já foi 10 mil, chat Eu meto o pé rápido Eu meto o pé rápido Depois eu volto Já ganhei 10k, rapaziada Não tem essa Foge do jogo Que o jogo vai querer pegar teu dinheiro Live gravada? Ô, louco São exatamente 23 e 20k, 23 e 20k, 23 e 20k, como que é gravada, meus amigos? Vocês estão putos Porque não ganharam Mano, eu vou parar de fazer esse sorteio aí de pics aí Porque quando não ganha, fica puto Mas sabe o que eu acho engraçado? Que vive comprando rifa de influenciador aí Algumas, né? Tem umas Algumas Os cara Os cara faz Os cara Faz tudo no Faz umas rifas feias do caralho Tá ligado? Faz umas rifas toda estranha aí Que quem ganha é amigo E nunca reclama Aí eu faço um sorteio aqui na live De graça Você não paga nada Só pra sortear pra galera da live Fica puto E fica dizendo que a live vai gravada Meu Deus do céu É cada uma, meu irmão Eu fico logo é puto, mano Ah, vocês estavam zoando, né? Olha lá Alguns eu tô vendo que estavam zoando Mas tem outros que não estavam não, tá? Tem outros que não estavam não Tava pensando que eu tinha gravado live, né, vagabundo? Cara, eu já falei pra vocês Mano, no lugar de eu gravar a live Não é melhor eu fazer logo ela, tá ligado? É, pô Aqui, ó Todos os quatro picos Já caiu dois picos aí Não sei Caiu um no nome do Nicolas Caio Nicolas Gaio 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 Cardoso Caiu no Meclésio Soares Caiu do Paulo Vitor Batista Da Conceição Já, já tá mandando Já mandou quase Acho que ele já mandou tudo Porque ele é uma lenda É uma máquina Pode ver aí O pessoal que ganhou Já tá na conta, tá? Pessoal que ganhou Já pode conferir aí Que tá na continha Os cinquentão Pra passar o final de semana Mec E caiu também Da Nilce Do Carmo Tá na conta De vocês já Os quatro ganhadores aí Pode conferir aí Pra depois a gente tá falando Que é fake, tá? Como ganha? Cara É sorte É sorte Você manda sua Você manda sua chave No chat Aí meu dedo vai lá E o que for sorteado Ganhou Mano Mano, mas tá dando muito bug Tá dando muito bug Aqui hoje Chat No 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 Valeu Valeu Jojo Obrigado pelo Obrigado pelo Membro Meu mano Mano Será que o touro Vai pagar Rapaziada Será que o touro Vai me pagar A boa Hoje Cara Vamos Torão Nossa Mano Olha lá Nada Mano Tá travando Muito Mano Ó O Presley Lohan Aí Comentou Eu já ganhei duas vezes Uma de 30 E uma de 50 Foi mesmo O Presley Já ganhou duas vezes aqui Acho que foi um dos últimos Que ganharam duas vezes Mano Opa Mano Por que não completou isso Cara Vamos Vamos Opa Foi Foi Tem que ir Tem que ir Tem que ir Pô Vamos Toro Faz a boa Cara Ele Ele ameaça Mas não vai Mano Vamos Torão Vamos Torão Faz a boa Agora Torão Levanta Levanta Esse pacotinho De ouro Aí Vamos Eu tô precisando Desse dinheiro Aqui Que tá Que tá Dentro Que tá Dentro desse patote De ouro Aí Mano Olha Mano Mas tá Travando Muito Cara Que merda É essa Mano Mano Da minha live Aí Mano Tem umas 200 Pessoas Que já ganhou PIX Aqui Mano Pra mais Viu Porque todo dia Eu faço 10 a 20 10 a 20 PIX Cara Todo dia Todo dia Mano Certeza Tem mais de 200 Pessoas Que isso Tá de sacanagem Mano Tá de sacanagem Hoje Mano Eu odeio Quando fica dando Esses bugs Mano Olha isso Olha isso Mano Será que é porque Tá no Tá no Wi-Fi Cara Opa Boa 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 Finalmente Boa Touro É Eu ainda fiquei no prejuízo Ganhei 12k Eu ganho o grande aqui Mas eu tava com 17 Ainda perdi um pouco Mano Era só ele voltar Já Opa Apagou mais um pouco Aqui ou não Não Aqui é meter o pé mesmo Eu tô indo de teimoso Aqui Mano Eu tô indo de teimoso Não era nem pra eu estar roletando Mas já era pra ter metido o pé Eu vou mais uma Eu vou só mais outra E mais uma Só pra finalizar Com chave de ouro Agora 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 Eita porra Mano Você levanta ali Ia ser bagulho doido Tá Meu Deus Cara Calma Vamos lá Vamos lá no Vamos no rato Também mano Vamos no rato Oxe Tem um porco Aqui mano Tem um porco Por que esse porco Vem parar aqui Por que Canox Ixi Esse jogo tá passando por dificuldades Deixa eu ver Fortuny God Também tá passando por dificuldades Ou não Tá Mano Será que ajeitaram O meu Fortuny Habit Mano Por favor O que tem ajeitado Não ajeitaram Mano Vou no rato mesmo Mano Quentão no rato Mano Que isso Já começou dando eu Mano Nem pra dar uma roletada Mano Vamos 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 ratão Vamos ratão Paga de comecinho Rato Eita Pagou Mano Como que não pagou Cara Olha isso Mano Ah Não pegou Nenhuma sequência Cara Sempre paga Já é 10 mil No bolso Mano Porra Mano 10 casinhos Chat 10 casinhos Já assim Pra começar Bem no rato Mano Que isso Pagou Uma Uma laranja Vem no rato Vamos 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 ratão Vamos ratão Vamos ratão Levanta esse pote Ele querendo levantar Vocês Viu Ele olhando pra cima Ai bugou Mano Ai rato Lazarento Safadoso Vamos querer pagar Ratão Vamos Não Não Cara Mano Mano Não é possível Que tá travando Tanto assim Mano Não Sai Aí chat Isso aí Não 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 Papo reto Não Dá Mano Não Dá Tá Travando Muito Cara Muito Tentar Aqui Mano Se vai Não Se isso aqui Também Tiver Travando Não Não Eu Vou Mexer Na Tem ? Me 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 Mano, tenta agora, cara Eu não sei, mano, não sei se Não sei se é a internet Ou Não sei, mano, mas tá horrível, cara Calma aí, deixa eu ver qual que tá aqui, rapidinho Tirar daqui da tela, que se não Se vazar link Eu perco meu canal rapidinho, mano Eu não quero perder meu canalzinho, né Troquei, mano, agora tá no cabo Vamos ver se é a internet ou é a PG Mano, eu acho que vai ser a PG mesmo, viu Ó, já deu uma mudada Não travou, calma Calma Vou tentar roletar, deixa eu botar aqui 30 E deixar roletando, ver se vai, mano Mas eu tô vendo, é a PG, cara É da PG, mano Não é internet É a PG mesmo Ó, ó, ó Tá dando umas travadinhas, tá vendo? E é só na PG, mano Você vai em outros jogos, não tá acontecendo isso, mano Vamos, vamos Ó, ó, ó Olha como é que tá lagado, tá vendo? Ó Mano, se eu pego um bonuzinho desse aqui com bet de 200 Rapaziada Pode preparar, mano Pode preparar que é forra, mano Ó Ó, já deu Já travou É, é É a PG mesmo, mano Não tem como Hoje tá horrível, cara Travando direto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamos, vamos Mano, faz tempo que eu peguei as três cartinhas nesse jogo, tá? Quem acompanha as lives tá ligado aí que faz tempo, mano Hoje era pra ser o dia aí da gente pegar uma braba, mano Olha lá, ó Cadê as cartinhas? Ó, até travou já Meu Deus, mano Isso aqui tá me tirando na paciência, cara Eu não sei Mas não aguento, chat Eu não aguento ficar assim, mano Travando, não Ó, veio dois Ah, cara Mano, se travar de novo eu vou sair, rapaziada Eu não aguento, mano Não dá, não dá Se ficar Ó, vai cair uma carta Nossa, tinha outra lá em cima, mano Ó, já tá querendo travar, mano De novo Vamos, vamos, vamos Ó, veio dois Dois, duas Vem as três cartinhas, por favor Vamos com um bonuzinho, mano Não faz eu sair do jogo sem nem pegar um bonuzinho, não Ou a arvorezinha Árvore de Natal, sei lá Ó, pegou uma porrada de ar De dez Vamo, 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 vamo É isso, mano Vou botar as trinta rodadas grátis aqui Grátis não, né Trinta rodadas automática Bora que bora, bora que bora Três cartinhas Já travou na primeira Ah, saí, chat Não dá não, mano Tá horrível É da PG mesmo Não é internet Não é a Blaze É a própria PG, mano Tá muito ruim Deixa eu ver aqui Jogos novos A gente já foi nesse Esses aqui Jogos no Cara, eu quero ir Tem um de Bacon aqui, ó JP Bacon É lá Cadê o que eu tinha visto, mano? Aqui, esse aqui Eu quero ir nesse Porra Hoje tá só Tá só de ladeira abaixo, mano Vou comprar um bônus aqui Como que funciona isso aqui? Jogo novo também, chat Jogo novo Ó, vem um presente Vem o quê? Ué O que é isso? Ué Que porra é essa? Mano, que jogo do capeta, mano Pô, ganhei com mais quatro rodadas Não sei de que, mas veio Ó, veio outro Eita, abriu o bocão Ixi Vai, Papai Noel Abrindo a boca assim Ixi Maria É igual o Hip City, meu irmão Ó o Papai Noel Com a boca toda escaralhada, mano Papai Noel Para com essas tuas safadezas aí Papai Noel Mano, que Papai Noel é esse, mano? Ó Ele abriu o bocão Aí se abre na frente da tropa Os caras não perdoam, não, viu? Que isso, mano? Muito ruim, cara Mano, mas é muito ruim, chat Ó, já ganhei mais quatro rodadas Não ganhei mais Não ganhei não Você quer ganhar mais Tem que vir mais Papai Noel, mano Ó, veio outro Boa, tá com três Tá com dois, mano Tem que no mínimo ficar com três Pra poder forrar, cara Ó, ganhei só trezentos, cara Meu Deus Ó, veio outro Mil e oitocentos Muito pouco, mano Nossa Aqui tá muito ruim, cara Que isso? Nem pagou, mano Ixi, mano Esse jogo aqui é troia, chat Eu vou mais um aqui, mano Pra meter o pé Eu vou mais um, mano Que jogo ruim, cara Cadê o Papai Noel? Mano, tô pagando seis conto, cara Olha o tanto de wield aqui, mano Mano, tá Mano, que jogo péssimo, cara Porque eu continuei É igual o hip city, mano Por isso que eu não jogo hip city, mano É a mesma merda, cara Vezes três Caiu até a dentadura do infeliz, mano Olha Miserável Até os dentes Ele tá solto, mano Olha isso, mano Que isso, mano Eu não vou desistir, não Eu vou dar uma aumentadinha aqui Vou de nove agora Nove e seiscentos Sem pena, mano Bora, desgramado Paga, Papai Noel É o lazareto Mano, muito ruim, viado Mano, tem que ser agora, cara Tem que ser agora, mano Tem que ser uma porra agora, cara Pelo amor de Deus Tá na hora, mano Tem duas rodadas só Vem mais rodadas também Eita, porra, lá em cima Isso aqui Não veio nem um weed O weed, mentira Toma, toma, toma Toma, toma Receba, Papai Noel Que isso, mano Olha quanto pagou só, mano Meu Deus Papo reto Só lançaram jogo ruim, cara Não tem um jogo bom Que você vai e fala Caralho Esse jogo quebra, mano Só jogo pedra, mano Ó, tem esse outro aqui Sweet Bonanza de Natal Será que, mano O Sweet Bonanza Ele tá na minha lista negra Ele tá na lista negra E na lista dos jogos Que eu não jogo Vamos ver se o de Natal Tá da hora Vamos ver Vamos ver Por isso que um jogo desse Tem que ser banido De todas as plataformas Olha isso, mano Pagou 200 Que zica é essa Chate Mano, tem algum curso Já aí olhando pra mim, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Cara, mano Esse jogo é muito ruim, mano Opa, um de 100 O 100 Bundinha Isso Melancia Ixi, pegou ali, hein Boa, boa Mais 1200 Pagou 7k Pagou 7k Mete o pé Fuja Que essa lei Não vai pagar mais nunca Esses jogos de Natal Esse Papai Noel Tá roubando mais do que Não vou falar o nome do Dan Eu não vou Eu não vou falar O nome dele, chat Mesmo que vocês peçam Eu não vou falar, mano Eu não vou falar Porque agora Eu vou no Santa's Grid Aqui Calma Vou aumentar aqui Quanto que tá isso aqui Nossa, 15k, viado Não, eu vou Eu vou comprar um de 10 aqui, mano Um de 10 eu compro Um de 10 Dezinho Vamos, vamos, short Bora, bora Bora Isso aqui, vamos Ixi, só ver os quatro Opa, cinquentinha Cinquentinha é zica, meu irmão Porra Mano, esse Papai Noel Tá tirando o viado Que Papai Noel é o ladrão Do cacete, mano Opa Isso aqui já deu 7,500, tá? Isso aqui já deu 7,500 Uma boa Boa 7,500, cara Mas eu quase Eu me lasco, mano Na última Eu vou mais um de 10, mano Levou mais um de 10 já Porque eu sou louco Eu sou louco, fio Vambora Eu sou louco, fio Eu sou louco Vamos lá. Esse aqui foi fumo, tá? Esse aqui foi fumo. Mano, eu vou mais uma de 10, cara. Eu vou tentar, chato. Eu vou arriscar. Opa! Já ganhei um dinheirinho de volta. Quanto? Dois casinhos. Mas foi 20 rodadas. Aqui vale por dois bônus. Esse aqui tem que ser a forra, moleque doido. Opa, 50, mano. 50 era nice, cara. Boa, boa, boa. Pô, mas só 1.200 é foda. Isso aqui deu bom. Pô, mas 10 contas é mancada, mano. Porra, 10 contas é sacanagem. Opa, 100zinho é nice. 10kzinho é gostoso demais. Pô, chat. Isso aqui já foi 10k. Já tá com 15. Quantas rodadas? Tem 6 rodadas da linha ainda pra jogo. Se vier um multiplicadorzinho abençoado de 50, meu amigo, meu colega, eu vou fazer contigo que o jumento fez com a grega. Vamos! Agora o cinquentinha de novo, cara. Que porra é essa? Agora, agora, agora. Vem alguma paradinha maneira, vem. Porra, 5 cão, mano. 250 é conto. É, chat. Isso aqui tá difícil, mano. Tá complicado dar uma forra nessa bagaça, mano. Que porra é essa, cara? Mano, mano, nem um... Mano, se eu fizer, mano, se eu der uma forradinha, eu vou fazer outro pix pra vocês, cara. Mas deixa eu ver um jogo bom, mano. Jogo bom pra forra. Analisa. Passa o dedo em cima. Passa o dedo em cima. Esse aqui? Esse aqui eu não curti, não, mano. Olha o mais, não. Esse ali não tá com cara, não, mano. Mas a gente aqui tem um bom, ó. Deixa eu ver. Tem um joguinho de Natal aqui, ó. Cadê? Jogos de Natal. Tem um monte, mano. Olha isso. Vários jogos. Esse Big Bad Natal. Foi isso aqui que nós foi? Não. Foi nesse outro. Esse aqui é ruim. É o Bonanza. A gente foi nesse. Blaze Bonanza. Blaze Bonanza. Que jogo da porra é esse? Que jogo grande, mano. Vamos ver isso aqui? Vou comprar um bônus aqui e vamos pra jogo. Oxe, eu sei que jogo é esse, meu irmão. Eu sei isso aqui. É aquele jogo lá do James Bonanza, rapaz. Isso é o James Bonanza de Natal, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá. O Will de Santa. Receba o Papai Noel pra tudo que é lado. Receba. Toma. É o James Bonanza de Natal, moleque. Bloqueou tudo aqui agora. Opa, carrinho de Papai Noel. Eita boba da peste. 6k. Não, 600 conto. Agora, esse aqui é o que vem futendo tudo. Toma. Receba. Completou. 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 Vamos pro segundo nível. Will de Santas. Will de Santas. Opa, vários Papai Noel aí. Deu uma preenchidinha, mas não foi muito não, mano. Bloqueou. Bloqueou aqui. Boa. Deu uma enchidinha maneira. Agora, pegou mais um trenzinho aqui. Aí vai vir um vermelhinho agora. Super Risons. Toma. Mais um carrinho aqui. Agora, esse verdinho tem que vir fudendo com tudo aí pra poder pagar, viu? Aí não veio, não. Cara, eu vou mais um, mano. Eu vou mais um que eu gostei. Esse jogo aqui é brabo, mano. É igual o James Bonanza, porra. Quem que não conhece o James Bonanza? Aquele jogo ali é louco. Só não paga. Esse aqui pode ser que pague. Vamos, vamos, vamos. Vamos querer agora o vermelhinho. Agora, botando pra F aí agora o vermelhinho. Eita, 450. Foi pouco, hein? Agora tem que ser o verde, mano. O verde tem que completar tudo. Não sei se esse verdinho aqui completar tudo. Meus amigos. Eita, faltou pouquinho, mano. Que isso, chat? Que loucura. Vou mais um antes, mano. Vou aumentar aqui, mano. Vou mais um agora. Vou mais um de 6k, mano. 6kzinha aqui, mano. Agora, vermelhinho aqui agora. Cara, 6kzinha aqui. Não foi, mano. Vou mais um antes, 6kzinha aqui. 6kzinha aqui. Opa. Esse aqui tem que ir, mano. Esse aqui tem que ir. Agora, agora, mano. Já passou de nível, é o que importa. Vixe, mano. Era pra ter... Opa. Mano, como que não pegou ali, cara? Vamos, vamos. Nossa, pegou um ursinho de 2kzinha ali, hein, moleque? Nossa, mas tem que ser muito verde pra completar, cara. Se passasse de nível, esse aqui ia ser bravo, mano. Ia ser muito bravo, mano. Vou 6 e 600. Chate aí. Rapaziada, agora a calma é de vocês. Mais um ou mete o pé? Se for mais um, eu vou de 10 mil, tá? Não, não tem de 10. Eu vou de 9 e 600, que é o mais próximo. Mais um ou mete o pé? Fala pra mim. Quem confia, confia. Quem não confia, não confia. Mais um de 10 mil ou a gente vai meter o pé? Fala pra mim aí. Anima o chat. Vambora. Então, vamos mais uma de 10? Vamos mais uma. A maioria, a maioria tá pedindo mais uma. E como a maioria pediu, eu vou de 11. Porque tem que ser acima de 10. Então, vamos mais uma. Nossa, mano, não completou, mano Não completou, me fudi, chat Pelo menos pagou 5 mil Eu vou botar pra F, eu vou mais um Eu vou de 12 agora Errou 2.800, eu vou, chat, eu sou louco Eu sou louco Opa, esse aqui completou bem Eu botei pra F nesse bonus Eu comprei ele certinho, viu Eu comprei ele certinho, viu Eu comprei ele certinho Esse foi o bônus certo, moleque doido Agora, agora, esse aqui foi o bônus, moleque doido Vambora Vamos, chat, vamos pro outro nível O outro nível é o brabo Eu botei pra F Esse bônus tem que pagar, mano Opa, opa, nove cachinhos Delícia, vamos Agora o verdinho tem que botar pra F, verdinho Verdinho, tu tem que botar Como é que o verdinho, mano O verdinho é um fraco da porra, mano Tá bom Tá bom Pagou 18, rapaziada Pagou 18 Vocês não tão flodando pra ir mais um, não, né Eu não tô ouvindo isso, não, né Eu não tô ouvindo aqui mais um, não, né Não, não, não Sem mais um Tá bom, tá bom Pagou 18 mil aqui Teve um lucrozinho Pagou o outro Tá bom, tá bom Não, mais um não, chat Não, mais um não Não, não Mais um não, pô Rapaziada, já tá bom, já, mano Meu Deus Não, rapaziada Já foi, mano Esse aqui já pagou aqui 18k, mano Foi a boa, cara Meu Deus do céu, mano Descei, mano Eu vou descei, não Mais um não Mais um não, mano Eu fui Eu sou louco Eu sou louco Eu fui, 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 fui Eu fui fudendo, mano Fui Por favor, agora Tem que pagar Tem que pagar O Santos Rodelande Mano, a primeira já não pagou nada Já deu ruim Nossa Vários Papai Noels aqui Pagou pouco também, mano Tem que pagar Esse bloco Bota fudendo aí, bloco Bota Nossa, muito ruim em chat Não era pra eu ter ido Nada do chat, meu irmão Não era pra eu ter ido Nada do chat Meu Deus, mano Eu me lasquei, cara Não era pra eu ter ido Nada do chat, mano Não era pra eu ter ido Não era pra eu ter ido Nada do chat, mano Eu, mano Eu só quero ver meu mal, mano Faz isso não Faz isso não, mano Não, eu não gosto desse aqui, não Como que é ele aqui? Não, esse aqui é aquele que tem linha Não gosto, não Não gosto, não Ruja Ruja enquanto que é tempo Joguinho de nada Deixa eu ver dos novos aqui Ver se tem mais um que dá pra ir, cara Fique bem Eu fui nesse aqui? Não sei se eu fui nesse ou fui no outro, cara Mas acho que fui nesse aqui mesmo Não sei, não Não vou nele, não, mano Eu vou Tem mais dois jogos aqui Que tá escondido, ó Pode estar Não tem nenhum maneirinho, mano Você olha assim e fala Mano, isso aqui dá pra ir Que isso aqui é uma forra mísera Mas não dá, mano Não tem nenhum Big best Big best nós já foi, né Esse aqui do sino A gente foi também Conseguiu dar uma forradinha Esses outros aqui Eu não tô sentindo muita confiança Deixa eu ver esse aqui, mano Gift X Gift Gift X Que porra é? Ah, isso é igual o crash, mano Não rola, não Calma aí Deixa eu ver Natal, Natal, Natal Natal, Natal Cara, vamos nesse aqui Vamos Vamos tentar a sorte Nesse pescador de Natal Aqui, mano Ei, ei, ei Essa música dá direitos Essa música dá direitos Não vai rolar Tira essa música Cara, eu vou tentar roletar Será que dá pra pegar roletando, mano? Ou não? Bota aqui 140 Bota 50 rodadinhos Que isso tá bom Oxi, oxi Se eu soubesse Eu botava de mil, rapaz Eu ia dar uma ruim De mil conto, mano Que isso, meus amigos? Mano, de primeira, cara Surreal Opa, opa Oxi, que tanto de pescador é esse? Porra A pesca vai ser boa, hein? Várias tilápias Pirarucu Pacu Receba Toma 6.300 Aqui já, mano É ganhando aqui, rapaziadinha Metendo o pé, fi Boa Vem mais um 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 Ixi, Maria Não, não vou meter o pé, não Eu vou continuar, mano Veio rápido, mano Pode ser que o jogo esteja pagando, né? O jogo deve estar com aquela pagância total Será, mano? Vamos Ixi, eu acho que só foi aquele ali mesmo, viu, chat? O bagulho aqui está frenético de ruim Olha lá, ó Nem arriscou pagar outro Vamos mais 30 Olha, quase veio outro É porque confunde esses peixes aqui com o peixe que é o bônus, mano Olha lá, ó Ah, tem um Vamos mais 30 Vixe, eu olhei para o chat aqui Só tem trigo e no meu chat, mano E aí, Trigão Ixi, está todo mundo mandando ir no Trig, mano Para, Trig O Trig invadiu o meu chat, maluco Que isso, mano? É porque está ruim hoje, chat A PG, que é a desenvolvedora do 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 tigre Do touro Do rato Ela está com Com estabilidadezinha hoje, mano Está bugando muito Está ligado? Eu já fui uns 4, 5 jogos da PG Todos estão Estão ruins, mano Todos Por isso que eu estou Eu vim aqui no dar Pragmatic Também não Não está, mano Pragmatic está horrível Estou tentando a sorte, né? Mas para onde eu vá O Azar me persegue Calma aí Vamos mais 20 aqui Vamos pelo menos pegar um bônus aqui Vamos Aí nós vai lá no Eu vou lá no tigre Já deu a hora Já está na hora De eu tentar Dar uma forradinha no tigre Inclusive eu tenho que voltar lá No velho do raio também, mano Que eu falei que eu ia voltar lá hoje Lembra? Bora mais 50 aqui Ver se vai, mano Mais 30 Boa, foi, foi Mano, isso aqui pretende dar bom, tá? Isso aqui pode ser que dê bom, mano Vamos embora, vamos embora Tá contigo, pescador de Natal Vamos, pescador de Natal Vamos, pescador de Natal O que é isso, pescador de Natal? Não pagando nada, meu mano Ixi, Maria O que é isso, mano? Laza Mano Não, eu parei aqui Aqui eu parei Mano, vai pagar só esse, mano Com certeza você vai pagar mais Não, venha mais Dá pra vir mais Dá pra vir mais Dá pra vir mais Dá pra vir mais Com certeza dá pra vir mais Nossa, esse de 13 mil aqui É fazer a boa, hein, mano Que isso, cara? Só veio dois Eu não vou desistir não, chat Eu não vou desistir não Eu sou louco Mano, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eu vou no trig Eu vou no trig Se não pagar, pescador Eu vou ralar e vou no trig, mano Vamos querer, pescador Vamos querer, pescador Vou mais 20 aqui Eu vou no tigre, mano Eu tô ameaçando Isso é uma ameaça, mano Vai nesses dois Forra garantida Excalibur e Sugar Supreme Power Nudes Silvano Vando Eu pensei que era o Silvano Sales O cantor apaixonado Que isso, mano? Vamos ouvir aqui Valeu, Silvano Vando, obrigado pelo superchat, meu mano Excalibur E Sugar Supreme, mano Calma aí Depois do trig, tá? O tigre tá na vez Mas eu tô esperando Essa bagaça desse pescador aqui Me pagar uma braba, mano Não é possível, mano 30 aqui, 30 385 30, vamos Vamos Eita, aqui pagou bem Um pouquinho, um pouquinho Não pagou? 7kzinho, nice Vai ter sorteio Já teve um e vai ter mais Pode ficar de boa Vamos, vamos, vamos Excalibur E Sugar Supreme Tem o trig Vamos Mais 20, mano Mais 20, mano Um foi Outro foi Ah, mano Mas, ó Vê que sacanagem, rapaziada Tá vindo os pescadores Sem nenhum peixe, mano Nem pra vir um bacuri, mano Pequenininho assim, mano Um lambari Que isso? Não, não é possível Que não vai vir nenhum Não, mano Veio, veio Eita, 19 mil Que isso, moleque doido Isso aqui foi um tubarão, mano Boa, veio, veio Veio mais um Agora de quantos aqui? Vai nos três irmãos Que você vai ganhar Mais de 30 mil Qual o três irmão? Três negão, não? Pronto Cara, mano, mano Vamos, vamos, vamos Vem mais pescador, cara Vem mais vezes dois agora Mano, vezes dois é a boa, cara Vezes dois é gostoso demais, cara Vamos, vamos Vezes dois Vem pescador Que isso? Você não vai aparecer nem Boa, veio um Caralho, chato Isso aqui foi uma forra deliciosa Deliciosa Saborosa Magnífica 22 casinhos Pro bolso do papai Receba 50 mil Boa Vem mais outro pescas Vem, vem mais outro pescadorzinho Desse, chegue Não veio Mas tá bom 50, mano Mas quase eu me lasco, hein, mano Parou aqui Parou Porque senão eu vou ficar no prejuízo, mano Eu vou lá no tigre agora, mano Eu vou no tigre Chegou Cadê a chuva de tigre no chat? Cadê o tigre no chat? Cadê meu trigão? Vamos, trigão Seu putífero Vambora 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 Chuva de tigre no chat Opa, já pagou 10 Não pagou Vamos Chuva de tigre Cadê a tropinha que tava flodando o trig até agora? Que tava lotado Porque eu olhava pro lado e só tinha trig Floda o trig aí, mano Que ele vai ter que pagar hoje Ele vai ter que pagar Vamos, trig Vamos Vamos, trig Vamos, trig Vamos, trig Trig Boa Lançou Lançou O baralho O baralho, moleque Completa tudo, trig Floda, trig Completa tudo, trigão Por favor, no meio Por favor, no meio Que isso Siga Boa 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 E aí E aí E aí E aí E aí Mano, não é possível, mano Que isso, mano Mano, qual é, cara? Se ele soltar a carteira Era quanto, chat? Era 40 mil ou era 80? Mano, não é possível, cara Era 40k, mano E outra, é difícil ele soltar aquela cartinha lá, tá? É difícil ele soltar ela, mano E ele soltou, cara Isso, mano Porra, mano Quem que tava flodando treguinha aí, mano Eu vou banir todo mundo aí, papo reto Eu vou banir todo mundo Isso aqui é uma É uma desordem com a sociedade, mano Aquilo ali não ter pago, irmão Mano, que isso, cara Eu fiquei até triste agora, papo reto, mano Faltou só uma cartinha no meio, mano Só uma no meio ali Passei uma forra escaralhada, mano Meu amigo, véi E agora, do nada, já começa Mano, só dá touro agora no meu chat, mano Só dá touro Mas aqui já tá bugando Quando tá bugando assim, mano É sinal pra meter o pé do game, cara Vocês acreditam, não? Quando começa a dar esses bugzinhos assim É o jogo falando Vai embora que eu vou sugar o teu dinheiro É, mano Vou dar esse quentinho aqui Mas tá muito alto, mano Vamos aí Baixe ali o volume Tá muito alto Opa, pagou ali oitocentinho Oitocentinho, oitocentinho, oitocentinho Opa, pagou aqui Não pagou, mano Não pagou Vou botar uma de 10 aqui, mano É, mano Mano, quem foi que falou que o tigre tava pagando aí, mano? Mentiu e não foi pouco, viu, mano? Que enfim Mano, que infeliz Infeliz Lá não, não dá chat Depois eu volto Ai, vamos ver se no touro, cara Vê se eu tento a sorte no touro Vamos, tourão Só tu pra me fazer a boa, tourão Só tu levantando esse pacotinho aqui de ouro, mano O ouro, ouro é caro, mano O ouro Eu quero ouro Vamos, tourão Vamos, tourão Tá contigo agora a ordem de pagar, tourão Estravou Vamos Tourão Tourão 12k, chat A boa A boa Foi a boa Mete o pé Não continua, mano Não continua Que você vai perder, irmão Você vai perder, cara Não continua Vou tentar no rato O rato tá travando muito, cara Mas eu vou Eu juro pra vocês que eu vou tentar, mano Se eu tivesse pegado a forrinha que eu dei lá no... Mas eu não dei forra no... Eu dei forra Eu não dei forra lá no tigre, mano Eu não dei forra no tigre Só foi no tour agora mesmo Ganhei 12 Tentar aqui no... No rato Vamos, rato Ó, pegou uma laranja Levanta esse potinho Vai Eita, moleque Eita, moleque Quanto que deu isso aqui, moleque doido? 12 12 13 14 Moleque Vim tão chato, mano Que rato brabo, mano Mano, que rato brabo, fio Aqui já foi Mete o pé, rapaziada Não continua, não Não continua, não Mano, eu acho que ajeitaram, hein Vamos tentar agora onde? Deixa eu ver, deixa eu ver Vamos voltar lá no da árvore? Bota 30 rodadinhas automática? Não, eu vou lá no que o amigo pediu Excalibur Mas eu não lembro Excalibur Como que se escreve? Excalibur Como que se escreve Excalibur, mano? Deixa eu tentar pegar aqui pelo que ele mandou Que... É Excalibur Ex Assim, ó Que jogo é esse, mano? Alguém já viu esse jogo aqui, mano? Não tô sentindo confiança nesse jogo Cal E eu acho que isso aqui não é calboa, não, mano Eita, porra Eita, espada da... Ixi, Maria Eita, como que funciona isso aqui? Vamos dar uma aumentadinha aqui na bet Não tem bônus pra comprar, não, né? Tem, não Tá, vamos colocar a bet de 150 É o máximo Bota aqui, ó 50 rodadinhas Limite 15k Como que funciona isso aqui? Ixi, já ganhei 250 Excalibur, mano Excalibur Que jogo é isso? Alguém passa a credibilidade desse jogo Se é boa ou não, rapaziada? Não tô sentindo muita confiança, mano Carrara Não curti Não curti, não Mano, mas o cara falaram no chat que não é esse Será que tem outro? Ih, cacete Tem outro, mano É qual desses, mano? Excalibur, mano Eu acho Excalibur Vai ser alguma coisa Moleque Vai ser esse aqui, ó É, vai ser esse aqui Certeza É esse Mas esse aqui é comprando bônus Tem um rato ali Vou comprar um bônus aqui Tem de 4? Tem 4,250 Deixa eu ver Tudo que funciona Tem um wielding É esse mesmo É esse mesmo Eu lembrei desse Moleque Eu ganhei mais uma rodada pelo quê? Porque acho que cruzou de uma ponta a outra, né? Cruzou de uma ponta a outra Acho que... Ó, ganhei mais uma rodada Tem quantas rodadas ainda? Tem zero, mano Ó, pegou de uma ponta a outra? Não pegou, né? Pegou Pegou Mais uma rodada E já tá Vezes 7 aqui Vezes 6 do outro lado Pegou de novo Isso aqui deu forra, tá? Mil e pouco Não foi Mano, não gostei do jogo Mano do céu Seis rodadinhas Seis rodadinhas Só é muito pouco, mano Seis rodadas É muito pouco Poxa, que porra é essa? Que isso? Ó, pegou mais uma rodadinha Calma Pegou de uma ponta a outra Aumentou mais um Boa Ó, já tá X4 aqui X5 Ó, vai pra X6 aqui, tá? Ganhou mais uma rodada ou não? Não Tem que ser Quando paga dos dois lados Pra ganhar Eu peguei a visão Eu peguei a visão Eu peguei a visão Eu peguei a visão Vambora Vambora Eu vou mais uma Boa Calma, aumentou aqui X2, X2 Pegou dos dois lados Vai pra X3, X3 Eu acho que aqui aumentou Não aumentou não? Ganhou uma rodada Boa Eu peguei a visão do jogo O jogo é bravo Agora eu quero ver ele pagando Tudo, mano Mas ele rouba muito, viado Pagou de um lado Tem que dar uma rodadinha agora Pagou dos dois Mais mil Que isso, mano Vou dar uma aumentadinha aqui, mano Vou dar uma aumentadinha Vou dar uma brincada aqui 6 e 300 Vambora Ixi, já veio X4 e X3, moleque Chate Esse aqui pode ser o da forra, tá? Excalibur versus Gigablocks Moleque Calma aí Esse aqui é o bravo Ô, ô, vando Excalibur versus Gigablocks Moleque Vai, vai, vai Paga algum bagulhinho Pagou dos dois lados ou não? Pagou, pagou Pagou Vai pra X6 e X6 E ganhou mais uma rodada Vambora Não, mano Que isso, mano Só vai pagar 1.800, né? Tá de sacanagem, cara Pagou dos dois lados Boa Paga mais rodada agora Isso, paga Mano, já tá vezes 7, viado E 8 Mano, mano Mano, esse jogo é muito ladrão, cara Mas eu vou outro, mano Vou mais um Antes de X6 Aqui Ó, já veio vezes 4 aqui É uma boa Vai pra 5 Boa Aqui ganhou mais rodada Caraca, esse jogo aqui Ele tem uma estrutura, mano Ele é da hora Ele é bonito, mano Opa Aqui já vai pra 4 e 7 4 e 7 Ganhou mais uma rodada Entendi Vocês entenderam o jogo? Vocês estão entendendo? O bagulho é louco, fio Pagou de um lado aqui Vai pra 5 e continua 7 ali Se emendar de uma ponta a outra É sacanagem É sacanagem isso aqui Mas não pagou Mano, não pagou quase nada Porra é essa? Gou mais uma rodadinha Ixi, emendou de novo Isso aqui foi forra Boa, 5k Boa, nice Ganhou mais uma Mano, se bateu Uma figura maneirinha De uma ponta a outra Bateu Fudeu o chat Isso aqui Fuxa, Maria Mais 5 mil E ganhou mais uma rodada É só ficar pagando, fio É só ficar pagando Paga o rato Moleque Que forra do cacete Não, não foi não Se bateu de uma ponta A outra o rato Tá ali Meu amigo Mano, já tá vezes 10 11 Meu Deus do céu Na última agora Pra forrar o mundo Meu Deus Não forrou não Mas o cara desse Que não é esse Falou que é esse aqui Não sei o que Lá Ixi, vazou Vazou Meu Deus Vazou Uma foto Minha pelada Viado Não era Pra ter vazado Não era Mano, quem que Calma Pegou aqui É Excalibur Versus Gigablox Calma É Gigablox Cadê o Gigablox? Excalibur Versus Gigablox Quem que porra é Gigablox? Quem desgrama Excalibur? Checha, por favor Vai no Stormforged Samuel Escobar Obrigado pelo superchat Mano, calma aí Samuel Que a A sequência aqui Tá frenética Mano Gigablox Vai vencer Do Excalibur Vamos ver quem vai ganhar Isso aqui, cara Como que é o jogo Stormforged Eu quero com som Que porra de jogo É esse, mano? Como que é isso aqui? Cadê o som? Não tem som Eu quero Quero ouvir um som, mano Até aqui Boa Como que fechar agora? Fechou Comprar um bônus aqui Ver como que é Comprar um desse aqui Ó Ó, mano Parece Parece ter estrutura De jogo, hein? Ó Que é isso? Vamos ver Vamos ver Vamos ver O confronto Tá aqui Vamos ver Calma Caiu Eita 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 Desgrama Que porra é essa, moleque? Ó Caiu mais um ali Outro aqui Vezes um Vezes dois Ixi Jogou um pouco, mano Esse jogo é loucura Alguém já viu esse jogo, mano? Ó Tem duas rodadas aqui na lateral Ó Veio um S S de que? De salsicha Salsicha é o que? Pomba Pomba Falquei é duro Duro é o que? Sim Mas não tô entendendo legal Não tô entendendo maneiro Não tá vindo mais bagulho nenhum O cara não passou uma cal Dessa, não, mano O cara não passou Uma cal Miserável Dessa, não Não é possível, mano Que calmer Olha que jogo ruim, cara Isso aqui já veio até melhorzinho Pagando Várias Várias pérolas aqui, mano Vamos ver Só que de confronto Eu não tô vendo nada Eu pensei que o pau ia cantar O porradeiro ia comer aqui Do Skaliboo Versus o O Gigablocks Mas, mano O pau não tá comendo, mano 2x2, mano Ó Só tem dois aqui O bagulho é que tem que vir Uns trequinhos aqui em cima Eu acho, ó Se vier lá em cima Acho que é forra, hein Mas olha isso Já, ó Não é um não, né Três, ó Completou por três aqui Agora o bagulho ficou Vem um E É de quê? De elefante Elefante é o quê? Grande Grande é o quê? A forra Pode ser que a forra seja grande Entendeu? Ó Vem um S S de quente e salsicha de novo Opa 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 Já veio outra Pérolas Vezes três Multi aumentou aqui Agora tem que ser forra agora, né Tem que vir outro Vem outro E, mano Eu tô torcendo pro Skaliboo, mano Agora não Acabou já, mano Que porra de jogo é esse, mano? Um, dois Um, quatro Um, doze Quanto foi que deu isso aqui, mano? Sessenta e três Quanto que vai dar, mano? Sessenta e três vezes setenta e cinco Dá pelo menos o valor da bete, dá? Três Quatro Quatro setecentos Você é louco, fi Cara, eu vou mais um aqui Vou botar seis casinhas aqui Ver se vai, mano Ver se esse jogo faz acontecer Ixi, muito ruim, mano Poxa, apareceu uma mulher do nada aqui, ó Ixi, Maria Ixi, um safadinha Eita, safadinha braba Vai bater em mulher, vagabundo Porra, safado batendo na mulher, mano Não vem nada, mano Opa, já veio Já veio um E também Ixi Três Dois Vem a mulher Vem esses doze Eita, pau da peste Isso aqui é de quatro Opa Pau da desgraça Tá rolando aqui, mano Vem, mas vem As pedrinhas, mano Pedrinhas preciosas dessa aí, ô Não, tem que vir nessa última, cara Ah, mano É muito ruim, cara Nunca vem na última Olha isso Vai dar uns 4K, tá? Não, 4.900 Não foi tão grande o prejuízo, não 4.900 Calma, dá pra ir outra Eu vou outra Eu vou outra de 6.000 Eu gostei do jogo Eu tô sentindo que pode ser que ele Como ninguém joga, é jogo falido Que ninguém joga, mano Eita, porra Completou tudo aqui, mano Essa aqui é a boa, rapaziadinha Mano, não é por si isso Eu pensei que não ia, mano Vem um de 10 aqui, ó Veio 3 Que isso, mano Esse cara aqui só bate no meu mano ali, porra Para com isso aí, caralho Conta essa aqui 3 Aí, o que? Quando vem 3, todos aumentam pra 3, mano Só que olha a dificuldade Vem outra agora, ó Tem que vir um lá em cima aqui, cara Ó, veio V, V é o que? V? Ixi, esse V eu não vou nem falar pra vocês o que é, tá? Eita, 21, fio Tá desgrama Mano, esse V é o brabo, tá? Isso aqui vai dar, pô Isso aqui, rapaziada Agora tem que vir algum nessa última, mano Tinha que vir mais algum lá em cima, mano Tá tentando... Ó, isso aqui já vai 8 mil 9 mil 9 mil 9 mil Mas, mano, é muito difícil forrar nisso aqui, mano É muito difícil forrar, cara Aqui já deu Aqui já deu Vou lá no outro Qual que é o outro? É... Sugar Rush Power... Power... Power Nude Sei lá Sugar Supreme Sugar Supreme É isso mesmo Esse aqui Vambora, vambora, mano Eu queria dar uma forrinha de 100 mil Mano, faz tempo que eu dei uma forradinha de 100 mil, mano Era meu sonho Calma, mano Eu senti limbo Vamos tentar 100 mil aqui Agora, vamos 100 vezes mil Faz tempo que nós não pegamos um Vamos jogar uns 5 mil pra rolar aqui Calma Steven é o 100... O 1000x lá em cima Verdinho É 100 mil no bolso, tá? Bora Vamos tirar esse barulho aqui Steven é um verdinho lá em cima É porque pegou vezes mil, tá? Vezes mil, vezes mil, vezes mil Bora, bora Bora, vezes mil, vezes mil Tem coragem Eu duvido de ter coragem Vamos, vamos Se bater sem cá, chat Vamos, bate, bate o verdinho Bate o verdinho Bate o green, green, green Vai dar green, vai dar green Deu green, porra Deu green Boa, porra Receba, caralho Eu falei pra vocês que ia dar green, porra Toma Chupa Chupa É eu, viu? É eu Toma, mano Deu 10 mil, cara 10 mil Só que não multiplica vezes Mano, multiplica pelo valor que eu coloquei Tá ligado? Se fosse 10 Se eu tivesse colocado 10 mil Isso ali tinha pago 1 milhão 1 milhão Vocês acreditam? Caralho, mano Bora Vamos, meu chat Forrinha de 100k Que eu queria Receba Ainda bem que eu larguei o outro joguinho de mão E vim aqui, mano Boa Bora Ó, seguinte Vou fazer mais 4 piques pra vocês de 50, fechou? Só terminar esse jogo aqui Se eu forrar nesse aqui Eu faço um pouco mais Mas vamos tentar jogar Quando eu sair desse bônus eu faço pra vocês, fechou? Vambora, vambora Que sorte Nossa, mano Voltamos, mano 100k no bolso, fio Bora Vou comprar um bônus aqui de 4 mil Vambora Que nós tá de volta no game Vamos, vamos, vamos Já prepara a chave de picos, papai Já prepara a chavezinha picos E aí E aí E aí E aí Calma Vamos, vamos Tem que pagar mais algum aqui, mano Não tá ruim, cara, não tá ruim Não tá ruim, mas dá pra piorar Opa, pegou aqui em cima Aqui Boa, pegou lá em cima também Chate, é pra mano Prepara a chave Pix Não é o nome Pix, a palavra Pix A palavra Pix pra mim não importa de merda Nenhuma, mano Como é que eu vou te mandar o Pix, cara? Você tem que mandar a sua chave Porque se você ganhar Eu só faço copiar, mano Calma Vamos Assim que eu ganhar alguma coisa aqui Eu faço o sorteio, fechou? Já prepara o coração Opa, aqui foi, hein? Mano, faltou só um azulzinho aqui pra grudar com esse aqui do meio, hein? Nossa, mano Ele não tem mais pra onde pagar, não Eita, pagou lá em cima Pagou sim, ó Eita, desgrama É, pagou 10 Pagou de primeira Vocês tem sorte, hein, rapaziada? Bora Eu vou aproveitar que nós forrou aqui E vou preparar logo mais os 4 ganhadores aqui, fechou? Não ganhou muito, não Então vai ser só 4 mesmo E vai ter mais durante a live aí Aproveitar que nós voltou a fazer Voltou com tudo Vambora Vai mandando, vai mandando São 4 pessoas, tá? Agora Dependendo dos jogos que eu for forrando Eu vou fazendo mais Eu falo pra vocês Vou fazendo, vou fazendo E a gente vai ganhando dinheiro junto, fechou? Bora Vai mandando São 4 ganhadores agora Vou escolher o primeiro Eu vou contar até 3 Vou subir o nome que clicar Vai ser ele Bora 3, 2, 1 Subiu Clicou no nome do Dudu Dudu KZ Dudu KZ Parabéns, meu mano Daqui a pouco vai estar pingando Na sua continha Seu putífero Vambora Vambora Vamos lá pro segundo Vou contar até 3 E vou subir, hein 3, 2, 1 Subiu Clicou no nome do Gara Arroba Gara 7 FF Ele mesmo Arroba Gara 7 FF Ó, o Léo Ficou perto Lucas Araújo Shape dos Deuses Esse cara quase mostrando a pomba aqui Que porra é essa, mano Bora lá, bora lá O terceiro ganhador 3, 2, 1 Vou subir Vou clicar no nome do Elison Oliveira Parabéns, meu mano Elison Oliveira Vai ganhar garantia 50 Do final de semana Que amanhã já é sexta Já é final de semana Vamos ver o último agora Desse sorteio Lembrando, mano Que é forrando E fazendo Fazendo o Pix E no final da live É certo que eu já faço também Vai mandando Vai mandando Manda, manda, manda Manda, manda 3, 2, 1 Subiu Clicou no nome do Bruno César Eu acho que esse Bruno César Já é a segunda vez Que ele ganha, hein Eu acho que esse Bruno César Aqui já é a segunda-feira Que ele tá ganhando aí Bora continuar, rapaziada A live não pode parar Porque quanto mais eu forro Mais vocês ganham É gostoso isso, né, mano Quanto mais eu forro Mais vocês ganham Olha que delícia Aqui a gente já ganhou 10 Tá Já tem que meter o pé, mano Que eu não vou continuar No jogo que eu tô ganhando Eu vou voltar lá no velho raio Eu falei que eu ia voltar nele Voltei Tô achando que é live gravada Não é possível Adson José Tô lendo teu nome aqui agora Eu tô lendo teu comentário Há 3 dias atrás Que eu gravei essa live Filho da peste Pra você ter ideia Será que eu sou monstro ou não? É tudo inteligência artificial, mano O que eu tô falando aqui Eu tô vendo o chat ao vivo E tô, mano Copiando tudo, tá ligado? Mas eu gravei essa live Há 3 dias atrás, mano Você que tá me moscando aí, fi Inteligência artificial, mano É o mundo A tecnologia O bagulho atualizado Agora é engraçado Quem ganhou Não fala que é gravado, né Seus putos Deixa eu já mandar o pix de vocês aqui Pra adiantar o meu lado E... Calma aí Deixa eu já adiantar o pix dos vencedores aqui E, mano Dois anel Dois anel Dois anel Vou adiantar o pixinho Pixinho dos crias, tá? Vamos lá Mandar mais duzentão aqui Ó, o pessoal Que tá na live aí Vocês pegam a visão Que no chat Lá em cima tem Principais mensagens E chat ao vivo Você tem que colocar Em chat ao vivo Porque se você colocar Só as principais mensagens É só algumas contas Que você consegue ver o comentário, tá? Então Já pega a visão aí Pra não... Pra você Tem muita gente que falar Ah, porque eu não tô vendo O meu comentário Não tem como você ver aqui Tá vendo? Tá vendo? Como eu tô em chat ao vivo Meu chat fica assim A milhão direto Sem parar, tá ligado? Mas se você botar Em principais mensagens Você só vai ver Algumas mensagens Pegou a visão? Então é isso Bora, bora, véiote Bora, véiote Faz a boa, véiote Faz a boa pra nós Paga uma boa aí, mano Opa Isso aqui já foi uma Com cinco de multiplicador Calma aí Que eu não tô com esse meu banco Parece que travou aqui, mano Mano, eu uso um banco aqui, mano Não vou falar o nome Mas meu banco não é tão bom Alguém... Mano, qual banco que vocês usam E curte, né? Se você usa um banco E você também não curte Não me indica não, mano Fica pra você Não me indica essa porcaria, não Eu quero um banco bom, mano Sei lá Nubank Nubank eu não curto, mano Pra ser sincero Nubank eu não curto Não é da hora Teve uma vez que Sumiu um dinheiro meu lá Eu fui atrás Falaram aqui Que porra Mó rolê, fi Só sei que eu perdi meu dinheiro Cinco mil reais Vocês acreditam? Pancada, fi Queria um banco bom, mano Um banco que porra Que você usasse Falaram Caralho, isso aqui é o brabo Ó, fixo do pessoal Que ganhou esse sorteio agora O último que eu fiz Vai cair em cinco minutinhos Fechou? Já prepara o coração aí Eu acho que vai Porque o banco tá muito ruim Eu vou falar logo o nome Ah, foi, foi Não vou falar mais não Que deu certo Lúzica, faz aí o pix da rapaziada Me manda só o comprovante aqui Pra eu mostrar aqui na live Pros vagabundos ver que é real mesmo O bagulho é louco Opa, anéis Amarelos Boa, tempos Boa, tempos Um tempinho Um tempinho desse Mano, como que não vem Um tempinho, mano Banco Inter Mano, muita gente Me fala desse Inter aí, mano Banco Inter Parece ser bom mesmo Aqui eu já ganhei, chato Ganhei oito casinho aqui Dobrei Já tô com Mano, já tô com 470 Nós tá voltando, hein Nós tá voltando Deixa eu ver um jogo brabo aqui, mano Um jogo Vamos no dragão? Verdade Vamos no dragão, mano Vamos tentar a boa lá Eu não jogo mais pinguim, tá? O pinguimzinho lá Eu não jogo mais aquele pinguim Porque ele não paga Ele tá horrível Fechou? Vamos ver aqui Vamos dar uma metada aqui Vamos tentar no dragão Ver se ele tá pagando Opa, já começou pagando É uma boa Opa, já começou pagando É uma boa Mano, olha o tanto de wield aqui, cara Calma, começou pagando A primeira é É difícil acontecer Mas é um sinal Que pode ser Que o bagulho vá pagando Já tá pagando bem Tá pagando bem Ó, já pagou um bônus Show Primeiro foi Aqui foi também Mas falta muito ainda Pagou aqui em cima Mas falta muito ainda, mano Faltava 11 ainda lá em cima Mas vambora Devagarzinho, devagarzinho A gente chega lá Boa Ela tá indo Tá fluindo Devagarinho Devagarzinho Devagarzinho Sempre Ó, dois wield, mano E... Aqui... Opa, o primeiro foi Primeiro ovo incubado Primeiro ovo incubado Agora, mano Olha como ficou Mano Ficou muito ruim, cara É bom quando passa Do primeiro ovo Com muita vantagem Tá ligado? Ah, e é a boa Deixa eu baixar Sem querer aqui Ó Vou mostrar pra vocês Aqui Pra quem fala Que o sorteio é fake Tá Comprovante aí Ok Eu sempre Gosto de provar Porque sempre tem um Boca aberta E fala que Ah, é fake Aqui, ó Um Pix pro Bruno César Cinquentão Outro Pix Pra O Ellison Marivalva Cinquentão Vitor Gabriel Cinquentão Eduardo Antunes Cinquentão Fechou? O horário Cadê o horário? Aqui em cima, ó Quase Agora Foi agora Três minutos atrás Fechou? Vambora 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 Daqui a pouco Vocês vão ganhar O de vocês também É porque é muita sorte, mano Eu entendo que é difícil Tem muita gente que fica puta Mas é porque é muita sorte, mano É 8K na live 9K na live E só 4 pessoas ganham, mano É difícil mesmo Mas, tipo, de Todo dia, mano Se for passando todo dia Vai chegar uma hora Que você vai ganhar, tá ligado? Vai chegar uma hora Que você ganha, mano Mano, que isso, mano Faltou 2 Opa Falta Ixi Tá quase, mano Tá querendo pagar, rapaziada Eu sinto quando o jogo Tá querendo pagar Olha isso Vamos, dragãozinho Vamos, dragãozinho Só foi eu falar Que eu tava sentindo Que tava querendo pagar Ele para, mano Faltou 2, cara Faltou só 2, mano Ó Só mais 2 Que isso Ó Vai pagar esse dragão aqui Ixi Agora vai pagar o que Aqui em cima, mano Nossa Mano Tá pro 2 direto, mano Tá pro 2 direto, irmão Opa Foi Opa Pegou mais aqui Show Mais um verdinho Boa Passou bem, hein Nossa Nossa Vamos, vamos, vamos Vamos querer passar agora Nesse último Vamos Que isso, mano Tá muito difícil, cara Que isso, mano Vamos, vamos Caralho O joguinho já pegou 13k mil, mano Opa 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 Tem que ser agora Vambora, vambora Isso Isso Passa com vantagem, moleque Passa com vantagem Difícil é manter essa vantagem agora Eita É muito difícil, cara Mano Não tá passando nem do segundo, mano Do segundo ele não passou nenhuma vez Do primeiro já passou umas 10 Agora do segundo Tá foda Faltou um, mano Foi Aqui foi também Mais um Foi Boa O olho aqui, ó Tá até travando tudo Que isso, irmão Que dificuldade Que dificuldade de pagar um bonuzinho, hein Vamos, vamos Vamos Trigue não Trigue não Tira o Trigue da cabeça Que ele me deu Foi um prejuízo hoje, mano Vamos, dragãozão Vamos, dragãozão Pagou dragão Que isso, mano Opa Passou de nível aqui Boa Passou nível Vem um verdinho aqui em cima Opa Aí vai pegar o olho do dragão aqui Pegou mais Eita Passou de nível, não Passou, hein Eita Pegou muito Pegou muito isso aqui, mano Boa 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 Verde Nossa, só pegou ali em cima Sacanagem, mano Aí pegou 10 mil, mano Pagou 10k Eu vou continuar, mano Já tirou um pouco do prejuízo Que tava tendo, mano Mas faltava pouco, cara Faltava muito pouco ali Pra entrar no bônus, meu amigo Que merda, mano Vai no coelho O coelho não funciona, mano Já falei pra vocês Aqui foi Foi Suzinho quase pagou Não tá querendo Não tá pagando Mas vai ter que pagar Opa, aqui foi Opa, isso aqui já foi De primeira, hein Um vantagem Ux, faltou um Faltou um, velho Que desgrama, mano Opa 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 Ah, não. Nada. Vamos, 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 mano. Que isso? É só um bônus, cara. Mano, que... Mano, eu tô pegando raiva desse dragão, hein, cara? Vamos aqui, um laranjinha aqui, mano. Um laranjinha. Oh, vamos. Que ódio, cara. Tá difícil hoje, hein, chat? Hoje, mano, o mar não tá pra peixe, não dá pra sardinha, não tá pra nada, mano. Nem pra uma tilapézinha, uma lambarizinha, não tá hoje, o mar. Tá foda, mano. Olha isso aí, roda, roda, roda. Roda, roda, jequitinho, os caralho e nada, mano. Vamos lá. Agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Uma boa, mano, uma boa. Uma boa, mano. Que isso? Cai o bagulho e não gruda nada, mano. Porra, tá foda. Aqui pegou, aqui pegou o dragão. Boa, aqui pegou o dragão. Isso, isso. Pegou mais corações aqui. Eita, mano, olha isso. Tanto verdinho aqui. Por que não grudou, cara? Aí quando cai, fode tudo, mano. Opa, passou de novo. Olha isso. Quando cai, não gruda nada, mano. Mas eu vou pegar um bônus nesse lazarento, rapaziada. Pode ter, vou deixar 30 rodadas aqui. Eita, vamos lá. Nada, mano. Olha que jogo lazarento, chat. Olha que lazarento esse joguinho, mano. Tem que vir, mano. Tem que vir um bônusinho, chat. Valeu, chablauzinho. Obrigado pelo superchat, meu mano. Um bônusinho. Não custa nada a umzinho. Umzinho, umzinho, umzinho. Vambora, pá. Um só, um só. Isso. Um, vamos. Primeira etapa concluída. Vamos para a segunda agora? Vamos para a segunda. Nossa, mano. Nem para a segunda vai. Tchau. Mas só mais um, só mais um. Primeira, a primeira etapa concluída. Vamos pra segunda. Vamos pra segunda etapa? Vamos, vamos. Eu confio na segunda etapa. Isso, já vai pagando mais. Para de pagar, não, desgramado, desgramado. Opa, opa. Segunda etapa concluída, hein, meu chat? Segunda etapa concluída, moleque doido. Será que vai pra terceira? Vamos pra terceira? Moleque, que desgrama de azar do caralho, mano. Era só ir pra terceira etapa, cara. Ai, ai, ai. Mentira, mano. Que jogo lazarento, mano. Mano, eu vou botar mais 30 rodadas, mano. Se não pagar, vai entrar na lista negra, viu? Se não pagar, vai entrar na lista negra. Eu tô falando sério. Eu tô falando muito mais que sério, mano. Vai entrar, porque eu já vou preparar... Já vou preparar a lista negra aqui, que ele vai entrar, mano. Ele vai entrar. O dragão hoje entra. Porque não é possível. Já rodei mais de 100 vezes, mano. Mas muito mais de 100. Aqui, ó. Nossa, mano. Olha o laranjinha, mano. Salve, busco. Vai no Madame Destino. Eu não gosto do Madame Destino, né? O Josilson. Josilson. Sei lá o nome. Josilson. É isso mesmo. Jo Ilson. Jo Ilson. Tamo junto, Jo Ilson. Eu não gosto desse jogo. Madame Destino é um roubo do caralho, mano. Dez rodadas. Dez rodadas. O dragão sempre faz a boa Mas hoje ele tá com a desgrama no couro Mano Mano, não é possível Mano Mano, o dragão merece uma segunda chance Só mais 10 rodadinhas, mano Uma segunda chance pro dragão Agora tem que ser, mano Mas não paga, mano Oh, 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 oh Que isso, mano Que isso, mano Outra chance de vir, não foi, mano Ai, o dragão ganhou a segunda chance dele Eu perdi a minha Meu Deus Hora de voltar aqui na forra, mano Vamos tentar Joga double dragon Joga double dragon Double dragon Vamos Vamos, 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 triguinho Só tu agora pra me salvar, triguinho Vamos, triguinho Vamos, triguão Vamos, vamos, triguão Tá na hora já de você pagar aquele bônus Que você não me pagou agora em a pouco Isso, isso Quanto? 202.500 Boa, pagou 10 Boa Aproveitou que pagou aqui Vamos correr lá no touro, mano Que acho que tá nos horários pagantes Vamos ver, vamos ver Tem que ser rápido Bora, bora, bora Horários pagantes Horários pagantes Horários pagantes Horários pagantes do touro Vambora O tigre acabou de pagar a touro É seu momento Horários pagantes Agora Meu Deus Meu Deus Opa Oxe, mano Como que não grudou, mano Cheio de wield no meio Bora, bora Horários pagantes Horários pagantes Tá na hora Tá na hora Tá na hora de mamar Calar ele Bora, tá na hora Tá na hora de pagar, pô Vamos, vamos, vamos Vamos, tourão Vamos, tourão Vamos, tourão Seu corno Lazarento É só pagar agora No 3, 2, 1 Tem coragem? Tem coragem no 3, 2, 1 3, 2, 1 Vambora Vamos, touro Vamos, touro Vamos Bora Mano, que isso Mano, ele não levanta a mão Nem fudendo Nem pra ameaçar, mano Ele nem pra ameaçar, mano Agora, agora Mas agora eu falei pra ameaçar, mano Mano, quase completou, irmão Só aquela laranja ali que veio pra estragar tudo, mano Mano, a laranja é um caso sério, mano Bora, vamos, vamos, vamos Opa, pagou um pouco ali Nada Meu Deus, mano Que aí, mano Esse touro tá O touro tá igual o dragão Vamos, touro Vamos, touro Vou tirar do modo turbo aqui um pouco Tirar do modo turbo Levanta Levanta, levanta, levanta O tigre, pelo menos, levantou a cartinha hoje O touro não levantou nenhuma vez, cara Olha, mano Quase pagou o potinho de ouro ali também, ó Olha isso O laranja Agora vou botar no modo turbo de novo Vou botar 30 rodadas aqui, mano Tem que pagar agora, rapaziada Levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, vamos Levanta a mão Levanta, touro Vai, levanta Tá na hora já, touro Vamos Vagabundo Que isso, mano Levanta, touro Levanta, touro Vamo, touro Vamo, touro Levanta Olha, mano Que isso, mano Nossa Já tá difícil, mano Cara, eu tava 470 Já tô com 410, mano Que porra é essa, mano? Onde que eu tô perdendo tanto dinheiro, cara? Que porra é essa, mano Agora, agora, por favor Vamos, tourão, vamos, boa, tourão Agora é só, mano, é só pagar bem, tourão É só pagar a boa da boa Vambora, vambora, pagar a boa da boa Tem coragem, meu pitbull de raça Laranja é foda, mano Laranja é foda, mano Mas tá bom, é foda não, é gostoso 20k, você é louco Boa, pagou laranja, mano Nossa, eu nunca pedi tanto uma laranjinha, mano Uma mexerica dessa, gostosinha Tá bom, mete o pé Vamos aproveitar que tá nos horários pagantes Vamos lá no rato, mano, vamos ver se o rato vai fazer a boa também Cadê ele, rato, rato, rato aqui Ai, 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 boa, mano 20k já ali, deu pra dar uma aliviada, né Agora só falta o rato, agora levantar esse potinho dele, mano Tá em horários pagantes E o mesmo horário pagante do rato é o do touro Então, tá nos horários Boa, pagou 5.000 aqui Mais, pagou mais 1.500 Opa, opa, isso aqui é gostoso Horários pagantes Isso se chama horários pagantes 20.000, vambora Boa, já foi pra... Agora mete o pé Mano, será que o touro tá... O tigre também, mano? Tá nos horários pagantes, hein Será? Vamos ver Será, mano? Pagou no touro, pagou no rato Agora tem que pagar no tigre, mano Horários pagantes, tigrão Yeah Vamos, 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 vamos É, acho que pro tigre não tem horário pagante não, viu Ou lazarento pra roubar, rapaz Lazareta Que rouba, fio Olha lá que desgramadinho, mano Ele faz o que ele sabe fazer de melhor Roubar, ó Vamos, tigre Faz a boa, meu mano Levanta essa carta aí Joga a cartinha pra jogo Agora, agora Vamos, vamos, vamos Mano, ele rouba muito, cara Não Mano, eu vou até 430 aqui Mano, eu vi que eu ia ter o cashbackzinho, mano Mas não tem, não Cashback, acho que foi segunda, mano Era pra pelo menos ter logar pra pegar Tá aqui, pagou 10 Cara, eu vou aproveitar Vou lá no dragão Mais 30 rodadinhas no dragão, mano Que o dragão é foda Só 30 E vou meter o pé se não pagar Ele tem que me pagar, mano Ele tem que me pagar uma bufunfa, cara Falta aqui 30 rodadinhas só pra meter o pé Se não pagar Eu confio que paga, mano Já fui, mano Deu bom no touro E deu bom também no rato, né É Touro e rato, touro e rato Então touro e rato A gente não vai nem tão cedo O touro pagou o bônus O rato não Eu acho que eu não volto mais no touro hoje não, viu Acho que por hoje Chega de rodeio Só mais 30 Vai ter que me pagar Eu consigo te dizer qual jogo está pagando agora nesse momento Então fala Lança aí então o Richard Salles Vê se você é o brabo mesmo Ó, o cara falou, ó Joga outro jogo Fica só nesse, vira muito rotina Cara, mas eu vou no jogo que paga Porque, mano, toda... Se eu seguir 100% a caldo chat Essa banca aqui vai pro ralo Porque o cara fala Vai no jogo, paga muito O cara chega lá e não paga porra nenhuma O cara simplesmente tem tara Tem tesão no jogo E quer que eu vá no jogo Pro puro tesão Pra ficar com chibata dura E eu não quero ver ninguém com chibata dura Porque de chibata dura já bate a minha Entendeu? O cara, o cara agorinha passou a calma Madame Destiny Termina aqui Eu vou lá no... Ó, ó, pega a visão Eu vou no Madame Destiny E eu vou mostrar pra você Por que que eu não gosto do Madame Destiny Porque é muito difícil de forrar Búfalo, búfalo Esse do búfalo Búfalo aí com o pedido Horrível, horrível Você passa meia hora roletando lá Vou pegar um bônus, mano Qual a graça que tem? Aqui, ó É Madame Destiny O cara pediu uma cotinha Madame Acho que é esse aqui Tem dois, na verdade Mas eu não sei qual que é o certo É isso que é foda também Mas eu vou chutar aqui Madame Destiny Não é o qual, o Mega Waze ou é o normal? Eu vou no normal, mano Mas eu acho que é o Mega Waze, hein Eu acho que é o Mega Waze Não sei, vamos tentar no Mega Waze, ó Essa é a calma que me passaram aqui Vamos lá Vou diminuir aqui a tela Que tá muito grande Vou aumentar aqui Ó Vou aumentar aqui Vou comprar um bônus de 4 mil Vamos ver como é que funciona Pode ser até que pague Acho que tem uma roleta ainda, né? Ou não? Tem uma roleta, né? Tem uma roleta, tá vendo? Uma roleta dupla ainda Aí eu deixo o cara meio tonto De tanto rodar aqui, mano Porque eu fico, mano Eu tenho labirintita, eu acho, mano Ó, pagou 5x Nunca vai cair no 25 nem no 20, tá? E 10 rodadas Nunca vai cair no 12 aqui, eu acho Não, eu acho que tem mais ainda Vamos ver o jogo Olha, caldo chat, tá? Caldo chat Live gravada Sim, Ravenna Modas Ó Ó Começou Começou bem Com o pé direito aqui, ó Vezes 2 Já pagou 440 Vem umas cartas de macumba aqui Não, isso aqui é cartas de tarot, né? Ó, pagou 2.000 Ó, já ganhei 2.000 aqui Não tá ruim, não Ó, caiu uma Uma bola de cristal Vem um perfume aqui Pagou mais 140 Vem uma vela Pagou mais 60 conto Pagou mais 3.000 aqui no total 3.000 Pronto, pagou 3.000 Vamos outro Caldo chat Ó, mais um bônus aqui Deixa eu ver Vamos lá, vamos ver a rodada aqui, mano O cara fica tontinho vendo essa porra roletar, mano Olha isso, vamos ver o que é que vai vir 3x com 10 rodadas Amassou Amassou 3x Uma lenda, mano Multiplicado Mano, você só vai forrar se você pegar acima de 10 Acima de 10 você forra Mas acho que isso aí é só Ó, pegou aqui uns perfumes Vai pegar um 10 É que vezes 3 é foda, mano Se isso aqui fosse vezes 25 que tinha lá Eu já tinha pagado o triplo da banca aqui Tá pagando Vai pagar 1.000 reais aqui, eu acho Ó, vai pagar 1.000 Ou quase 1.000 992 Aqui não pagou nada Aqui pagou as cartas 24 reais 24 reais Puxa, porque seu nível não sobe Está em 151 a varia live Aqui é o limite da Blaze, né Não tem mais que isso Eu bati o limite já, tá ligado É travado Ó lá, pagou 1.500 Ó, pagou um jota Aqui vai pagar uns 2.000, eu acho Multiplicador baixo Nem adianta tentar forrar, mano Não forra Multiplicador baixinho Que é o 3x, mano Se tivesse pago isso aqui Agora que pagou com multiplicador alto Era, porra, tinha forrado muito Não pagou, pagou 3k, tá vendo? Vou dar uma aumentadinha aqui Pra provar Vamos lá, 1 de 5.000 agora O problema é agora Tem que vir agora Ó, 5 por 12 Mano, era Nunca vem nesse 25, nesse 20 Mano, se eu pegar um 25, um 20 Daquilo ali Jota, que pagou bem Pagou quase 2k Isso vezes 5 Se viesse o 20 Puta que pariu Era uma forra desgramada Puxa, vai no Wild Bolt Wild Bolt Vamos lá, caldo chat Caldo chat Wild Bolt Vamos ver Vamos ver se é calboa Wild Bolt Tá salvo aqui Isso aqui você pode pagar Ah não, mas eu paguei 15.000, né? Foi 5.000 no bônus 4 rodadinhas Não pagou nada nesse Não pagou nada nesse Pagou só o ar Quase pagou o gato preto Aqui também não pagou nada 3.400 Tá, vamos lá Vamos lá Tá se pagando Eu vou pagar Porra de 6k, mano Pagou Vamos ver se vai Multiplicar do alto Agora Tem que ser um 25 Ou um 20, cara Nossa, vem 5, mano É isso que eu É 5 e sempre 10 rodadas, mano Sempre É foda, mano Vou até clicando Passei rápido, mano Não quero nem assistir Essa Olha lá Não paga nada Pagou um zaz aqui Pagou 60 conto Pagou jota 120 Pagou 1.200 Aqui Pagou nada Pagou 1.200 E outro Tem que vir Aqueles wields Vocês perceberam Que nem o wields Tava vindo, né Pagou 10 Tem que vir um jota No meio Não veio Pagou nada Pagou esses 2.9% Aí, ó Eu vou a última, tá Vou a última de 8k Vamos a última De 8k Aqui Vamos ver Multiplicador Que vai vir Se não vier Eu vou nesse Wheel de Bolt Aí que mandaram Ó Sempre os mesmos Multiplicadores Baixos E agora foi com 8 rodadas Isso é jogo de merda Meu irmão Olha a cal que passaram É só caú, hein Cara Eu vou até clicando Pra ser rápido Mano, o jogo é horrível Tá ligado O jogo é horrível Não tem o que fazer, mano Se forrar nisso aqui É É Uma Em um milhão E olha que pagou 5k Aqui do nada Já não sei de onde Que saiu esse 5k Só sei que saiu E tá pagando 5.300 Aí pagou essa ali Aí vai ficar uma porrada Sem pagar Eu já sei até A temática do jogo Aqui pagou mais 600 Aqui não pagou nada E aqui também nada Tá vendo? É foda, mano Posso ter que pegar Um multiplicador alto Will de Bolt E cara Esse jogo aqui Eu já fui nele Não fui não Eita porra Esse aqui Eu nunca tinha vindo Nesse não, mano Jogo novo Gostei desse Ah, não Não Esse jogo aqui É jogo de scatter Isso aqui pra vir Um bônus É muito difícil, mano É muito difícil, rapaziada Meu Deus Isso aqui vai demorar Tanto pra vir Um bônus, mano Tem que vir Três barrinhas de ouro Dessa Só três barrinhas Será? Ó Passou um tiroteio Aí tem um 1024x Ali em cima, mano Você vê um 1024x Daquele ali Meu amigo Ó Veio dois Só mais um Só mais um Vem mais um Barrinha de ouro Eita porra Só mais uma Barrinha de ouro Opa Estouro Oxi, mano Olha o tanto de Wild que ficou ali Você viu de nada, mano Quando paga o vaqueiro Transforma em Wild Se pá Ah, acho que é Os amarelinhos A gente tem os amarelinhos Ali, ó Ó Transformou em Wild Alguém já jogou Esse jogo, mano Me pode não passar Uma informação Se ele realmente É bom Ou não Consegui Arcaudar alguém Aí, cara Vou aqui Paga uma boa, mano Paga uma boa Faz a boa Opa Transformou um Wild Aqui Faltou pouco, hein, mano Eu gostei do jogo Ele parece ser maneirinho Vou tentar 30 rodadas 30 não 50 até Ver se vai Tomara que vá, mano Um bonuzinho Dá uma forradinha Que eu tô precisando, mano Tô precisando O que salvou minha banca hoje Foi aquele 100k Que eu peguei ali, mano Ó Veio dois Ó Veio um Um Wild Ó Veio outra barra, mano Você é louco Que eu peguei ali Vamos querer Vamos querer, mano Vamos querer Que dificuldade Pagar um bonuzinho, hein, rapaziada Vou falar pra vocês E tá todo mundo pedindo Os três negão, mano Os três negão é foda, mano Os três negão também Faz tempo que eu dou uma forradinha nele, mano Eu tô até com medo De ir nele, mano Faz tempo que eu dou uma forradinha Nesse vagabundo Tá difícil, hein Compra bônus? Não tem como, mano Quando é bet alta assim Eita 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 Caralho 7 mil aqui, mano Mano, esse jogo é sinistro, cara Gostei Gostei dele, mano Mano, eu acho que o bônus dele Deve ser louco Opa Pegou o Wild Opa Pegou mais o Wild ali Ou não Que isso, mano? Do nada Pagou 7k, cara Mas é porque também completou Encheu a tela, né? Tem isso também Não adianta dar o merda ao jogo todo Porque o bagulho foi louco Jungle Delight Mano, o brabo Mano, eu vou mais 30, mano Mano, estão falando que não tem como comprar a bônus É só se eu baixar a bet aqui pra 40 conto, mano 40 conto pra mim não faz tanta diferença não, tá ligado? Tem que ser bet alta, cara Eu quero forrar Eu quero tentar fazer milhões, mano Pegou a visão? Eu quero forrar papo de 40, 50 mil, né? É 5, 6, não Não, 5, 6 é ajuda, tá ligado? Mas eu quero forrar uns 40, 50k aqui pra alavancar a banca Olha lá, mano Vem direto duas barrinhas de ouro, mano Mas é difícil Até pra pegar duas tá difícil Imagina três, cara O jogo não ajuda Oi Ó, vem duas direto, cara Uma barra Ó, duas de novo, mano Uma barra, meu Eu vou só mais 20, cara Se não vinha Vou mais 30 Essas últimas 30 Se não vinha Eu não tenho paciência, chat Ficar roletando, roletando Até pegar o bônus Mano, se fosse um bônus que viesse com uma frequência rápida Tipo o Big Badge lá O pescador que a gente foi Dá pra continuar Porque, tipo, pode vir a qualquer momento Mas esse tipo de jogo aqui é um jogo incerto, mano Pode ser que o bônus venha agora Ou pode ser que ele venha em mil rodadas É muito difícil de vir Daí eu não curto, não Ó, veio três Veio dois já Veio dois Veio dois Cai mais um Cai mais uma barrinha, mano Mano, cheio de wield, cara Meu Deus, cara Ó, duas barras Duas barras Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma barrinha Vamos Que isso É muito difícil, mano Porra É muito difícil, cara Mais 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 Eu ganhei ali Não foi Tanto Mas já Ajuda Mano, eu vou mais 30, mano Eu tô confiando no jogo, mano, acho que ele vai me pagar Só mais 30, vamos 10 rodadas, mano É, não paga não, jogo impossível, inimigo do bônus, mano Qual foi o jogo que eu falei que ia? Eu falei que ia em algum jogo, mano, não lembro qual Ah não, Jungle Jungle Delight Mano, eu vou botar 400 aqui pra F Botar modo turbo 50 rodadinhas aqui pra jogo Meu amigo, vamos, vamos, Jungle Vamos, Jungle Opa Opa Melancias? Não foi Vamos, Jungle Eita, mais uma sequenciazinha Eita, porra, melancia, melancia, melancia Eita, ganhou grande, menino Quanto que foi isso aqui? 5 casinho, tá bom Tá bom, já dá pra continuar e mais 30 Mais 50 aqui, fio, vou mais 50 aqui Que tem que pagar Olha, olha, o caju, mano O cajuzinho, cara Porra, bem que poderia vir uma melança, né, mano Melancia é o mais brabo É melancia, eu já peguei a sequência Melancia, abacaxi Melancia e abacaxi é os dois brabo, mano Confia na calda, melancia e abacaxi, mano O caju é ruim A jabuticaba é ruim Essa uvinha aqui é ruim também Que isso, mano Vambora, vambora Opa, opa, mais sequenciazinha insana Vambora, vamos querer jogo Aí, ó, tá, mano, é muito ruim esse jabuticaba, mano Olha, mano, só vem essa banana Outra sequência insana Tem coragem Já, caju não, mano Caju não, cara Olha, cajuzinho Não, agora é o abacaxi Caralho, mas tá difícil pagar o bônus, viu Opa, mais duas sequências insana Eita, isso aqui Caju Boa, caju Quatro, boa Cinco casinhos no caju Boa, vamos Vambora Tá dando bom, rapaziada Ai, vamos Agora é só pagar o bônus agora Já tá pagando as sequências insana, mano Mais, mais 30 aqui, né Vamos, mais 30 aqui Vamos, mais 30 aqui Opa, opa Opa, opa, o que foi isso aqui? O que foi isso aqui? Mano, essa melancia é abra... Chate, olha isso, mano Pagou só uma sequênciazinha de melancia, mano Uma sequência de melancia pagou 20 mil, mano A melancia é foda, mano Mano, a melancia não tem como É o melhor que tem, mano Por isso que a melanciazinha é geladinha Meu Deus Bem docinha Não tem melhor, mano Mano, mano Mano, mano Vamos, vamos Mano, chate Se pegam a sequência de tela cheia da melancia Esqueça tudo que é forra, mano É papo de 50... Ó, agora, agora, ó Mano, isso aqui pega melancia Mas pegou caju, mano Ninguém quer caju não, mano Eu quero melancia, cara O caju ele só presta, mano Você corta um pedacinho dele Toma uma lapada de cana E chupa o caju Aí é bom, fi Aí é bom E um suquinho de caju também é bom Suquinho de caju Mas, mano Cadê o bônus que não vem, cara? Puta aqueles punters, mano Olha, só vem maçã também, mano Ó, agora, agora Sequência de sanda de melancia Caju 240 contra o caju, mano 600 Que isso, mano? Não vai pagar o bônus, não? Ó, é outra sequência de sanda Será? Melancia? Maçã Opa, opa 4800 Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Quem lembra dessa música? Nossa Nossa Assim você me mata Nossa, essa aí é relíquia, hein? Só os brabos vão lembrar Os Enzo não, ninguém lembra, não Quem é Enzo aí no chat? O máximo que vai lembrar é... Deixa eu ver O máximo que vai lembrar é a Lelec Lec Nem o Lelec Lec lembra Mano, só paga 2, mano Que isso, mano? Mentira Eu vou mais 30 Tem que pagar um bônus, mano Que isso, mano? Mano Tá demorando Esse jogo não demorava assim Pra pagar bônus, não, mano Ele pagava rapidinho, cara Olha agora a demora que tá isso Olha, mano Dois direto, véi Tem duas rodadas, mano Lança uma sequência insana aí Pelo menos, cara Vamos querer? Tirou do tubo? Sempre pagou com turbo, mano Sempre pagou com turbo Então não tem pra que eu tirar, cara Agora, sai com essa assim Melancia, melancia, melancia Uma uva não, mano Uva é sacanagem, mano Quando eu vou mais 30 Se não pagar Eu vou embora, mano Não dá não, chat Minha banca caiu de novo, cara É só fumo, mano É fuma aqui Fuma além Fuma acolá Vamos, vamos, vamos Ó, paga 2 direto, mano Mas tem que ser 3, cara Mano, esse jogo não era assim, né Fara até esse joguinho, mano Esse joguinho era muito relíquia Ele sempre pagando, mano Sempre, sempre Agora parou do nada, mano Cadê o bônus? Nada ainda Cadê o bônus? Nada, mano Tá, eu vou pôr mais 50 rodadinhas aqui, mano Não pagar eu vou ralar, tá? Porque Ninguém aguenta, não Vai ser só 50 aqui Meu Mano, nunca aconteceu desse jogo demorar tanto pra pagar, cara Nunca, nunca Surreal Ó, sequência Que isso? 8, mano Encheu quase tudo Só pagou 8, mano Porra, essa frutinha é fraquinha, tá? Ali era pra ser uns 20 mil, mano Que isso, cara Olha, olha Que dificuldade de pegar um bônus, mano Nunca aconteceu essa porra, não Tem algum Eu já Eu falo, mano Toda vez que tá assim É que tem algum Tem algum custo Agora Finalmente Vambora Vambora Bora Tem que ser agora, mano Tem que ser a porra agora O macacos me morram Qual frutinha? Não pegou nenhuma, mano Nenhuma jabuticabazinha, cara Uma melaman Nossa Isso aqui foi um grande, cara Meu Deus Isso aqui vai dar muito ruim, chat Pegou caju, ó Pegou 400 conto, mano Caju de novo 4 e 200 Qual, mano Tem que vir um de melancia, mano Vem melancia, mano Vem melancia, por favor Melancia, por favor, mano Melancia, por favor, mano Melancia, melancia 7, 800 Vem, vem Vem a melancia O abacaxi, mano Abacaxi ou melancia Abacaxi 9 mil, mano Antes vinha seu abacaxi Era bom, tá bom Pagou 25k, mano Tá vendo que o jogo é brabo, mano Ele paga muito, mano Ó, já pagou um sequência insana, hein Seguência é mais do que insana Pagou mais 2,700 Será que paga outro, mano? Vou deixar terminar essas rodadas aqui Ver se paga mais alguma paradinha Sei lá, eu senti que poderia pagar outro bônus, mano Ó, pagou mais uma sequênciazinha braba Ó, eita 1.600 Ó, 2, mano Quase pagou Boa, mais 700 Agora na última Na última agora Não foi Eu vou no Le Bandit agora, cara Eu vou no Le Bandit Le Bandit é brabo Às vezes paga muito Às vezes dá uma roubadinha Mas geralmente ele dá uma pagada Ele não é muito de ficar roubando sempre, não Vamos ver Vamos tentar Vamos em busca Calma Vou botar 6k aqui Bora, mano Tem que pagar Eita, já começou pagando? Que porra é essa? Eita, já veio com um potinho aqui, mano Que porra é isso Opo Mas no Double Fortune vai forrar muito lá Posso ir daqui a pouco Double Fortune Opa, mais duas rodadinhas Eu gosto Esse é bem adulto, viu? Mais duas rodadinhas Opa, apagou 10 aqui ou não? Não Não É isso Boa Pãozinho, mano Agora tem que vir um potinho Um potinho Um potinho Caralho, 250, mano Caralho Se esse 250 tivesse aqui do lado Nossa senhora, chat Se o 250 Se o 250 ficasse do lado daquele multiplicador E multiplicar por 4 ia ser mil Mil vezes isso aqui dava 24 mil, cara Opa, veio um pote Nice Vem outro pote agora Vem, bebê Vem outro potinho Outro potinho Eita, desgrama Que tanto multiplicador é esse aqui, mano Nossa, que tanto de multiplicador é esse aqui, moleque doido Eita Mano, isso aqui pode ser que dê bom, hein Boa, mais 6k Deu bom De primeirinha Porra, tá bom Tá bom, mano Tá bom Pegou aí 13k Vem mais um arco-íris Tem coragem? Tem não É difícil em outro Ó, tá Porra, mas deu bom 6k 7 mil de lucro Boa Já mete o pé Nem briga muito Com o jogo, não Mete o pé e cai E já era, mano Vai nos circos Esse circo aí é uma desgrama pra forrar, mano Calma aí Jogos Fortuna Não tá nem entrando nos jogos Fortuna, mano Olha isso Tá na internet Do cabo, mano Jogos Fortuna Tinha Carregou Double Fortuna Foi o que o mano pediu ali O cara sem noção O cara sem noção O nome dessa lenda Ele não tem noção Ele me passou a cal Eu fiz certo em seguir a cal dele? Se ele é sem noção? Opa Ó, viu 2 Pegou um Q Pegou um pouco aqui Opa 600 Eu quero é bônus Tem que vir as 3 letrinhas japonesas, mano Letrinha japonesa Bora, bora, bora Eu sei que tem coragem Eu sei que você tem coragem de pagar Vá aquela letrinha japonesa, mano Vambora Só pra fazer a boa Não pago mais 6 centinho aqui É um bônus Agora de cria Vamos casalzinho sapeca Não é uma pergunta, chat O pessoal fala que os japoneses Não gostam de se depilar Mas é porque, hein, mano Fica, deixa uma moita, mano E outra Vocês costumam também Deixar uma moita? Ou não? Vocês deixam uma maciota Lisinho Né? Pra facilitar o acesso Porque, mano Eu vou falar pra... Eu não aguento ficar com... Eu não aguento ficar com a penteeira, não, mano Papo reto Eu deixo no gatilho sempre, mano Sempre quando eu... Quando eu vejo que tá mandando uma crescidinha Eu vou lá e passo a navalha Deixa, ó Liso o menino Liso igual bunda de menino novo Deixa o no gatilho pra... Porra Pra quando a Wanda se falar Vamos Eu faço Eu tô preparado Pronto, preparado e querendo Tô pronto Mano, eu vou falar uma parada pra vocês Posso falar ou não? Eu posso até apanhar mais tarde Quando eu terminar a live Mas eu vou falar, mano Uma vez Um amigo meu Né? Um amigo meu Ele foi na hora do vamos ver Na hora ele tava galudão Na hora do vamos ver Doido Doido querendo insanidade O amigo meu Ele falou que quando chegou na hora A menina tava Parecendo os cabelos da cabeça Meu irmão Você acredita ou não? Esse cabelo da cabeça tava louco Ele falou pra mim Que ele não aguentou não De tão Tão sinistro que tava a situação Esse mesmo amigo é louco Aí ele deixou de ralo Assim, eu não perguntei muito a respeito, né? Eu não perguntei muito a respeito Mas ele falou que O bagulho tava Tava frenético Mano, não quer pagar não Esse jogo lazarento aqui, mano Mano, o jogo inimigo da Mas tem gente que não perdoa não Tem gente que realmente Olhou, sorriu, mandioca no bombril Tem gente que é Olhou, sorriu, mandioca no bombril Fih Bagulho Sem perdão Eu sei que tem gente No chat aí Que é carniceiro também Que não liga pra essas coisas Mano, mas não paga, mano Olha isso, cara Mano, vou mais 30 Não tem condição no jogo Não pagar um bônusinho Eu lanço logo o Moicano Que porra é essa? Que porra é essa, mano? Tu não bota o Moicano na chibata, não, mano Tá maluco, mano? Gente, vai no Prospero Tree Algo assim Ou no Speed Winner Forrei muito com 30 Com 30 Fiz 200 Nos dois Pode ter caído, sorte A minha, mas não custa tentar Verdade Prospero Tree Vamos lá no Prospero Tree Depois desse Speed Winner Eu não curto Acho que é o que tem que roletar Pra pegar bônus Demora Mano, o cara lançou um Moicano Na chibata, meu irmão Como será que fica? Vamos fazer um teste Qualquer dia desse Deve ser escaralhado Mano, eu só queria que pagasse Um bônusinho aqui, mano Que tá foda Olha isso, cara Tirou mais 30 Se não pagaram esses 30 Eu vou embora, mano Eu odeio esse jogo Que você vem Roda, 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 roda E nunca paga, mano Valeu Eu menor Eu quê? Qual é o nome do homem? Eu minota Eduardo FF Bonito é ele, menino Boa Eu minota Tá anotado, seu puto Isso aí tem a face Estrutural diferenciada Diferente não Estranho Caraca, mano Será que Mentira que vai Mano, eu já roletei muito Cara, muito aqui Nada de pagar Olha isso, mano Eu vou mais 30, mano Eu vou mais 30 Que não é possível, mano Eu vou mais 30 Royal X Mass Tá pagando, mano Todo jogo tá pagando, né Vamos, vamos, mano Vamos Não é que eu sei que eu vou perder 10 mil Nesse joguinho de merda aqui, cara Tá vendo aí a caldo Aí, ó Pagou Eu já ia falar Tá vendo a caldo chat? Ó, 8 rodadas Vamos ver o que é que dá pra gente ganhar Com essas 8 Pagou em cima Tem que pagar em cima e embaixo, mano Ó, pagou só em cima Uma rodadinha Tem que pagar em cima e paga embaixo Ó, pagou nos dois Quanto que dá isso aqui? Pagou R$3,600 Dá pra pagar mais Dá pra pagar mais, mano Vê se eu mais dá pra pagar mais Paga em cima ou paga embaixo? Vamos Tem coragem de pagar em cima e paga embaixo? Pagou só em cima, mano Paga nos dois, cara Pagou em cima, pagou em baixo Pagou muito Que isso? Boa, 7k Boa, nice Será que só vai ser pra recuperar o que a gente perdeu, tá? Quanto? 12 mil Tá bom Foi bom Não foi ruim, não Será que vai pagar outro? Tá bom Qual foi o jogo que eu falei que ia, mano? Qual foi o jogo? Mano, eu vou voltar lá no dragão, mano Dragão Red Vou mais 30 rodadinhas lá Pagar, pagou Não pagou Mete o pé Por que ele tá pegando o Dragon Red Todos Pô, mas tem tanta rodadinha aqui Que eu preciso pegar um bônus aqui Pra tirar um pouco desse prejuízo, né? 30 30 Mandar uma mensagem aqui pro humano E eu tenho que ir nos três negão também Tentar uma boa lá Porque tá foda Mas o que tá foda mesmo é esse dragão lazarento aqui, mano Inimigo do bônus Dragão lazarento Inimigo do bônus É o nome dele Esse é o nome dessa fera Essa lenda impagável Não é possível que ele não vai me pagar um bônus hoje, irmão Não tem condições isso, chat Vou rodar na mão mesmo Acho que paga Opa Tá fluindo Tá fluindo Tá apagando Tá fluindo Tá apagando Que isso, mano? Falta um pouquinho lá Mano do céu Agora Agora, agora, agora Vamos, vamos Boa Verdinho aqui, ó Verdinho Aqui não paga mais nada, mano Tá vendo? É muito difícil, mano Bochecha Ganhei 200 no rato agora Em ave maria Duarte A pelona Amassou tudo Aí vai falar Só não fala pra mim Que ele tá pagando Que ele acabou de te pagar, pô Então não tá Não vai pagar mais Eita Moleque, o bagulho ficou louco aqui, rapaz Mano, mentira que não pagou nada, cara Mano, esse dragão tá foda hoje, mano Esse dragão tá foda hoje, irmão Vermelhinho aqui, vá Faz a boa Isso Vai pagar mais alguma besteirinha, mano Mano, quer isso? Faltou um, cara Mano, esse jogo aqui não quer pagar, cara Meu Deus, cara Vamos, mano Que isso, viado Nem o primeiro bônus tá pra... O primeiro ovo ali, cara Olha isso, mano Mano do céu Não dá não, mano Eu vou mais 30 aqui Não pagar, vou rolar de novo Eu vou deixar... Royal X-Max Tá pagando Confia Royal X-Max 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 Acho que é isso, velho Eu vou lá ver essa porra aí desse jogo Deve ser uma caltorta da peste, velho Muito ruim, cara Tá vindo a sequência muito ruim, mano Meu Deus, cara Verdinho aqui Verdinho, verdinho Boa Nossa, mano Mano do céu O que é isso, cara? Mano, que isso, cara? Olha lá, mano Não paga nunca, filho e é chá de vou rolar e depois de um outro Royal Royal Xmai, deixa eu ver que jogo é esse, mano, ixi, nossa, mano, que porra de tela é essa que me deixou tonto, cara, parece couro de cobra, mano, olha a caldo amigo do chat, vamos ver, caldo amigo do chat, a bet máxima é 80, vamos comprar um bônus, eita desgraça, o que é isso, 45 mil, mano, que porra é essa, é qual que tem que comprar aqui, meu mano, que isso, mano, o bagulho é 45 mil, viado, olha lá, link 2k, mano, porra é essa, viado mano, não sei, aqui tem 8 qual que é, mano, o cara falou, falou, bet máxima é 400, xixi, que isso, não, mas se for 400, o bônus é 1 milhão, qual que tem que comprar, mano, eu vou desse 25 aqui, irmão, eu comprei o de 25 aqui, muita, muita sorte, muita fé veio 4, 5, veio 5 moedas, mano, vamos ver, 25 giro grátis, vamos embora, vamos, girou, não para não, teve um trompete, sem nada, não pagando nada, nada pagou nada até agora, deu duas moedas, que eu não sei pra que servem ainda, mais 5 jogos grátis, sou louco, ganhei 5 jogos, já roubaram meus 5 jogos, não deu em nada, até agora não pagou nada, é a cal, tá vendo, a cal dos caras do chat, é isso aqui, ó, ó, é esse tipo de cal aqui, ó, por isso que eu prefiro 10 mil vezes, ficar jogando os mesmos jogos todos o santo dia, mas pelo menos eu vou tentar ganhar alguma coisa, que eu sei que o jogo paga, do que vindo um jogo desse, ó, eu peguei 25 rodadas, ganhei mais 10, e o jogo não pagou, ah, isso pagou 40 conto, um bônus de 5 mil reais, pagou 1 mil aqui agora, 1 mil, e falta pouca rodada, ganhei mais 5 rodadas aqui agora, Rodrigo Andrade, você só escuta cal de otários, ó, aí, chamou vocês de otários, tá, o Rodrigo Andrade, come ele aí na fumada aí, passa sua cal então, Rodrigo Andrade, bora lá, deixa eu ver se você também não é otário, papo reto, agora, mano, eu tô, mano, juro, passa uma cal aí, eu vou torcer pra essa tua cal não pagar, eu sei que o dinheiro é meu, mas eu vou torcer que ela não paga, que é pra nós te chamar de otário também, rapá, ó, eu tô com respeito aí com a tropinha, mano, te chamou de otário, só porque os caras passam cal ruim, mano, não compactuamos, ó lá, ó lá, o jogo, pagando nada, menino, nada, pagou um pouquinho ali e parou, aí o Tiago Souza falou, não, não segue a dele, não segue a minha, vai no touro, porra, Tiago, aí é foda, a gente já foi no touro três vezes hoje, meu amigo, vai ser a live do touro, aí vão me confundir com corno, porra, Rodrigo Andrade, vai no Wild West, 200 giros, vai, porra, caralho, mas também 200 giros, meu amigo, como que não vai ganhar, caralho, 200 giros, meu mano, porra, 200 giros, porra, pouco demais, fala, mano, não, bota logo pra ir um 1000x, vai lá e roda 1000 giros lá que vai forrar com a porra, porra, caralho, Wild West, acho que é o Wild West Gold, acho, é o do cowboy, né, é o do cowboy ou não, porra, vou dar 200 giros, agora bete de quanto, você não é o brabo, eu quero saber bete de quanto, meu mano, vamos lá, mais oito jogos aqui, é ganhando, ganha jogo aqui, ganha jogo ali, não paga nada, pau de milhão aqui, tá, gira, gira, ó lá, ó, um bônus de 5 mil, já tá em 63 rodadas, 63 rodadas aqui, pagou aqui, ó, acho que vai pagar a bete ainda, hein, é, eu acho que a calda do amigo ainda é tão ruim não, acho que pelo menos a bete pagando, não, no prejuízo a gente não sai, nem a bete vai pagar, nem, nem a bete pagou, e olha que girou pra caralho, mano, girou muito, mano, que isso, meu mano, ou isso aqui é 45 mil, aposta é 7 de 5.7, mano, é muito caro, eu não vou comprar esse não, mano, que esse jogo aqui é muito demorado, deixa eu ir lá no, ó, ó, o jogo do amigo, vamos lá ver se o cara é otário, Wild West, Wild West Gold, é porque tem vários, mano, mas acho que, com a certeza que é esse primeiro aqui, a bete é com você, vamos lá, vamos lá, é isso aqui, né, Rodrigo, vamos ver se o Rodrigo é otário, tá, ele falou que a bete é comigo, vamos dar uma aumentadinha aqui, vamos lá, vamos dar uma aumentadinha, deixa eu ver qual que é o limite, né, pra você programar aqui, o limite é 400, então vamos começar de dúvida, vamos começar de 200, então, fechou? Vou rodar 100, 100x, 100 giro, viu, de 200, 100 giro de 200, vamos ver, vamos ver se o bicho é otário mesmo, cal dele, hein, tropa, cal que pra, na visão deles, na visão dele, eu só vou na cal de otário, chamou vocês de otário, eu não tô querendo criar confusão entre os chats, não, mas já pagou, então, por enquanto, ele tá tendo razão, por enquanto, ele tá tendo razão, aí chega o Sullivan Lima, sai desse jogo aí, tomando em que porra aqui, Sullivan Lima, o cara já chega com a moral do caralho, sai desse jogo aí, que porra é essa? Você comprou, você comprou a live, foi, o cara chegou agora, nunca apareceu no chat, e já chegou me expulsando do jogo, vê se pode, desgramado, meu irmão, se coloque no seu lugar, rapaz, que na visão do Rodrigo, do Rodrigo, você é um otário, o Davi Destaque comentou, me come, bocheche irmão, quem come merda é galinha, viu, tô zoando, desculpa aí Davi, só foi pra não perder a piada mesmo, tamo junto, óbvio pra eu estar aqui em casa, que nós faz esse estrago aí, fechou? Nós faz essa parceria aí, eu vou fazer essa boa pra você, meu mano, tem BO não, tem BO não, é tudo otário mesmo, Rodrigo, Rodrigo, tô contigo, moleque doido, tô contigo, e não abro nem pra um trem, tudo otário, tudo otário, 16 mil aí, calzinha do Rodrigo, cambada de óbvio, não sabe pra por isso que eu, Rodrigo, passe outra cal, meu amigo, que você é brabo, irmão, você tem as melhores, tudo otário, todo mundo que tá passando cal aí, ó, só as cal do Rodrigo, 16 mil aí, já fortaleceu, calma, aqui ó, vai na minha cal, Cleocata, três bondes, se não pagar, corta o 30 centímetros do meu badato, que porra é essa, irmão? Você vai cortar 30 centímetros da chibata, lá pra de chibata, ixi, vai ficar, mano, se tiver mais que 30, pode, pode se operar, você não tá conseguindo nem andar com a chibata dessa aí na cueca, cadê o Rodrigo, mano, o Rodrigo até calado, fica comemorando lá na casa dele, igual um pinto na merda, vai, vai no do cachorro, que porra, que porra de botar aqui, ó, bora lá, jogo do cachorro, né, caralho, porra, fala o nome do jogo, miserável, jogo do cachorro, mano, ó lá, ó lá, ó lá, e caralho, não tem esse jogo, não tem esse jogo, Rodrigo, Dog House, porra, ó, mas eu vou te falar, Rodrigo, que o Dog House tem vários, mano, tem vários, então você tem que saber explicar qual desses treos, tem três aqui, tem o T-Dog House Mega Waste, tem o T-Dog House, Dog House e dá esse show, aí você tem que falar qual desses três aqui é o brabo, né, já que você chamou a tropinha toda de otário, então você tem que saber, né, você tem que provar que você não é otário, meu amigo, qual que é? Eu tô vendo o chat aqui, ele falando e colocando, vamos ver, calma, vamos ver se o cara é brabo mesmo, é o primeiro, vamos embora, ele falou que é o primeiro, então vamos, vamos tentar, caldo Rodrigo, anti-otários, ok? Inimigo dos otários, ele, vamos lá, esse aqui eu vou, eu vou comprar bônus pra você, meu amigo, eu vou comprar, já que você não é otário, eu vou comprar um bônus de 5 mil pra você, vamos ver, vamos ver se ele é o brabo, tá, viu, três patas de cachorro, e aí, Rodrigo, é qual dos dois, eu vou no da esquerda, tá, eu vou no da esquerdinha aqui, sete rodadas, que geralmente é o que paga, vambora, muita fé, opa, opa, já veio um multiplicador, por enquanto, chat otário, cai, ó, cambada de otário aí, rapaz, opa, eita, desgrama, eita, porra, caralho, é tudo otário mesmo, rapaz, mano, olha, toma, calma, vai pagar, será que vai pagar a bete ou não? Será que vai pagar a bete? Mano, pagou a bete de primeira, mano, esse Rodrigo, é brabo e o chat otário, mano, ah lá, ah lá, ó, e eu vou provar pra vocês que o jogo, não paga só uma, paga duas vezes, vambora, vambora, vamos ver se o Rodrigo tá, eu fui uma, pagou a betezinha, vamos tentar a segunda aqui, mano, o Rodrigo, o Rodrigo só passa a calma, monstruosa, mano, olha, olha, já veio um multiplicas aqui, opa, um wildzinho ali, pagou 30 contas, aí você tá sendo otário, otário, Rodrigo, mas tá pegando pouca rodada aqui, mano, então não é culpa do Rodrigo, mano, é culpa do chat que é otário, mano, ó, pachorrinha, pachorra, que isso, Rodrigo, que isso, Rodrigão, que porra é essa, Rodrigo, que bônus é esse aqui, Rodrigo, fala pra mim, meu mano, 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 do céu, eu vou até dar uma aumentadinha aqui pra sete, vou tentar outro, mano, mano, só, o que, Rodrigo, meu amigo, que jogo é esse, meu mano, só prejuízo, eita porra, Rodrigo, começou com o pé direito, hein, olha, viu o cachorrão aqui, toma, 1700, será que esse Rodrigo é brabo, mano, ó, cachorra, já pagou 2k, tem que vir mais multiplicador, mano, pagou o cachorrão aqui, pagou quase nada, eita, eita, isso aqui pagou muito demais, mano, esse Rodrigo é brabo mesmo, já pagou até a bete, ó, moleque, que esse Rodrigo é um monstro de fazer sexo, mano, esse Rodrigo é um monstro de fazer sexo com a bunda, mano, ó lá, e olha que tá pegando pouca rodada, se isso aqui pega muita rodada, é uma forra da peste, mano, comprovado, o Rodrigo não é otário, tá, ele não é otário, ó, eu vou seguir a cauda aqui do Cal, Cauê Smile, Joker Stocker, vamos ver, mano, ô meu Deus, vamos ver, mais um otário pro chat, ó, ixi, Stocker, é isso aqui mesmo, é o primeiro aqui, vamos ver, mano, mais um otário no chat, será possível, mano, será que vai ser mais um otário no chat, mano, Joker Stocker, vamos ver, ixi, eu não gosto disso aqui não, mas esse, esse jogo é tudo zoado, mano, vou dar uma aumentadinha nessa bet, ó, ele, eu vou mais um aqui, vai pra seis, cara, vamos ver, vamos ver, eu acho que isso aqui é cauda de otário, tá, mano, não, Rodrigo não é otário não, chat, ele passou umas calboas, os jogos que ele passou foram jogos que pagaram, então o cara tá coberto de razão, vamos ver agora o Cauê Smili, meu Deus do céu, isso aqui tá com a cara de ser jogo de otário, mano, ó lá, pagou 68 contas, pagou 300, mano, isso aqui tá com, tá com cheirinho de ser jogo de otário, mano, ó lá, eita desgrama, eita desgrama, pagou 2,4 do Neida, mano, será que ele vai comprovar que ele não é otário, o Cauê? pagou mais 20 contas aqui, mano, pagou mais um pouco, que isso, falta 6 rodadas, mano, falta 6 rodadas, só pagou metade da bet, mano, é lá, mano, olha isso, cara, jogo de otário, mano, isso aqui, cadê Cauê? Cauê, você já sabe, né, meu amigo, não forra, não tem isso, esse jogo é impossível de forrar, mano, a mulher é tipo Wilde, isso aqui, deixa eu ver, mano, eu vou mais uma, pra não estar chamando o cara de otário, pode ser que o jogo pague na segunda, né, se não pagar na segunda, também desista, tem que ser igual o jogo do Rodrigo, mano, o jogo do Rodrigo, todos pagam de primeira, bravo, Rodrigo, você não é otário, cara, essa mulher serve como Wilde aqui, tipo Coringa, ó, ó, pagou 360 conto, pagou pouco, é o momento, nada, ó lá, já foi quase 10 rodadas, tá pagando milão, nada, nada, mano, an universally, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, Nada, mano. Chate, pode preparar aí, mano. Pode preparar aí, porque isso aqui é um jogo de otário, meu irmão. Jogo péssimo. Lixoso. Olha que jogo nojento, mano. Isso aqui, mano, não sei nem pra que eu fui outra rodada, mano. Pagou mais aqui. Acho que vai pagar mais rodada isso aqui, não vai, não? Mais 10. Jogo de, mano, jogo merda, mano. Inimigo do, nossa. Olha lá, olha lá, encheu a tela de bagulho. Cagou, mano, vai na metade da beta. Eita, pô, isso aqui. Cagou pouco, mano. Falta 5 rodadinhas, mano. Que isso, mano? Esse jogo aqui tinha que ser banido, meu irmão. Banido. Deixa eu ver aqui outro jogo, mano. Eu quero chamar mais alguém de otário. Eu vou jogar no... Eu vou... Cleocat, vocês podem confiar. Três bônus que paga, mano. Não, isso aqui é de otário, mano. Isso aqui é de otário. Pode se sair dele. Puja. Deixa eu ir lá no jogo do... Como é o nome dele? É Joga Junto. Cleocatra. Vamos ver. Cleocatra. Ele falou que é três bônus, mano. Vamos ver. Vamos ver se ele... Eu vou até comprar uns bônus até mais... Três bônus de 6K, tá? Dá uma baixadinha aqui, que esse gato meia pra caralho, mano. Vamos ver. Vamos lá. Joga Junto. Joga Junto. Vamos ver. É, joga Junto. É, joga Junto. Eu tô achando aqui, meu amigo, que tu é um baita de um otário, rapaz. Por isso que eu não sigo o Caldeo, mano. Por isso que eu evito seguir Caldeo em todo mundo, mano. Mano, esse cara... Calma, calma. Ele falou que era três. Ele falou que era três. Vamos pro segundo. Ele falou que era três, né? Mano, é um baita de... Esse cara é foda, mano. Que... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Chate, eu pergunto pra vocês e vocês falam. Esse cara, esse Joga Junto é o quê, mano? Ele é o quê? Fala pra mim. Fala na real, Chate. Ele é o quê? Ele falou que era três. Já foram dois, tá? Já foram dois. Vamos ver aqui se ele é... Eu vou um de dez aqui, mano. É bom que eu já pego o nome dele, já gravo. E nunca mais eu sigo um a Caldeo infeliz desse, mano. É pra nunca mais seguir a Caldeo infeliz desse, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, que a situação tá ficando diferente aqui. Calma aí, calma, calma. Não se estressem. Calma, moleque. Esse cara não é otário. Não, mano. Esse cara não é otário nunca, mano. Mano do céu. Ainda bem que eu aumentei, tá? Ainda bem que eu aumentei na última, mano. Esse cara aí... Ele é mais ou menos otário. Ele é mais ou menos. Mas como é pra você ver, mano? Que eu livro o cara, né, mano? Porque eu aumentei na última. Na última eu aumentei e tirei o prejuízo. Mais ou menos, mais ou menos. Gente, eu que tirei esse cago aí. Tamo junto, viu? Joga junto. Eu que te salvei aí de ser otário, mano. Porra. Deixa eu ver outro jogo aqui. Vai no Prosperity e ativa o Tube e compra o bônus. Ô, gente. Ativar o Tube e comprar o bônus? Porra. Que porra é essa, mano? Cebolinha 2x, mano. Eu não acredito que eu vou seguir Calde Cebolinha 2x, mano. O cara... Mano, Cebolinha 2x é sacanagem, mano. Seguir a Calde Cebolinha 2x é sacanagem, mano. Ele disse que era pra ativar o Tubo e comprar o bônus. Vamos ver. Alto pra cacete, mano. Vamos ver. Calde Cebolinha 2x, tá? Calma. Tem que vir a cartinha. Tem que vir a cartinha. Não tá vindo cartinha. Nada de cartinha. Última rodada. A sorte foi que renovou aqui, mano. Vê mais um aqui. Nada. Olha, veio duas cartas de uma lapada só. Distribuindo tudo. Bagulho sendo totalmente louco. É, pagou. Pagou quase a bet, mas não pagou tudo. Continua sendo otário. Tá? Vai mantendo-se como um otário. Tá? Mais um. Eu vou mais um, porque julgar o cara por um bônus não tem como, né? Não tem como julgar o cara por um bônus só, mano. Não tem como julgar o cara por um bônus só, mano. Mano, tinha que vir a cartinha amarela, mano. Cartinha amarela, cara. Cartinha amarela seria a boa, mano. A boa da boa. Na última, aí, a cartinha amarelinha. Ixi. Tati. A gente não pode julgar ele por um bônus. Mas vamos tentar dois, então? É o último agora, tá? Agora, mano, já foi dois bônus. Se esse aqui for ruim, eu nunca mais siga a caldo de um cara com cebolinha 2x. É o nome dele. E aí? Tem que vir a cartinha amarela, mano. Cartinha amarela vai ser o Ripe. Cartinha amarela, mano. Cartinha amarela, mano. Vem alguma parada agora, mano? Veio, veio. Renovou. Mas tem que vir a cartinha amarela, mano. Mano. Otário. Cebolinha 2x, você é um baita de um otário. Suas cal são péssimas. Péssimas. Piores cal. Agora, eu vou... Essa próxima cal aqui é minha. Pra você ver como você é um otário, rapaz. Essa cal agora é minha, tá? Fui, comprei... Era pra meter o pé, eu comprei outro bônus, porque a cal é minha. Minha. Essa cal... Se não forrar, eu serei o otário da situação. Certo? Vamos ver. Confia. Vambora. Vambora. Se não forrar, eu sou o otário, ok? Vambora. Vambora. Tá fluindo. Vou te provar, meu mano, como não ser um otário, rapaz. Como que é o nome dele? Cebolinha 2x. Tá até brecado aí de passar cá a partir de hoje. Soca o pedra. Qualquer cartinha que vier é a boa, mano. Qualquer cartinha que vier é a boa. Opa. Se transforma numa amarelinha. Coisa linda. Boa. Mano, dava pra vir outra amarelinha, hein? Dava pra vir outra amarelinha, não dava não? Claro que dava, mano. Não, não dá pra terminar esse bônus aí agora não, mano. Tá muito cedo, porra. Tá, mas vamos lá. Pegou. Ó, 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 ó. Calma que vai pegar. Vai pegar. Ó, só aqui. Já recuperei de volta. Recuperei a bet. Foi 700... Lucro de 100 conto, irmão. Lucro de 100 conto. Onde que eu sou, otário? O cara que me fez levar um prejuízo desgramado nesse jogo, rapaz. Meu Deus. Vai no Big Bonança. Sem ser o Splash. Mano, eu não vou nesse Big Ben Bonança aí nunca, irmão. Isso é caldo. Isso, como diz o meu amigo Rodrigo, você é uma caldo de otário, rapaz. Ai. Primeira vez que peço. Vai no Royal Potato, novo. Ele duvido não forrar. Royal. Mano, ó o jogo de batata, mano. Royal Potato, mano. Ó o nome. Mano. Royal Potato, ele falou que é o novo. Royal Potato, acho que é esse dois. Meu Deus do céu, mano. Joguinho do senhor batata lá do... Daquele desenho lá, mano. Olha isso, mano. Não é aquele que eu tô vendo em joguinho de batata, não, mano. Como que compra um bônus aqui? Aqui, né? Piscar. Tá, vamos ver. Ganhou 10 voltas grátis. Deixa eu ver aqui como que funciona. Vamos, batata. Vamos, batata. Joguinho de batata, irmão. O pior que batata é bom, mano. Joguinho de batata é freder. Tipo, vambora, vambora. Vamos, bora. Vamos, bora. É isso. Ixi, distribuiu batata pra tudo que é lado, meu irmão. Ixi. Olha os anelos, caralho, lá ele. E ganhei mais cinco rodadinhas, tá? Do Neida. Não sei como, mas foi do Neida. Alguma paradinha aqui embaixo. Tem um 20 aqui agora, que eu não sei nem pra que serve. Tem um 10 agora. Tenho 10 ainda. Não tô entendendo porra nenhuma. Consegui que pagou a... Eita, desgraça! Moleque, a batata engordou, viado. Mano do céu. Que engordada do caralho deu essa batata agora, mano. Opa. Opa, tem que vir esse aqui, ó. Esse verdinho aqui. Acho que esse vinho é o verdinho, é a boa. Vê azul. Eita, vezes... Acho que tem que vir o verdinho, eu acho. Não tô entendendo porra nenhuma, pagou 500 ali. Ó, viu o verdinho. Acho que eu ganhei mais rodada aqui, não ganhei não. Ixi, marinha, a batata empetou de novo, viado. Caralho, que lápis de batata da porra, viado. É, mano. Bônus de 6 mil. Foi 6 mil? Pagou 1.500. Mano, que calzinha de otário, mano. Mano, caldo de otário isso aqui, mano. Caldo de otário. Esse aqui foi real. Batata começou na maciota, mano. Caralho, só aqui pagou 4k. Só aqui pagou 4 mil. E aumentou-lhe a batata. Ganhou mais 3 rodadas. Rapaz, tem que respeitar essa batata, viu? Ixi, já aumentou de novo a batata, moleque. Mano, essa batata, acho que vai ser frenética, hein? Ô, louco, batatão. Vamos, batatão. Vamos, batatão. Opa, mano, falta só esse batata, essa batata aqui, mano. Mano, que isso, mano. Tem que vir, ó, essa batata... Eita, porra, essa batata aqui, moleque. Eita, veio um pacotinho ali, ó. Esse pacotinho serve pra quê? Eita, vai... Eita, eu gosto da ruela aqui, ó. Lá, ele. Ixi, vai arar de novo aqui, mano. Ó, vai aguar. Alguou. Mais uma rodadinha é foda, mano. Rodadinha é mi-churuca do caralho. Mano, já tá pagando a bet, pelo menos, mano. Menos mal. Menos mal. Ixi, já tá em 8. Eita, me calma. Olha o tamanho dessa batata. Viado, que batata grande da porra. Lapa de batata da porra, mano. Isso aqui dá pra fazer um purêzinho delicioso, mano. Toma, isso aqui é o quê, mano? Isso aqui é o quê, mano? Toma, completou ali. Mano, que batatona, viado. Batatão da porra. Eita, completou tudo isso aqui. Vai, mano, caralho. Toma essa batata. Mais mil. Vezes 40, 50, 300, 400. Lapa de batata da peste lá. Eita, toma, maestro. Mano, isso aqui vai pagar tudo, mano. Isso aqui vai pagar. É tudo agora, a partir de agora, mano. Olha lá, pagou 360, pagou 280, 700 e pouco. Mano, tem que pagar. Ixi, pagou, mano. Mano do céu. A batata virou a desgrama, viado. Isso aqui parece uma desgrama do tamanho dessa batata, mano. Moleque, 15 mil já, viado. E a batata tá esticadaça. Parecendo uma chibata, mano. Olha lá, 17k já. E só multiplicadores aparecendo ali, menino. Toma, já completou mais um. Tem que vir esse homem batata ali, cara. Eita, o azul. Tem que vir um azulzinho também. Mano, essa batata cresce mais. Já tá em 25 mil, moleque. Mano do céu. Isso aqui vai ser uma forra, mano. Isso aqui nunca foi e nunca será uma calde otário. Isso aqui é calde um brabo. Cal braba, moleque. Respeita a batata. Tome, vá. Vá recebendo. Receba essa forrinha da batata, caralho. Tropinha da batata. Vamos. 34 mil. Tem mais três rodadinhas. Duas rodadinhas. Mano, mas bem que dá pra pagar mais esse homem batata ali. Eita, toma. 36 mil, 37 mil. Toma. Eita, toma. E tem batata, viu? E tem batata. Quem quer batata? 40k. Bora fechar os 40k. Vamos. Toma, 42. Receba, tro. Eita, desgraça. 43, 44. Porra, batata. Eita, batata. Como é o nome do cidadão que passou o nome desse, mano? Esse aqui é brabo, viado. Mano, que... Mano, esse cara... Como que é o nome dele, mano? Mano. Que isso, moleque? O brabo, o brabo. Esse cara aí é o brabo. O brabo. Ó, todo mundo agora fala que foi eu, foi eu, foi eu. Agora eu me perdi o nome do amigo, mano. Mas esse cara é brabo, mano. Brabo. Isso aí nunca foi otário. Rodrigo, Rodrigo, você é um otário, Rodrigo. Você é um otário. Esse cara aí é brabo. Esse cara que passou a calda batata aí é brabo. O Rodrigo. Pode chamar o Rodrigo de otário aí, chat. Quem tá liberando. E quem tá mandando aqui é eu, viu? Quem tá mandando chamar o Rodrigo de otário foi eu. O Cassiano que passou. Foi esse Cassiano aí mesmo. Cassiano. Calda. Ô, joga junto. Sem cal, tá? Sem cal. Sem cal. Sem cal. Você não tem... Você não vai passar mais nenhuma cal aqui. Ô, joga junto. Suas cal é cal de otário, mano. Papo reto. Xeixa. James Bonanza. Três bônus de 5k, mano. Eu não acredito que eu vou seguir a cal desse. Como é o nome dele? Como que é o nome dele? Jean Marcos. Cal de Lerdão, mano. James Bonanza. Vamos ver. James Bonanza. Ele falou que é pra comprar três bônus de 5k. Três de 5k. Vamos ver, mano. Olha lá. Vamos ver se é cal de otário ou não. Vamos ver. Eu não acredito que eu tô seguindo cal do Jean Marcos, mano. Cal de Lerdão. Não tem de 5 não, mano. Eu vou de 6, tá? Como não tem de 5, eu vou de 6. Porque... Mas é assim. Mas é avantajado. Mano, falar em avantajado, meu moleque, chat. Ele nasceu com uma pitocona desse tamanho, mano. Não existe isso, mano. O moleque recém-nascido, ele já tem uma pitoca desse tamanho, mano. O moleque... Moleque galudo da peste, mano. Papo reto, juro pra você, mano. Esse menino não é normal, não. Eu fico admirado. Papo reto. Quando eu tiro a fralda dele pra trocar lá, mano. Que moleque escaralhado, mano. Nem parece ser meu, filho. Parece não, filho. Se eu tivesse uma chibata daquela ali, filho. Se eu fosse de maior com a chibata daquele que tem ali... Meu amigo, eu não era um homem, não. Eu era um jumento. Mano, vamos lá. Já foi um, viu? Jean Marcos. O nome do lerdão aí, otário, por enquanto. Por enquanto tá sendo otário. Por enquanto é otário, mano. Eu falo aqui na lata mesmo. É isso. Ó lá, caldo homem. Ó lá, caldo homem. Ó a caldo homem. Ó a caldo homem. Isso é caldo de quê, rapaziada? Fala pra mim. Fala, fala. Fala sério mesmo. Sério mesmo. Isso aqui é caldo de quê, rapaziadinha? Fala, fala. Isso aqui é caldo de quê, meu irmão? Olha lá. É o terceiro já, tá? É o terceiro. Ele falou que era três bons de cinco. Eu fui de seis. O verdinho tem que fazer milagre aqui agora. Olha lá. Isso aqui é caldo de muito, otário, mano. É caldo. Mano, isso aqui é a real caldo de otário, mano. Papo reto. Real caldo de otário. E eu, como sou mais otário ainda, eu vou um de dez, mano. Eu não vou deixar meu dinheiro todo ali. Mano, já é Marcos. Faça o favor de ficar calado aí na live, tá? Faça o favor de ficar calado. Não cite nada. Não passe uma cal. Não comente. Fique quietinho aí. Pelo amor de Deus, mano. Eu meti o louco aqui. Eu fui um de dez aqui pra ver se recuperar. Vamos ver se dá bom, mano. Espero que dê. Mano, eu sou muito brabo, mano. Eu sou muito brabo, mano. Eu boto esses caras no bolso. Mano, eu pego a caldo do cara e refaço a caldo do cara. E deixo ela monstruosa, cara. Monstruosa. Agora, só o verdinho agora pra forrar. Só o verdinho agora pra terminar de completar o... O... O Madim Buu aqui. O Ozodia. Bora. Level dois agora. Vambora, vambora. Vou te ensinar. Eu vou te ensinar, Jean Marcos. Tu falou que era três, mas tu errou, porra. Não é três, é quatro. E o quatro você tem que dar um gale, porra. Ixi, mas o quatro aqui não vai ser tão bom, não. Ixi, Maria. Eita, desgrama. Boa. Pelo menos vai recuperar o... Pelo menos vai recuperar o prejuízo. Agora o verdinho. Fudendo tudo. Eita, desgrama. Verdinho foi bom, hein, mano. Mas se tivesse que ter dado uma subidinha... Olha, é assim, Jean Marcos. É assim, ó. Pelo menos pra recuperar o que você aposta, porra. Deixa eu ver um a caldo. Um a caldo. Três negão. Verdade. Eu vou lá no três negão. Demonei, man. Demonei, man. Demonei. Demonei, man. Vamos lá nos três negão, mano. Três negão. Tentar comprar. Um bando de cinco mil aqui. Vambora. Opa. Comprar um bandozinho de cinco mil. Boa, aqui deu uma sequência de wield. Sequência de wield aqui. Pagou quinhentos e pouco. Tem que vir aqui no meio, ó. Tem que vir nesse gordão aqui. Porque o gordão é o que paga mais rodada, mano. Boa, boa. Mais rodada, aumenta o multiplicador. O multiplicador já vai pra dois X, tá vendo? É, não pagou. Não pagou. Quem foi que passou a caldo dos três negão aí mesmo? Posso saber? Só pra eu ficar ligeiro aqui. Já saber como é o nome do indivíduo. Só quero saber o nome do infeliz mesmo. Só pra... Ó, apagou aqui no meio. Boa, mais rodadinha. E aumentou o multiplicador pra três, hein? Multiplicador foi direto pra três, mano. Coisa linda. Mano, dá pra vir outro no gordão aqui do meio, mano. Opa, veio, veio. Vai pra conta o multiplicador. De três foi pra cinco. Coisa linda, hein? Tá fluindo mais duas rodadinhas. Vambora. Multiplicador já tá em cinco, cara. Se vier outro aqui no meio, vai ficar gostoso demais. Opa, veio esse aqui. Esse aqui também é sinistro, hein? Opa, apagou pouco. Apagou muito pouco. Cara, tem que vir mais um no meio, mano. Vim é mais um no meio, é sinistro. Veio, veio no meio. O multiplicador foi pra quanto? Vamos ver. Foi pra sete. Tá bom, não tá ruim. Tá bom. Vamos lá, vambora, vambora. Tá, hein? Foi pra sete. Tem que vir esse aqui agora, ó. Se vier esse careca aqui, mano, da chibatona aqui, o bagulho vai ficar louco. Mano, tem que vir esse carecudo aqui, mano. Vamos, carecão. Boa, veio. 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 Completa tudo aí, moleque. Completa tudo. Ixi, veio muito ruim, viado. Que isso? Salvou nas últimas, viado. Salvou nas últimas, cara. É, aqui pagou já. Tem que meter o pé, chat. Pagou quase o dobro, mano. Pagou 8k e 700. Mete o pé. Eu vou numa calminha agora, mano. Vamos ver se é caudiotário ou não, tá? Calminha. Calminha. Não foi ninguém do chat. Calminha. Eu não tanco. Eu sou uma lenda, mano. Só tem caudiotário no chat. Não tem como, cara. Não tem como só dar otário no chat, mano. Só dar otário nesse chat, porra. Vocês têm que aprender comigo o que é caudiotário. De primeira, 10 mil. De primeira, porra. Respeita. Wild West Gold. Não vou mais naquele jogo, não. Não vou, não. Porque ali é caudiotário. Caudiotário eu não vou. Agora, mano. Agora aqui. Vamos lá. Dragon Hat. Vai ter que me pagar. Vai ter que me pagar. Eu acho que eu tô sentindo que vai ser agora, menino. Tem que ser agora. Trintinha. Trintinha aqui de cria. Trintinha de cria aqui pra começar o dia... Pra terminar o dia bem. Quantas horas de live? Quase seis já, moleque. Eu falei pra vocês que hoje eu ia botar pra F. Quem quer um piquezinho no final da live aí, mano? Quem quer? Eu acho que... Eu acho... Eu só acho que quem ficou até o finalzinho merece um piquezinho, né? Mas aí vai depender de vocês, mano. Vamos ver se a galera quer, né? Boa. 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 Tá fluindo aqui. Tá fluindo. Tá fluindo, mano. Tá fluindo. Vambora. Verdinho aqui. Nossa. Esse sweetzinho tinha tanto lugar bom pra cair, mano. Boa. Boa. Isso. Tá dando bom. Tá dando bom. O que tá dando bom se continua. Não se mexe. Se continua, meu irmão. Isso. Mas agora não vai estar tão bom, não. Oxe, porra. Ixi, agora foi. Ixi, agora foi. Agora tem que ver se vai. E aí? Sim. Calma, 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 calma Isso aqui nunca será uma cauda de donzelo, mano Cauda de donzelo nunca Diga não às cauda de donzelos, mano Calma, tem mais 30 aqui ainda pra tentar forra, mano Porque eu tô sentindo que isso aqui vai ser uma forra, mano Uma forra, mas uma forra tão escaralhada, mano Que até o meu cu vai fazer bico hoje, mano Vambora, vambora Opa, pagou um pouco aqui Isso, quero ver pagando mais O que foi? Um pouquinho Dá pra pagar mais um pouco Calma aí, chatinho Eu ainda não liberei o sorteio do Pix, não, mano Que isso, mano É só falar em Pix que vocês... O chat já vira uma desgraça Calma aí, mano Deixa o bagulho terminar aqui Deixa nós terminar a live que eu faço Quando estiver perto eu falo Rapaz, eu vou terminar a live daqui a uns 10 minutinhos Relaxa Mas, mano, vocês já... Vocês são mortos pro Pix, rapaz Verdeinho aqui, ó Que isso, mano Inimigo, mano Esse jogo é inimigo do bônus hoje, mano Tá horrível, cara Horrível Eu acho que quando ele pagar o bônus Ele vai pagar muito Eu vou mais 30, mano Nas últimas 30 do dia Se não pagar Diga F Pode flodar F Porque não dá, mano E pode me chamar de otário também, viu Eu que insisti na cal Aí E é isso Calma Laranjinha, mano Nossa, mano Que isso, cara Wild West Mano, eu já fui no Wild West Porra Acabei de sair de lá, mano Boa Que porra Que porra Que porra Mano, que isso, mano Que isso, cara Como que não paga um bônus esse jogo, mano Impossível, velho Eu vou mais 30, foda-se Não é possível? Eu vou mais 30 Eu não quero ninguém me chamando de otar ainda, não Porque vai ser nessas 30 aqui Quero ninguém me chamando de otário, tá? Calma, calma, calma Vai pagar Confia, moleque doido Confia Mano, que isso, viado Mano, esse jogo Ele já ficou sem pagar Mas nesse nível que tá Hoje nunca ficou, não, mano Nunca ficou, não Claro, eles vêm aqui em cima, ó Que isso, irmão Veado Olha isso, mano Faltou uma Mentira Faltou um, cara Vou mais 30 Foda-se Vai entrar pra minha lista negra hoje, hein Vai entrar pra minha lista negra hoje Que isso, mano Mano, eu já tô ficando estressado aqui, mano O problema é que é quando eu me estresso, mano Você é louco, cara Mano, meu Deus Mano, eu já tô ficando estressado aqui Mano, que isso, cara Que isso, cara Mano, não paga, chat Esse jogo aqui, não Hoje tá foda, cara Foda, foda, foda De um nível muito absurdo, mano Não paga, mano Ele não paga o bônus, mano Mano, a última vez que eu vim nele Ele ficou assim Quando pagou o bônus, pagou muito Pagou 50 mil, mano Olha isso, mano Quando cai, não paga nada, mano Tem que pagar, mano Eu já tomei um prejuízo de mais de 100 mil nesse jogo hoje, cara Só hoje, mano Eu não posso deixar meu dinheiro assim à toa, mano Tem que recuperar um pouco, mano Tem que recuperar um pouco Foi Mas é impossível Mano, ele não passa nem da primeira fase, cara Mano, nem da primeira fase tá passando, mano Olha isso E vem do Wild e os caralho, mano Mano, mano Eu já tô ficando com raiva, chat Mano, não dá, viado Mano, nem da primeira fase tá passando, mano Tem que girar na mão mesmo O cara falou aí Tem que girar na mão Gira na mão Cara, eu não vou mais, não Vou mais, não Mano, tem 10 Tem 50k Mano, eu vou no Sugar Rush E vou comprar um bônus de 10 mil aqui, mano Comprar um bônus de 10 mil aqui Vou tentar a boa, mano Calma 10k Comprar um bônus de 10 mil aqui no Sugar Rush Vê se dá bom Vambora Não sei Do nada Eu senti de vir no Sugar Rush, mano Será que é Sugar Rush ou não? Ai, uma forrinha Vamos, forrinha Ajuda nós Ajuda nós Isso dá Rushzinho Tá na hora de uma forra Aqui, aqui pegou Eita, pegou em cima também Aí um Scatter do Neida Nada Nada Falou 2k Mas não vou mais um Nada Vamos Pagou um aqui Boa Vai cair Vai pagar os rostinhos Boa Pagou aqui Será que paga aqui em cima, mano? Pagou aqui em cima Pagou aqui embaixo Pagou Foi tudo agora, mano Tá fluindo, mano Esse bônus aqui tá ficando maneirinho, hein Tem que vir um verdinho aqui Não veio Mas pagou aqui Tem que vir aqui O pirulitinho aqui Não veio Mas tá bom Pagou bem Essa rodada ali Aí agora já vem a rodada E não paga porra nenhuma Será que eu conheço o jogo, mano? Pagou aqui Pagou aqui Pirulitinho aqui Pirulitinho, pirulitinho Boa, pirulitinho 3k, mano Já tá em 4 Será que paga mais algum bagulho Nossa Veio 2, cara Eita Vai apagar o vermelhinho aqui Do Que nice Boa, mano Tá paga Se esse aqui viesse mais rodada Era forra, mano Papo reto Esse aqui Brabo, mano É o mais uma, mano E 10k Vai no tigre Eu acabei de forrar 10k no tigre O Leonan O Leonan só sai O Leonan só tem as caldo tigre mesmo, filho Volta no tigre 20 rodadas de 430 de 500 Volta no tigre Deixa eu ver 20 rodadas de 430 de 500, mano 20 de 430 de 500 Será que essa caldo Do Leonan Não dá certo, mano? Será que essa caldo De otário Ou não, chat? É isso, mano Ela vai apagar o pirulitinho aqui Pagou tudo lá em cima Eita porra Do Neida Eita porra Boa Pagou 5k Apagar aqui Eita, apagou mais Apagou 12 Apagou mais um pouco Apagou 12, mano Nunca vi o Boche jogando na BIT É porque não dá pra entrar É bugado, mano Eu vou mais uma, chat Até a última aqui Eu vou mais uma Porque esse aqui deu bom Eu vou mais uma Vai que deu bom Vamos ver se vai fluir, mano Nada Nossa, mano Que bônus ruim esse, cara Esse aqui foi muito ruim Muito ruim Tá um milagre mesmo Pra salvar esse bônus Gold Party Não, mano Gold Party tá horrível, mano Gold Party Cosmic Cash Tá muito ruim esses jogos aí Mas muito ruim mesmo, mano Muito ruim, cara Boa Apagou muito laranjinha aqui Cara, tá dando bom agora, hein Mano, se paga mais rodada ali Isso aqui ia ser pica Olha isso Eita Boa, caralho Vamos, chat Vamos Deu bom Deu bom Deu bom Confiou As rodadas veio As rodadinhas veio É só continuar apagando as paradinhas, mano Sem roubar minhas rodadas Isso Continua apagando as paradinhas Agora pode ser a forra, mano Agora pode ser que venha a forra Que eu tanto esperei Que isso Que isso Boa Pagou, mas pagou muito pouco ali, mano Nossa, mano Vem mais Vem mais Vem mais um foguete Vem mais um foguete Eita Porra Vem mais um foguete Mais um Mais um Caraca, mano Eita Pagou mais ali Mano Não pagou nem a bete ainda, irmão Que loucura é essa, mano Não, porra Não rouba, não Não rouba, não Que isso, mano Não vai pagar nem a bete De 10k Que isso Tá maluco, mano Com 10 rodadas extras Pagou agora, ó Porra Fuja dessa merda, mano Vou fazer lá Caldo, cara Ele falou que era 20 Vai no tigre 20 20 rodadinhas, né Vamos ver Vamos ver se vai dar bom São 20 Ele falou que era 20 rodadas de 400 E 30 De 500 Vamos lá Botar 10 aqui Vou botar as 30 E vou parar Quando tiver em 10 Vamos ver se vai dar bom Aí, ó Ele é brabo, mano Ele é brabo Esse cara aí é brabo, mano Ele é brabo mesmo Mano, se completar isso aqui É a boa, mano Completa, por favor, mano Que isso, mano Mano, o tigre tá uma sacanagem Veado Olha isso, mano Não chegou nem Não completou nem a metade Do bagulho Porra, que calma, mano A calma foi boa Pegou o bônus Da hora, mas, mano Não completar nem a metade É foda, mano Esse, mano Tá muito roubado, cara Meu Deus Vou botar 500 aqui Botar essas 30 A ver se vai Yeah Nice Nice Yeah Nice Que isso, mano Esse tigre tá muito Mano, o tigre tá foda Ele pagou Ó, pagou mais 10 Isso era isso que eu queria Esses 10 aqui Yeah Ah, mano Aqui mete o pé Só mais um Boa Tá pra desencargo de consciência, mano Bota 100 aqui, mano Será que eu pego outro, mano? Não é possível Que eu consiga pegar, cara Eu peguei um ali Um multiplicadorzão De mil ali Dez mil Será que dava pra pegar outro? Ou é tão difícil assim Se pegar Será boa, hein? Tivemos de quase 100 Ou até os 330k, mano 330k Será que vem? Não vem, não Já pegou um Hoje é foda de pegar outro Buffalo Win Não vou no Buffalo Win, mano Esse jogo aí eu não jogo, mano Horrível de vir bônus, cara Horrível, horrível Jogo muito, muito Mas muito ruim, cara Cara, eu vou tentar Pegar a DJ Boa calma, mano Será que a DJ me pagaria Um bônusinho, mano? Sei lá, cara A DJ pra mim Vai tá igual o dragão Negando tudo Sem querer pagar nada, mano A DJ é da hora, porra Mas Quando ela não quer pagar É sacanagem Vou tentar 30 rodadinhas aqui Ver se pega, mano Opa Opa Olha a DJ fluindo aí, menino Olha a DJ Olha a DJ Bora, DJ, caralho Vambora, DJ Eita porra, DJ Que isso, DJ? De comecinho assim, DJ? Não, mentira, mano Mentira, mano Até a DJ tá de sacanagem, cara Até a DJ é sacanagem, mano Ficou faltando só 10 ali, mano 5 Mano, faltou só uma bola aqui, mano Um globo da... Esse globo ali pra pegar, mano Que isso, eu tô pagando no comecinho, cara Vamos mais trintinho aqui Vamos mais trintinho aqui Ver se vai O outro... Mano No dragão e nesse aqui eu ainda não sei Mas tudo indica que vai ser mesmo a merda, mano Que os dois é difícil de pegar um bônus, mano Nossa, mano Era só pegar um desse aqui, cara Olha aí Se pegasse um globo desse ali Dava bom F Mano, hoje... Hoje... O que salvou a gente hoje Foi aquele 100 mil Que eu ganhei no limbo lá, tá? Porque se não fosse esse 100 mil aí Nossa senhora Nós tava na merda, mano Eu não sei se eu dou uma arriscada no blackjack hoje Ou eu vou dormir com pelo menos 300k hoje E amanhã eu tento recuperar O que vocês acham? Dá o papo 10, meu chat Dá o papo 10 Apagou, nossa Apagou ali ainda Eita, eita Mano, falta só um Falta só um Não é possível que não vai pegar um Umzinho Boa, pegou Porra, bônus chat Bônus Bônus, porra Vambora Pegou bônus aqui, caralho Pegou bônus Bônus é nosso O bônus é nosso Vamos Vai pra vezes 2 Boa, boa Vai limpando Paga algum bagulho Que isso, mano Pagou 20 Pagou 20 Pagou 20 Mas dava pra ter pago mais, né Dá pra ter pago mais Opa, já pagou mais um pouco aqui Opa Eita, porra O bagulho tá frenético aqui, meu chat Eita, porra Vai pagar outro Não é possível Mano, falta um Nossa, falta ainda muito ainda Falta não, falta Nossa, viado Faltou pouquinho, mano Pagou mais 4 e 200 aqui Faltou pouquinho, mano Tá, Mac Mano, 330, cara Eu não tô afim de Blackjack hoje, não Mano, eu prefiro dormir no prejuízo Do que arriscar perder tudo, tá ligado? É É o meu ponto de vista, mano Eu prefiro dormir assim amanhã Tentar dar uma recuperada Porra Vai do raio, mano Eu vou comprar Não vou não, vou não Aqui tá Mac Eu não Eu já fiz tanto jogo hoje Que eu não jogo mais o Pinguim O Pinguim tá muito ruim, mano Prejuízo pouco Prejuízo pouco é lucro Não, amanhã nós tentamos recuperar, mano Deixa eu ver O jogo aqui que tá em alta Espírito, espirão mental O jogo tá em alta aqui, ó Tem bônus não, ele? O que compra bônus nele? Aí ele só pega bônus roletando, mano Ele só pega bônus roletando Então não rola Fortuna e mal, mano Eu vou tentar uma no rato aqui Que o rato não pagou bônus hoje Só pra ir dormir Ver se eu durmo feliz, mano Esse rato O rato não me pagou bônus hoje, mano E aí E aí Ai, mano, tá foda, mano. Agora foi, agora não foi, mano. É só levantar esse potinho aí, cara. É só levantar o potinho aí e fazer a boa e ser feliz. E correr pro abraço. É só correr pro abraço, ratinho. Mano, esse rato é puta, hein, mano. Mano, não dá nada, agora, agora, foi. Nossa, mano, não faz isso não, cara. Ai, 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 mano, mano, ó, 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 pagou, pagou 10. Pagou 10, mano, mas não pagou o bônus, mano. Que isso, rato. Tati, eu vou botar esses, esses 23 mil pra jogo lá no Black Jack, mano. Black Jack ao vivo. Vou tentar colocar pra jogo aqui no Black Jack. Calmou. Black Jack, salão. Deixa eu ver, eu vou colocar essa mulher aqui, mano. Aqui mesmo. Vai ser duas mãozinhas de 10 mil, tá? Bota uma lateralzinha aqui só pra dizer que não foi. Vamos, vamos. Ela já começou pegando só cartinha maravilhosa pra ela, né? Ela já começou pegando as cartinhas maravilhosas pra ela. Um 3. Um 6. Um 22. Pronto, já fiz, já fiz mais 20. Pronto, vamos, vamos mais duas, vamos mais duas aqui, cara. Um 10, um 8, um 6, um 8. Parei nas duas aqui, meu parceiro. Um 15, aquela estourada fatal. Estourou, já fiz mais, já fiz mais, chat. Tá dando um bom, moleque. Já foi duas vitórias. Um 10, outro 10, um 9, outro 10, caralho. Se ela pegar um 10, eu ganho num empate na outra e pego a lateralzinha aqui, hein? Ixi, ganhei empate, ganhei nas duas. E só mais uma, chat, pra nós dormir com 400, hein? Só mais uma pra ir dormir com 400. Só mais uma. Vambora, moça. Vambora. Mãozinha abençoada, você tá hoje, hein? Eita! Parei nas duas. Parei nas duas. Você vai puxar um 10. Você vai puxar um 10. Vai fechar aquele 12. Calma, e agora o 10. Fechou 18. Aí eu me lasquei. Mano, eu vou tentar... Chat, eu vou tentar a dobrada nessa aqui. Ou nós dorme bem, ou nós dorme... E dormir do jeito que nós ia dormir. Dei a dobrada. Um 8, um 5, um 9. Eita, porra. Aqui eu parei, parei. Eu vou parar nas duas, mano. Só não pode ser um 10 lá, cara. Eita, estoura, por favor. Estourou, porra! Porra aí, chat. Vamos dormir bem, caralho. Porra, porra. É ele. Fala dele, porra. Vamos dormir melhor do que nós ia dormir antes. 100 mil a mais. Esses 20 mil, botei pra jogo. Botei bem jogado, meu parceiro. Ai, caralho. Bora, chat. Manda o pico de vocês aí que eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer mais 4inho aí. 4 de 50 aí, pra vocês passarem o final de semana mequisada. Mais 4. Fechou? Fechou? Já fizemos... 8 hoje. 8. Vamos fazer mais 4 pra fechar os 12. Fechou? Manda a chave pico de vocês aí pra gente finalizar da melhor forma possível. Fechou? Vambora? Vai mandando, vai mandando, vai mandando. Eu vou dar uma aumentada aqui, tá? Pra facilitar. Pra vocês poderem enxergar. Tem muita gente que fala, ah, eu não consigo ver, não consigo enxergar isso e aquilo. Deixa eu tirar isso aqui, encerrar enquete, remover. Desfixar. E vambora, vambora. Mais 4, fechou? Muita fé. Vamos ver quem que vai levar. Vai mandando, vai mandando, vai mandando. Vou escolher o primeiro aí da noite. 3, 2, 1. Vou subir, vou clicar. Eu nem vi quem que foi, mas foi isso aqui, ó. Guilherme Alexandre Júnior. Garantiu 50 da sexta-feira. Vai ficar forte, hein? Pronto. Hoje, lembrando que hoje já foram feitos 8, tá? E antes que comece o Chororô... Ah, é fake, é fake. Tem até comprovante aqui, filho. Aqui, ó. Já mostrei. Aqui, ó. Comprovante de hoje. Foi meia-noite que eu fiz uma. Meia-noite. Tá vendo aqui, ó? Tudo de 50ão aqui, ó. 50 pro Bruno. 50 pro Ellison. 50 pro Vitor. E 50 pro Eduardo. Fora os outros 4 que eu não tô conseguindo aqui. Mas foram... Teve mais 4 também que ganharam hoje, fechou? Vambora. Já foi 1. Vamos pra mais 3 aí. Vai mandando, vai mandando, vai mandando. Vai mandando, vai mandando. 3, 2, 1. Vou subir sem ver. Clicar no nome do... Cre... Cre... Crebim. Crebim. Acho que é isso mesmo. Valeu, meu mano. Crebim. Garantiu o seu, seu puto. Boa. Boa, boa. Vai mandando, vai mandando. Manda, manda, manda. Sem pena. Que eu vou subir, vou clicar, hein? 3, 2, 1. Subiu, clicou. Fechou? Bora lá. 3, 2, 1. Subiu, clicou sem ver no nome do Real 7. Boa, boa, meu mano. Real 7. Vai mandando, vai mandando. Manda, 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 manda. É o último. É o último da noite. Quem será que leva? Quem será que vai levar? 3, 2, 1. Subiu, clicou no nome. Era esse aqui, ó. O A Universal Falácio. O nome dessa lenda aí. Pronto, foi mais 4 aí de 50. Amanhã, eu não sei se vocês preferem. Finalizou já o de hoje, foram 12. De 50. Amanhã, vocês preferem de 50 ou de 25? Porque se for pra 25, dá pra fazer mais, né? Dá pra fazer mais. Mas aí a gente se resolve amanhã. Acho que amanhã dá pra fazer uns 10 de 50. Ou 20 de 25. Não sei. Acho que, cara, 20 de 25, o Santos tem mais chance de ganhar. Certo que é metade, né? É aquela metadinha, mas já faz uma boa. Não sei. Mas é isso. Rapaziada, já foi todos os picos. Deixa eu só fazer o... Só apagar aqui. Pra depois não ter... Mano, é 5 minutinhos que tá na conta de vocês. Aí o pessoal, os 4 ganhadores aí, fechou? Daqui a pouco tá na conta. Quem não ganhou, infelizmente, é sorteio. Eu sei que vocês ficam puto doido pra ganhar. Mas enfim, acontece. Uma hora a sorte bate aí, vocês ganham e garante aí. Fechou? Rapaziada, daqui a 5 minutinhos os vencedores tá com o pixinho na conta, tá? Amanhã tem live de novo. Vou fazer umas horinhas... Acho que amanhã eu faço 5 horinhas de live também. Já é? É nóis. Muito obrigado aí pela live de hoje. Beijo no coração de vocês. Amanhã nós já de volta. Vamos tentar subir essa banca pra uns 600, 700 mil amanhã. Fechou? Estamos com 400. Amanhã vamos tentar buscar os 600 a 700k. Fechou? É nóis, rapaziada. Ótima sexta-feira pra geral. Ótimo final de semana. Que Deus abençoe a vida de vocês, da família, de vocês. E é isso, tá? Tudo de bom. Se cuidem, descansem. Que amanhã nós estamos de volta. Beijo no coração. Fui. Até mais tarde. É nóis. 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 É nóis.